Bom dia a todos, dando início às atividades do nosso primeiro encontro presencial, desse curso de Direito de Saneamento, realizado pelo IDP, em parceria com a ESB e também com o apoio da SEMAI, da ABS e da BICOM. Eu, em nome do IDP, agradeço a presença de todos aqui nesse evento. Tem sido uma satisfação para o IDP levar a cabo esse, que é o primeiro curso no país com o perfil amplo, aberto e difuso em termos de expansão pelo sistema de educação à distância nessa matéria. Agradeço a todos que têm colaborado fortemente com o curso e convido, sem maiores delongas, para compor a mesa nesse evento de abertura, inicialmente, o ministro Gilmar Mendes, diretor do IDP. Convido também o doutor Roberto Tavares, presidente da ABS e da COMPESA. Convido ainda a senhora Lisa Marini, que aqui representa o presidente da ABICOM. Convido também a doutora Elisabeth Góes, consultora jurídica da AESB. Passo a palavra à doutora Elisabeth Góes, para uma boa-vinda, registrando o papel fundamental que teve a doutora Elisabeth na idealização e na organização desse curso. doutora Elisabeth e professora Elisabeth, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Eu vou ser breve, só gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dizer que está sendo uma satisfação muito grande ver esse curso realizado, graças ao doutor Roberto, que se empenhou pessoalmente em trazer os alunos, em fomentar com que os presidentes estivessem colocando os seus alunos aqui na pós-graduação. E eu espero que, em breve, a gente possa ter a oportunidade de fazer uma segunda edição desse curso, porque tenho certeza que está sendo muito proveitoso para todos nós, e tenho certeza que vai agregar muito a todos vocês. Muito obrigada, e espero que a gente possa aproveitar o dia com os excelentes palestrantes que terão no dia de hoje. Obrigado, doutora Elisabeth. E passo, então, em seguida, a palavra à senhora Lisa Marini, que aqui representa o presidente da Abicom. Senhora Lisa. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, é importante destacar e parabenizar o IBP por essa iniciativa de realizar, com o apoio da ESB, da Abicom e da SEMAI, de forma pioneira no cenário nacional, esse curso de especialização em direito do saneamento, no modelo de educação à distância, proporcionando assim um maior acesso à informação para todos os profissionais que trabalham direta ou indiretamente, seja no setor público ou no setor privado, em prol da universalização, da clareza jurídica e da eficiência dos serviços de saneamento básico em nosso país. Como sabemos, a necessidade de investimentos para a universalização dos serviços de saneamento básico e os seus efeitos sociais já são amplamente conhecidos. Menos doenças, redução do atraso escolar e respeito à dignidade da pessoa humana ilustram apenas algumas das vantagens sociais em se investir no tratamento de água e esgoto para todos. De acordo com estudos do Instituto Trata Brasil, além dos benefícios sociais proporcionados através do investimento em saneamento básico, há também um retorno garantido do ponto de vista econômico, com reflexo direto em indicadores como geração de empregos e crescimento do PIB. Nesse contexto, no qual serão necessários investimentos de aproximadamente 304 bilhões de reais para universalizar a oferta de água potável e o tratamento do esgoto até o ano de 2033, de acordo com o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, é que a delegação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à iniciativa privada se torna uma importante alternativa, especialmente diante da dificuldade da administração pública em realizar os investimentos diretos na construção da infraestrutura necessária. É certo que um grande passo do ponto de vista legal já foi dado, a partir da edição da Lei nº 11.445, de 2007, o conhecido Marco Regulatório do Saneamento Básico. Contudo, ainda há muito a se fazer, a fim de que a segurança jurídica seja garantida para a realização dos investimentos e para uma operação adequada do sistema de água e esgoto. Os operadores do direito enfrentam muitos desafios em sua atuação no setor de saneamento, além das questões clássicas do direito público. E, seguramente, esse curso de especialização do IDP será uma ferramenta importante na capacitação destes profissionais para um desempenho eficiente do seu trabalho. A ABICOM, conhecedora dos desafios jurídicos para o setor, possui um comitê jurídico bastante atuante que se reúne periodicamente, não só para analisar as questões que são colocadas no dia a dia dos jurídicos corporativos de suas associadas, mas também para apresentarem proposições legislativas, objetivando um mercado cada vez melhor regulado e com maior segurança jurídica. É importante também registrar que, em dezembro do ano passado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sensível a essa questão do saneamento como um direito fundamental, criou sua coordenação de saneamento, com missão de refletir e propor caminhos jurídicos para uma melhor e mais eficiente gestão do saneamento. Assim, para nós, do Comitê Jurídico da ABICOM, é importante poder contar com três dos nossos comitentes, os advogados Guilherme Luna, Luiz Felipe Graziano e Rodrigo Bertuccelli, integrando essa comissão de saneamento do Conselho Federal da OAB e poder contribuir com reflexões e proposições jurídicas para o setor. Por fim, parabenizamos novamente a todos pela iniciativa, agradecemos a oportunidade de estar aqui para essa aula inaugural e colocamos o nosso Comitê Jurídico da ABICOM à disposição de todos, do IDP e dos seus alunos, e desejamos sucesso a todos os participantes. Obrigada. Obrigado, agradeço a senhora Lisa Marini. Passo, então, a palavra para as suas considerações iniciais ao doutor Roberto Tavares, presidente da AESB, fui admoestado aqui, que o chamei agora há pouco, o denominei como presidente da Aves, o presidente da AESB e da Compesse. Doutor Roberto. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor ministro Gilmar Mendes, uma honra tê-lo aqui nessa aula presencial. Cumprimentar a representante da ABICOM, cumprimentar a Elisabeth aqui, a pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes da AESB e também de todas as companhias de saneamento que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer inicialmente a essa parceria que ela foi discutida e gestada durante aproximadamente dois anos, eu acho, para que a gente pudesse ter um produto destinado às empresas de saneamento e aos profissionais que lidam no dia a dia com os desafios de tão importante segmento da infraestrutura nacional. Agradecer também ao AB por ter cedido aqui o espaço e aos nossos parceiros que nos ajudam a viabilizar esse importante curso. A AESB, ela congrega 25 concessionários de saneamento no Brasil, abarcando mais de 70% da população brasileira, com serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário. Sentimos na pele, do dia a dia, o desafio que é fazer as obras, operar e manter os sistemas num país que deixou há muito tempo o seu planejamento estratégico, o seu planejamento tático, deixou de ter a importância que precisa para que o país possa crescer e possa crescer de forma organizada, de forma sustentável. O planejamento urbano tem sido um entrave muito grande para que a gente possa exercer a nossa atividade. A importância do curso, ela se centra na necessidade cada vez maior de termos profissionais qualificados, preparados, para que possamos atender às exigências da sociedade por serviços públicos cada vez mais eficientes. A nossa entidade, ela congrega empresas de natureza pública, mas também empresas de natureza privada, no nosso caso, como concessionária estadual, tem apenas uma. Mas, ou seja, não é o preconceito se a empresa é pública ou privada, se é estadual ou se é municipal. Nós precisamos ter eficiência e procurar qual é o melhor arranjo institucional para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a população, porque a população, ela não está interessada em saber de onde vem o capital, se os recursos das obras são do OGU, do FGTS, são gerados com a própria tarifa, mas ela precisa cada vez mais e exige cada vez mais serviços de qualidade. Nós temos uma preocupação muito grande, senhor ministro, e aproveito para dizer isso em sua presença, porque o senhor participou de uma decisão muito importante e muito ansiada pelo setor, que é a questão das regiões metropolitanas, ou seja, a competência, quem é que tem o poder, como é que se faz os acertos, para que possa haver um ambiente de segurança jurídica e que os investimentos possam ocorrer. Mas nós temos muito mais problemas ainda dentro desse arranjo institucional. A questão, por exemplo, de saúde. Então, o Ministério da Saúde legisla com relação à qualidade da água, buscando parâmetros internacionais, mas sem levar em consideração a realidade das empresas e dos diversos municípios. Ou seja, há definições de parâmetros de qualidade de água, de potabilidade, que são parâmetros de Europa, de água derretida dos glaciares, mas que não têm condições em diversas cidades, e principalmente em uma situação como a que nós estamos enfrentando aqui no país hoje, que é a questão da seca. Eu costumo dizer para os nossos colegas da Sabesp que a melhor coisa que pôde acontecer nesse último ano foi a seca no sistema Cantareira, foi a seca na cidade de São Paulo. Porque trouxe para a maior cidade do país, a mais desenvolvida cidade do país, uma coisa que antes era pensada só para os nordestinos. Ou seja, a questão da seca é dos pobres, coitados que estão lá no Nordeste. Ou seja, a gente vê que a questão é muito mais séria do que simplesmente ter ou não ter renda. Nós temos cidades no norte do país que têm abundância em água e não têm água na torneira, água potável na torneira. Então, a questão não é ter água ou não ter água. A questão é ter um arranjo institucional que permita que os investimentos possam ocorrer, que dê segurança jurídica, não só para os investidores privados, como para os investidores públicos, para que possam fazer os investimentos, operar e manter com regras claras que façam com que a gente consiga prestar realmente um serviço de qualidade. A questão ambiental, nós temos também outros problemas. Nós somos de uma atividade tipicamente despoluidora. As nossas empresas, elas tiram a poluição do meio ambiente e devolvem em condições melhores do que o próprio curso d'água que se encontra. Mas a legislação ambiental é exatamente igual para uma empresa de saneamento, como também para uma termoelétrica, como para uma indústria que é potencialmente poluidora. Então, nós temos que encontrar alternativas para permitir que possamos fazer a nossa atividade. Nós temos visto operações policiais, inclusive, midiáticas, chegando nas companhias de saneamento e prendendo pessoas, como aconteceu em alguns estados, levando a um constrangimento muito grande por problemas de 30 anos atrás, quando a legislação era outra e os sistemas foram construídos em outras condições. A legislação trabalhista também tem afetado bastante a questão, principalmente no aspecto da terceirização, e também a questão da regulação. Nós temos hoje um novo alento com a decisão com relação às regiões metropolitanas, mas temos ainda uma preocupação muito grande com relação a diversos municípios que fazem uma regulação paralela. Então, nós somos regulados hoje, tendo casos até de, no município, ter mais de uma reguladora. Então, ou seja, uma atividade que precisa de economia de escala, uma atividade que precisa de ter uma organização maior, nós temos que estar se debruçando com diversos escritórios de advocacia ou diversas equipes, tendo que estar tratando de problemas de ordens diferentes, em lugares diferentes. Então, eu gostaria de concluir dizendo que o saneamento, ele precisa, de fato, entrar na pauta nacional. Nós não vimos nos movimentos de junho, nos movimentos das ruas, ninguém pedindo com cartaz, pedindo mais saneamento, mais investimento em saneamento. Nós temos aí um desafio de investir mais de 300 bilhões de reais. Não é fácil investir fazendo licitações, não é fácil com a lei atual, não é fácil investir tendo que se submeter a uma burocracia extremamente contraproducente para captar os investimentos. Então, nós precisamos, se nós queremos tirar o país, que tem uma realidade de ter 22 estados com menos de 50% de cobertura e tratamento de esgoto. Então, se nós queremos tirar essa mancha negativa do nosso país e queremos entrar num país que quer se desenvolver, quer ser considerado desenvolvido, nós temos realmente que mexer em todo o arranjo institucional. Eu posso dizer, eu não sou advogado, sou administrador de empresas, sou funcionário de carreira do Estado, vim do Fisco, sou auditor de carreira da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, mas hoje tem uma outra visão de Estado. Nós fazíamos bem o nosso papel de arrecadar e pôr dinheiro no Estado. Hoje, nós temos que fazer bem o nosso papel de gastar bem o dinheiro público e fazer com que ele chegue. E está sendo muito difícil fazer com que ele chegue na ponta, na velocidade que nós precisaríamos ter para que o país não tenha indicadores tão ruins nesse setor. A infraestrutura do saneamento é básica e necessária, primeiro para a saúde pública. E, segundo, para que o país possa dizer que quer se desenvolver. Então, esse é um tema que precisa voltar. Eu costumo dizer que nós não vamos desistir do saneamento, parafraseando o saudoso governador Eduardo Campos, que foi quem nos botou nesse meio há oito anos atrás e que fez uma grande mudança no nosso Estado. Mas nós queremos que essa mudança aconteça em todo o país e, para isso, ou a gente se transforma em militantes do saneamento, em defensores do saneamento, ou então a gente vai ficar resolvendo pequenos pedaços e não vai ter o todo que faz de fato chegar na população. Então, esse curso, ele tem o condão de qualificar melhor os nossos profissionais. Queremos fazer, senhor ministro, uma nova edição no próximo ano, para que mais profissionais das empresas possam ser qualificados e queremos uma associação que não seja só de presidentes e nem seja só de representação. Seja uma associação que presta serviço para todos os colaboradores que atuam e militam na área do saneamento. Muito obrigado. Obrigado, presidente. E passo, então, imediatamente a palavra ao ministro Gilmar Mendes, que falará aqui em nome do IDP. Bom dia a todos. Gostaria de perguntar ao Rodrigo, a Elisabeth, o doutor Roberto Tavares, a doutora Lula Marini, e a todos os senhores, e dizer da nossa satisfação de estar participando desta iniciativa, que é, como já foi aqui amplamente destacado, extremamente importante. De fato, creio que todos aqueles que lidam com a administração pública sabem que nós temos graves déficits de gestão e também temos essas incongruências decorrentes do sistema multifacetado que nós engendramos. A própria referência ao acórdão, que foi objeto de decisão do Supremo, dá um pouco a ideia dessa complexidade. Ainda no mês passado, nós tivemos aqui em Brasília a visita de alguns professores alemães, falaram num seminário que nós realizamos até aqui na Ordem dos Advogados, sobre federalismo e federalismo fiscal. E conversávamos com eles sobre essas questões e o modo, inclusive, de organização de entidades na Alemanha, que, além dos municípios, tem também instituições de um nível superior, a ideia dos chamados círculos, que inspiraram-nos um pouco na discussão sobre as regiões metropolitanas, e que são entidades extremamente necessárias para um novo, como já foi dito também aqui pelo doutor Roberto Tavares, um novo arranjo institucional, definir quem é competente e em que nível para prestar determinados serviços, sempre com o objetivo de obter serviços de qualidade. Nós temos no texto constitucional a ideia das regiões metropolitanas e também das micro-regiões, mas talvez tenhamos até carência de aprimoramento, talvez uma regulação no próprio plano com legislação federal, em suma, talvez devêssemos discutir isso, tendo em vista a complexidade dos serviços que são prestados. Acho que, no caso do saneamento, isso fica bastante evidente. A dificuldade que se tem de fazer um compartilhamento muito preciso, dizer, ah, esse é um serviço meramente local, a necessidade de que se faça a integração, tendo em vista a complexidade da atividade, apanha água em algum lugar, às vezes até fora do Estado, processa em outro, e é muito difícil tipificar esse trabalho, toda essa complexa atividade, como integrante do serviço de um único município. Certamente também temos aí o problema, como já foi mencionado aqui pelo doutor Roberto Tavares, a propósito da questão regulatória, que é objeto hoje de ampla preocupação, e temos também impugnações no próprio Supremo Tribunal Federal. A delicadeza dessa atividade e as visões, às vezes, um tanto quanto compartimentadas, que acabam por gerar distorções. Eu ainda, acho que na semana passada, falava em São Paulo sobre o problema de gestão no âmbito do judiciário, e me lembrava de um caso recente de uma portaria de órgão regulatório do Ministério das Comunicações, que fixava um prazo para as empresas de radiodifusão, para propiciarem benefícios para pessoas que têm deficiências, e que seria algo chamado de uma autodescrição. E veio uma portaria que não poderia ser cumprida, diziam que exigiam um tal aparato técnico que não seria atendido. Então, certamente, gestões feitas pelo próprio setor, fizeram com que o setor, o Ministério, prorrogasse os prazos que estavam estabelecidos. E aí veio o Ministério Público, que judicializou uma questão, colocou uma questão, dizendo, não, essa nova portaria que prorroga o prazo, ela é inválida, temos que ficar com a antiga, que naquela altura já tinha os prazos vencidos. E isso acabou sendo contemplado, aceito pelo Judiciário. Então, eles não tiveram outra alternativa, as instituições de radiodifusão, se não levaram ao Supremo uma ADPF. Vejam pequenas incongruências nessa questão regulatória. E se subsistisse a decisão judicial com o trânsito em julgado? Certamente a decisão seria descumprida. Ah, eles estão descumprindo a legislação. Mas, diante do quadro fático narrado, apresentado, seria descumprido e ponto. Por quê? Porque a ordem que se tinha dado, e que se verificava impossível, era a ordem de mandar um paraplégico andar. Então, aqui nós temos mais esse componente. Muitas vezes, a atuação do próprio Ministério Público, às vezes com as suas recomendações, e depois com a possível judicialização. Hoje eu estou, sabem vocês, senhores, no eleitoral, e vejo o manejo de ações de improbidade e os efeitos que causam na ineligibilidade. Então, claro, até pouco tempo se criticava as recomendações do Ministério Público, quando eram dadas aos gestores, mas daqui a pouco elas se convolam em ações de improbidade, e daqui a pouco pode levar a uma ineligibilidade. Logo, o gestor não estará tão livre assim para refutar recomendações que, às vezes, talvez não estejam pautadas por todo o baldrame, toda a substância técnica. Então, de modo que eu acho extremamente importante que nós estejamos abertos a discutir questões importantes dos segmentos, dos setores, num caso específico sobre a questão de saneamento, mas que também nós conseguimos fazer essa interface. O país tem hoje uma grave crise de gestão, isso é notório, mas tem também uma grave crise de governança. É notório isso. Nós precisamos, de fato, definir qual é o papel do município, qual é o papel do Estado. Por isso que, em função desse seminário que nós realizamos aqui, nós estamos criando também no IDP um grupo de, estamos chamando assim, de estudos sobre questões federativas. E queremos fazer, inclusive, um observatório das questões federativas, para que, de fato, discutamos nos seus mais diversos aspectos. Tanto a questão de distribuição de recursos, da divisão de competências legislativas, de também atribuições administrativas dos órgãos e novos arranjos institucionais. que força devem se dar às regiões metropolitanas? Como elas devem ser articuladas? Quais são as suas competências? E, claro, como isso afeta os serviços. E eu acho que seria extremamente bem-vinda a participação também do setor de saneamento nesse tipo de debate. No mais, eu desejo que os senhores tenham aí um profícuo encontro e que seja extremamente proveitoso e que nós continuemos a trabalhar nessa parceria. Muito obrigado. Agradecendo as palavras do ministro Gilmar Mendes, eu registro brevemente, só para concluir esse painel de abertura, o meu agradecimento pessoal a todos que aqui puderam comparecer, o meu agradecimento muito especial aos professores Márcio e Ório, Frederico de Antalha e... Perdão, Fabiano de Antalha. Ao longo de todos os meses, eu fiz várias vezes essa atrapalhação. E Frederico Turola. Para o debate que, como o ministro Gilmar já antecipou, hoje se dará em torno do tema da regulação, registro aqui, acho importante esse registro, da importância que teve a posição, a vontade, a indicação do ministro Gilmar, junto à direção do IDP, para que esse curso se viabilizasse. Sou testemunha pessoal disso, e isso deve ser registrado. E deixar também ressaltado, nessa primeira oportunidade que temos aí de nos falar pessoalmente, da preocupação que o curso tem, muitas vezes, pelo menos de início, não bem compreendida por alguns, de apresentar sempre o ponto e o contraponto. Ou seja, o curso, de forma alguma, se propõe a ser apenas um reforço ao discurso que talvez todos estejam acostumados a ouvir no setor, nas suas empresas, nas suas áreas. O curso expressamente, e aí tomo de novo essa frase que o ministro Gilmar acabou de se referir, o curso expressamente busca apresentar visões diferentes daquelas às quais, muitas vezes, vocês estão acostumados, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de formação, no seu ambiente de debate, por acreditarmos, seria esse o papel do IDP, seria esse o papel do curso, de, no confronto dessas visões compartimentadas, ajudar a todos a construir uma melhor visão conjunta do problema, da situação, das suas variáveis. Com essas palavras, eu dou por encerrado esse breve painel de abertura, e, sem qualquer intervalo, já convido, agradeço imensamente a presença do ministro Gilmar Mendes, do doutor Roberto Tavares, da doutora Elisa Marini, da doutora Elisabeth Góes, que aqui eu peço que permaneça na mesa, para presidir o próximo painel, e convido o professor Márcio Iório Aranha para a sua exposição inicial, e convido também, para compor a mesa, os professores Fabiano Jantalha e Frederico Turola. Professor Márcio Iório, a quem eu tive o prazer de ser aluna, vai dar essa introdução, como vocês podem ver, do programa que está dentro da pasta de vocês, sobre o assunto, e que, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Eu peço que vocês abram as mentes para tudo que vocês estão acostumados a ouvir sobre o tema regulação, porque eu tenho certeza de que vocês vão ter verdadeiramente uma aula hoje com esses três grandes mestres e doutores que estão aqui presentes. Por favor, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, doutora Elisabeth. É um prazer estar ao lado dos colegas. É uma honra estar aqui presente, especialmente num curso que inaugura essa temática de regulação de saneamento. é uma das temáticas mais importantes. Infelizmente, nós não temos uma linha específica dela na UNB. Espero que, em Brasília, nós consigamos fazer essa interação entre as instituições de ensino superior. Me foi pedido que falasse sobre origem, objetivos e modelos de regulação. Ou seja, o mundo da regulação em uma hora e em 15 minutos, o que é pouco tempo, mas eu consegui aqui mais 15 minutos de lambuja na antecipação das falas anteriores. De forma que, como é um tema muito amplo, eu vou pontuar aquilo que me parece ser o mais relevante para uma primeira abordagem e deixo uma fonte bibliográfica que a semelhança do aluno que é pego fazendo o plágio na dissertação final de curso e tudo mais, ele responde. Bom, mas eu tive que copiar porque o autor pensa como eu, escreve melhor que eu, porque que eu não posso copiar. mas eu tenho a vantagem nesse caso de eu ser o autor do livro, de forma que eu deixo apenas uma referência para que possa aprofundar aquilo que eu possa não ser possível passar oralmente aqui. E eu gostaria de iniciar com uma fala do Woodrow Wilson, que, como o senhor sabe, é um presidente norte-americano, que participou desse início da instituição das agências reguladoras nos Estados Unidos. O processo nos Estados Unidos de estabilização das agências reguladoras foi um processo demorado, não foi do dia para a noite, como a literatura do setor faz parecer, e até hoje ela é tensa, ela não é uma relação tão tranquila quanto a literatura faz parecer, principalmente a literatura de introdução das agências reguladoras no modelo brasileiro. apenas uma lembrança de que essas agências reguladoras, mesmo lá, elas se apoiaram muito num conceito que era o de autonomia autárquica que veio da autarquia com CH da Itália, que foi o mesmo modelo que nós apropriamos no modelo brasileiro quando criamos o modelo autárquico brasileiro, de forma que nós não somos tão distantes assim desse sistema regulatório que é do modelo anglo-americano, no que diz respeito à introdução de entes autônomos responsáveis pela organização, pela regulação de um setor. E o Woodrow Wilson, ele costumava dizer que ele tinha um verdadeiro pavor de indicar advogados para as agências reguladoras norte-americanas. e o pavor dele era de que o advogado, quando chegava lá, ele transformava tudo aquilo que era ordem de regulação prevista dentro do setor em vedações. Então, ele interpretava contrariamente aquilo que o legislador vinha tentando implementar, e isso é uma fala de 1916. É só para terem uma ideia do percentual, da importância que já tiveram juristas no sistema regulatório norte-americano. Esse é um estudo da década de 70. E até 1969, quando essas agências realmente se estruturaram, vocês têm em torno, não menos de 50%, e chegando a 82% de conselheiros ou diretores dessas agências sendo da área jurídica. depois disso é que essas agências começaram a ter maior presença de economistas, administradores com movimento de Estado Administrativo que se iniciou no início do século XX e se concretizou com mais força nos meados do século XX e assim por diante. Mas a ideia de que a análise jurídica, a perspectiva jurídica, aquela que informa as agências reguladoras e a regulação, mesmo no país, de onde se pretende importar esse modelo, é muito forte. E, seguindo, então, na nossa linha, eu quis dar essa primeira aproximação do que significa a presença do direito na conformação das agências reguladoras e lembrando-se que a biografia dos diretores certamente influencia muito na composição, na conformação dessas instituições, dá para perceber que até o momento em que essas agências se estabilizaram efetivamente nos Estados Unidos, elas tiveram uma grande influência de teorias jurídicas regulatórias, não teorias econômicas regulatórias, como fazem parecer a literatura, como faz parecer a literatura que hoje é trazida para o Brasil. É claro que as teorias econômicas se pronunciaram muito de lá para cá e fizeram com que essas instituições regulatórias pareçam hoje serem produtos de disposições econômicas, mas toda a concretização institucional dessas estruturas regulatórias veio basicamente de concepções jurídicas e o meu esforço aqui na origem, na abordagem da origem dessas, da regulação, será em evidenciar quais são os elementos jurídicos que compõem e que conformam a estrutura regulatória. Quando se pergunta sobre a origem da agência reguladora, nós temos que começar pelo princípio. E, infelizmente, o princípio da regulação é muito antigo. Eu não chegarei a falar desses aspectos religiosos. Nós vamos partir de algo um pouco mais antigo. Um conceito que é muito utilizado na nossa literatura jurídica é o conceito de autopoieses. Muito pouco compreendido também, mas muito utilizado. E, basicamente, significa a autogeração, a autocriação, a autoconstrução de determinados seres. é o princípio que foi utilizado, ou é a teoria que foi utilizada, por exemplo, por Nicholas Luhmann, quando introduziu a chamada teoria dos sistemas para o ambiente jurídico. Então, quando nós tratamos da teoria da constituição de hoje em dia, com base na teoria dos sistemas, e dizemos que a relação que existe entre a constituição e o Estado é uma relação de acoplamento estrutural entre um e o outro, de forma que, hoje em dia, não é o Estado que cria o direito, e sim o direito é que cria o Estado, e esse é o nosso constitucionalismo moderno, nós estamos pautados numa principiologia, numa conceituação que vem dessa autopoieses. E a autopoieses foi criada, o termo foi formulado por dois biólogos chilenos, o Maturana e o Francisco Varela, e esses biólogos chilenos da década de 70, estudando as células, cunharam essa terminologia de que as células são sistemas autônomos que contêm em si mesmas as regras e os códigos para sua autorreprodução. E o que acontece com a célula não é que ela absorva o mundo exterior e se reproduz de acordo com o que o mundo exterior diga, e sim o contrário, ela entra em contato com o mundo exterior e nesse contato, ela utilizando-se dos códigos já existentes dentro de si, genéticos, ela se reproduz de acordo com aquilo que já estava previsto dentro dela. Essa concepção de autopoieses, como eu disse, influenciou a teoria dos sistemas, que foi a teoria do Luhmann, principalmente, de lá, Toib, o professor Gilmar Mendes, eu falo professor porque foi o meu orientador também, então, nós temos uma relação acadêmica, mas, o ministro Gilmar Mendes, quando ele comentou o aspecto dos alemães aqui, essa teoria alemã, também do lado da teoria dos sistemas, influenciou muito a nossa teorização aqui constitucional. E o Nicholas Luhmann, apropriando-se dessa concepção de autopoieses, dessa concepção biológica de autopoieses, introduziu isso dentro da teoria dos sistemas sociais e passou a considerar o direito como um subsistema social em que tem códigos internos a ele e que tem códigos próprios que interpretam o mundo exterior e a qualquer impulso ou influência desse mundo exterior é reinterpretado por esse código e trazendo de dentro dele um resultado que será uma decisão do Supremo, será uma decisão judicial qualquer, uma interpretação jurídica, uma normatização e assim por diante. Então, quando se fala em direito como nós o entendemos hoje, essa concepção de que um sistema ele não está isolado do mundo, mas ao mesmo tempo ele não absorve nada de fora desse seu mundo e sim traduz o mundo exterior a ele segundo os seus códigos internos, é algo que vem dessa concepção de autopoieses e de teoria dos sistemas. E por aí já se chega a algumas conclusões sobre o que significa, de onde surge essa regulação que nós estudamos hoje. porque a regulação ela se dá por regras próprias ao sistema jurídico que informa o ambiente regulado. Eu tenho um ambiente que é um ambiente regulado e eu tenho um ambiente regulatório que se pronuncia sobre o ambiente regulado. Sob um ponto de vista de teoria dos sistemas nós temos, portanto, dois subsistemas. Um subsistema regulado e um subsistema que é o regulatório. E cada um deles tem um código próprio de conduta. Quando a fala do presidente da AESB aborda as questões que são as questões fundamentais do setor ele está, em outras palavras, tentando convencer o ministro do Supremo que trabalha num outro sistema de códigos no código jurídico do setor que é importante que esse código jurídico reconheça e funcione segundo a compreensão de outro código que é o código de como o sistema de saneamento efetivamente funciona. Como que as empresas realmente são impulsionadas como que elas são bloqueadas como que as suas as suas vontades são impedidas ou auxiliadas pelos códigos jurídicos correspondentes. Então há sempre uma relação entre essas duas esses dois códigos de existência do ambiente regulado do saneamento com o ambiente regulatório de saneamento. E por aí nós acabamos definindo a regulação como uma forma de coerência sistêmica. Então quando se define a origem regulatória como dar coerência sistêmica o que está se querendo dizer é isso. Estou querendo evidenciar que a regulação ela busca essa interação entre dois sistemas que tem códigos bem diferentes uns dos outros. O direito tem códigos estruturais de princípios jurídicos que não levaram em conta os ambientes de saneamento quando foram construídos. Normalmente o legislador o juiz que aplica a legislação o membro do Ministério Público tem pouquíssimo conhecimento das áreas que ele regulará em que ele atuará. O órgão regulador não. O órgão regulador se pressupõe que ele tem um conhecimento técnico do setor. Mas não necessariamente ele conhece todo o código interno da estrutura regulada porque ele pode ter vindo de um outro ambiente que é o ambiente de formação da burocracia estatal que tem um outro código que não mesmo dos nossos. Então eu quis trazer essa questão da origem da regulação como autopoieses porque esse conceito que é um conceito biológico de como que nós seres humanos acabamos funcionando pelo menos as nossas células funcionam que foi apropriado por uma teoria dos sistemas teoria dos sistemas estas que foi que influenciou muito a teoria constitucional e como que nós vemos a relação do direito com o Estado hoje em dia ela explica a concepção regulatória de que regular por exemplo não é tentar se substituir ao regulado não é tentar tomar as decisões que são empresariais daquele ambiente regulado e sim tentar decodificar esses códigos do ambiente regulado para dentro do seu código regulatório que é o código do órgão regulador se não há uma compreensão disso é muito difícil discutir a origem da regulação porque nós estaremos muito mais do lado da preferência preferimos que a regulação seja uma regulação responsiva é um nome muito utilizado hoje em dia regulação responsiva que vem das teorias penais direito penal Brightway e outros autores que trabalham muito com a regulação não de um setor econômico mas sim do comportamento humano como que eu faço com que o apenado realmente se ressocialize ou deixe de praticar um crime é uma das fontes das teorias regulatórias de hoje em dia que diz que a regulação deve levar em conta deve promover atos regulatórios que sejam reconhecidos pelo ambiente regulado no caso pelo ser que está sendo apenado como adequados à sua reconformação de conduta então se ele reconforma a sua conduta ele se sente premiado por uma regulação que é responsiva à sua mudança de comportamento isso que é regulação responsiva os autores em geral complicam muito mais do que isso mas é essa é a concepção central e é uma das teorias regulatórias que informa o direito regulatório de hoje com o qual nós estamos trabalhando isso é uma opção regulatória ou é da própria natureza da regulação e o que eu estou tentando comprovar aqui nessa primeira abordagem da origem da regulação é de que é da natureza da regulação essa interação entre dois sistemas em que um sistema não pretende se substituir ao outro sistema não é um sistema que pretende já estabelecer quais são todas as consequências jurídicas e todos os incentivos e todas as opções contratuais por exemplo do ambiente regulado a regulação não é simplesmente um código civil que se estabiliza no mundo por 100 anos e pretende ser suficiente para reger as nossas relações privadas contratuais e nunca foi suficiente tanto que tivemos diversas legislações específicas sobre diversos tipos contratuais e o código civil permaneceu como um grande acompanhado de princípios contratuais de propriedade e assim por diante bom para que nós cheguemos então a um terceiro item da origem da regulação então o primeiro item foi a autopoieses o segundo item foi a teoria dos sistemas o terceiro item é hermenêutica me comentaram que a maior parte dos senhores é da área jurídica tem alguns que não que não são vocês podem se identificar bastante gente então é um público interdisciplinar que é o melhor dos públicos para um curso como esse porque o jurista sozinho não faz muita coisa ele reforça os argumentos entre si daí nós saímos plenamente conscientes de que estamos errados mas o ponto é que é muito importante ter essa visão interdisciplinar para que venha a visão de outras áreas e logo em seguida a abordagem da origem eu passarei para a abordagem dos objetivos que começa com a origem interdisciplinar também da concepção do estado administrativo a primeira fala já começou com uma origem interdisciplinar claro imagino que a maior parte dos que não são do direito não sejam biólogos mas podem ter pessoas aqui da administração que se identificarão com a próxima origem mas esse aqui é o terceiro ponto de origem da regulação e a hermenêutica ela é pouco compreendida inclusive por quem faz cursos de direito hoje em dia acho que é muito mais comum nós fazermos cursos de direito em que a matéria de hermenêutica quando existe normalmente não existe no currículo tradicional mas quando a matéria de hermenêutica existe ela está agregada na matéria de teoria da constituição e normalmente se trata de Gadamer que é um autor da chamada hermenêutica filosófica para frente e que é um crítico da chamada hermenêutica prescritiva que surgiu com um teórico da linguagem Humboldt que foi um dos inauguradores junto com Goethe da Universidade de Berlim era um teórico da linguagem era um linguista e ele fazia viagens a oceania para estudar as línguas oceânicas que é uma multiplicidade de línguas por várias razões mas o ponto central é que ele desenvolve uma teoria linguística que depois é apropriada por Wittgenstein e outros autores que são da teoria linguística e que nós do direito só passamos muito ao largo deles mas lembramos dos nomes de que quando nós nos comunicamos quando eu falo nenhum dos senhores aqui absorve a minha fala porque a minha fala ela não tem como entrar na cabeça de ninguém ela impacta no ar o ar gera ondas mecânicas que chegam nos nossos ouvidos produzem um impacto nos nossos tímpanos os tímpanos traduzem isso em ondas eletroquímicas e o nosso cérebro faz alguma coisa milagrosa que nos faz na maior parte das vezes que nos entendamos mas isso não quer dizer que não há nenhuma comprovação científica de que a palavra que eu estou dizendo aqui tenha o mesmo significado para cada um dos senhores e certamente não tem essa foi a origem da hermenêutica porque o que a hermenêutica diz é o seguinte que eu não compreendo nada daquilo que eu já não tenha compreendido em mim já não tenha dentro de mim porque como eu não absorvo a fala ela não tem como entrar na minha cabeça eu reproduzo o significado da fala com os conceitos que eu já tenho então eu não tenho como absorver conceitos de terceiros eu tenho como reproduzir essas essas falas em interações conceituais e daí crio o meu mundo mas é meu não é o mesmo de cada um dos senhores aqui então a hermenêutica inicialmente era parte desse pressuposto existem diversos autores que tratarão disso e daí existem cursos e cursos só sobre hermenêutica o jurista sai da academia como aquele que entende de hermenêutica ele praticamente faz nem um semestre de hermenêutica mas ele ele acredita piamente que entende de hermenêutica eu comentei do Gadamer porque o Gadamer refuta uma parte da hermenêutica pretérita e pouca gente conhece entende o que significa hermenêutica filosófica e daquilo que compreende de hermenêutica filosófica é impulsionado a esquecer tudo que conhece de hermenêutica prescritiva então a minha proposta aqui é um pouco abusiva porque ela propõe o seguinte vamos olhar para a hermenêutica prescritiva porque ela é hermenêutica que é hermenêutica dos sistemas é hermenêutica da teoria dos sistemas da autopoiesia é hermenêutica que explica tudo isso quando a hermenêutica do Humboldt quando o Humboldt dizia que a linguagem não é absorvida então ela não é absorvida porque eu não tenho como absorvê-la o que ele dizia em outras palavras é que dentro da minha cabeça já existe um conjunto de códigos que quando eu ouço uma palavra uma língua que eu entenda claro e por isso o linguista é tão preocupado com isso quando eu ouço essa palavra esses códigos são movimentados de forma que eles fazem um sentido e esse sentido é criado dentro de mim em outras palavras ele está falando mais ou menos a mesma coisa da autopoiesis que nós acabamos de ver de que dentro de uma célula já existe um conjunto de códigos genéticos dentro do direito já existe um conjunto de códigos jurídicos e quando esse mundo é impressionado como uma bolha por um impacto exterior no nosso tímpano no nosso mundo interno nós recriamos esses códigos refazemos as conexões e geramos um significado para isso e a proposta que eu tenho aqui é de que nós comecemos a estudar e a compreender a regulação como um processo hermenêutico ou seja quando um órgão regulador regula quando um ente regulador regula o que ele faz é aquilo que é possível fazer dentro de uma teoria de sistemas ele tenta influenciar o outro sistema mas a única forma de influenciar o outro sistema não é injetando nada lá dentro porque isso é impossível sob o ponto de vista hermenêutico o que eu posso fazer é compreender o código externo aproximando os meus códigos internos do código que está sendo compreendido e é nessa aproximação que ocorre efetivamente uma regulação então regulação efetiva é aquela que é hermenêutica que é uma regulação que compreende o código do ambiente regulado e por isso hoje se exigir que o regulador seja um regulador com conhecimento técnico sem essa compreensão como que nós vamos justificar que exista a figura do regulador a carreira regulatória a carreira de regulação ela tem que responder a alguma justificativa só o fato de ser necessário que a pessoa compreenda da matéria não é uma justificativa suficiente é necessário mais do que isso é necessário que aquela pessoa que seja o regulador tenha conhecimento técnico da área regulada porque o conhecimento técnico significa que ele conhecerá o código da área regulada e ao conhecer o código da área regulada ele pode movimentar o seu código interno jurídico normalmente econômico com algumas as equações econômicas regulatórias e assim por diante mas principalmente jurídico de produção normativa de administração do setor de forma que haja uma interação entre esses dois sistemas e essa é uma primeira proposta da origem da regulação a regulação se origina no momento em que nós reconhecemos que para regular um setor não basta um congresso nacional pessoas que estão lá sem necessário conhecimento técnico do código que será regulado é claro que alguns dos membros do congresso terão conhecimento técnico mas essa não é a sua função o congresso é um ambiente de leigos essa é a definição jurídica de congresso tanto que nós ao votarmos não exigimos nada de conhecimento técnico daqueles que são votados o nosso princípio democrático não é regulatório o princípio regulatório ele se impõe dentro das autarquias das estruturas ministeriais secretarias e secretarias municipais e estaduais exatamente porque se reconhece que há necessidade de um conhecimento do código do sistema que será regulado saneamento telecomunicações energia petróleo e assim por diante para que aquele código seja compreendido e que exista uma relação hermenêutica entre o órgão regulador e aquele que está sendo regulado como o órgão regulador precisa compreender o código do regulado há uma influência muito forte do regulado sobre o regulador também se ele entender esse aspecto hermenêutico que faz com que ele não possa da forma contrária como não pode o regulador influenciar diretamente substituindo as opções empresariais do regulado o regulado não pode também imaginar que ele vai substituir as opções regulatórias do regulador porque o poder regulatório está nas mãos do regulador então é essa compreensão dos dois sistemas como sistemas autônomos e da regulação como uma decodificação e atualização constante da forma de se regular que faz com que se origine a regulação como nós a compreendemos hoje essa é uma proposta de origem de regulação e eu acredito que em pouco tempo menos de meia hora nós chegamos nisso e eu sou obrigado a passar para o item seguinte que é dos não dos modelos mas dos objetivos da regulação então nós passamos pela parte da origem da regulação eu poderia ter falado da origem da regulação como sendo as agências reguladoras norte-americanas seria uma falácia por quê? por força dessa origem comum as próprias agências norte-americanas se originaram de concepções que vem do direito continental europeu tradicionalmente também apropriado pela nossa literatura de entes autônomos da administração pública mas para piorar eles têm uma uma origem que é uma origem de separação de poderes bem distintas a agência norte-americana é independente do poder executivo algo que não cabe dentro da nossa concepção de agência reguladora aqui ela não é independente do poder executivo é um órgão dele ou um ente dele ela é funcionalmente autônoma já é outro aspecto que pode ser bem explicado pela teoria dos sistemas pela compreensão da regulação como um processo hermenêutico bom mas até aí não ficou claro o que é regulação o que foi dito até agora é qual é a origem dela dizer como que ela se conforma hoje e portanto como que eu identifico o que é regulação do que não é regulação eu preciso identificar quais são os objetivos dessa regulação e um dos principais objetivos da regulação que costuma ser muito festejado principalmente sob o argumento do chamado estado subsidiário é o de que a regulação visa a projeção do mercado ou seja o melhor funcionamento o azeitamento do mercado regulado então se é um mercado saneamento então tem que melhorar a competição e as regras concorrenciais dentro desse mercado e permitir que os agentes privados funcionem ou públicos em concorrência até uma decisão do Supremo que se aplica a isso imagino que vão discutir a questão da EBC da empresa brasileira de correios telégrafos e assim por diante que lida com isso serviços públicos que são submetidos a concorrência e serviços públicos que são em regime que existem em regime de privilégio constitucional eu defenderia que o saneamento está em privilégio constitucional mas isso é uma questão que pode ser levada pode ser discutida daí daí para frente mas é muito comum de falar isso de que a função da regulação o objetivo dela é valorizar a concorrência fazer com que aquele mercado funcione bem então se ele funcionar bem a regulação é uma regulação de sucesso se ele não funcionar bem se não tiver mais concorrentes ela será um fracasso como se aplica isso ao saneamento mas não vamos ficar muito no saneamento vamos para uma outra área muito próxima do saneamento que é a saúde como que eu posso justificar que a regulação de saúde seja uma regulação voltada a projeção a promoção do mercado seria um ilógico isso porque para começar só um histórico bem que é conhecido por alguns de porque que hoje em dia hemoderivados sangue órgãos humanos estão fora do comércio pela nossa constituição se eles estão fora do comércio não existe mercado isso aí é o princípio eu posso ter um mercado paralelo que é o que existe hoje ou seja mercado paralelo não é um mercado de hemoderivados e órgãos humanos é um mercado de acondicionamento de industrialização dos órgãos humanos para fins de transplante para fins de outros tipos de atividades então isso pelo serviço de acondicionamento eu posso vender o serviço eu não posso vender o plasma humano ou órgão humano mas eu posso vender o serviço de formal e formalização que se faz para fins de estudos científicos e assim por diante então existe o mercado de venda de serviços de acondicionamento mas não existe o mercado de órgãos humanos porque esse é proibido no Brasil vocês saberiam me dizer em quais países esse mercado é autorizado só um o Irã ou seja não é um bom exemplo para se dizer que nós devemos seguir embora nossa política externa às vezes caminhe em sentidos estranhos mas sem querer politizar essa palestra especialmente em época eleitoral vou perder a minha função mas a ideia é a seguinte nenhum país do mundo autoriza comercialização de órgãos humanos e um um fígado custa milhares de dólares custa mais de 250 mil dólares um fígado não é o fígado que custa é a embalagem mas ela acaba substituindo o valor comercial do fígado então um ser humano ele custa pelo mercado mais de 1 milhão e 400 mil dólares é algo a se pensar tanto é que já houve pessoas tentando criar um mercado de venda de seres humanos não de escravidão estou falando de mercado de venda de partes mesmo do ser humano e isso gerou casos penais do direito penal em inglês do século XVII e século XVIII que ficaram muito famosos inclusive detectando formas menos ofensivas ao corpo humano de matá-lo então o que se fazia sequestrava uma pessoa e colocava um peso em cima dela um peso não para esmagar o suficiente para esmagá-lo mas o suficiente para que os órgãos humanos comecem a falir e quando eles entram em falência todos eles estão preservados porque se atira na pessoa algum órgão vai ser perdido então é uma questão muito econômica comercial de mercado ou seja você eficientemente consegue tirar daquele produto o máximo que ele pode dar e por força disso é que se começou a proibir a comercialização de órgãos humanos e plasmas e substâncias humanas e hoje em dia todos os países do mundo proíbem isso então não existe o mercado de órgãos humanos o que justifica então a regulação nesse mercado que são super regulados todo o país do mundo civilizado regula no mínimo isso mas muito mais do que isso saúde humana etc ele regula não para preservar o mercado é exatamente aquilo que ele não pode fazer então ele regula para preservar princípios constitucionais direitos fundamentais regula para preservar aquilo que justifica o estado constitucional moderno que é o conjunto de princípios jurídicos fundamentais basicamente direitos fundamentais do ser humano esse daqui é um exemplo de como que nós hoje tratamos do mercado como um mercado de direito na mesma fórmula que falamos do estado de direito que é um estado que não está mais gerando direito e sim se submete ao direito o mercado não gera direito o mercado se submete ao direito e essa é a nossa teoria constitucional nenhum outro elemento institucional na nossa teoria constitucional moderna se sobrepõe à constituição de forma que dizer que o objetivo da regulação é preservar o mercado significaria inverter a fórmula da teoria da constituição e dizer que não são os direitos fundamentais que guiam as nossas ações de poder e sim um ser difícil de se identificar chamado mercado que atua de formas diferentes e que tem alguns princípios jurídicos que aí eles se aplicam como por exemplo da vedação de tratamento diferenciado lá do artigo 170 da constituição concorrência livre iniciativa e assim por diante com isso eu não estou querendo dizer que regular não deve privilegiar mercado pelo contrário a nossa constituição é uma constituição capitalista que prevê proteção de livre iniciativa não há nenhum problema quanto a isso o que eu estou querendo dizer é que o objetivo da regulação não pode ser e não é em vários casos isso é evidenciado não é a preservação do mercado pode ser um dos sub-objetivos de um determinado setor regulado eu por exemplo estudo muito telecomunicações eu sei que um dos objetivos da telecomunicação especificamente do ponto de vista legal é a concorrência poderia não ser como não é por exemplo na rádio difusão que é uma das manifestações das telecomunicações aproveitando a fala do ministro é uma a rádio difusão o objetivo dela principal não é que eu tenha o melhor serviço pelo menor preço ela é gratuita como é que eu vou criar uma concorrência nesse sentido o máximo que eu posso exigir é melhor de serviço então o que a rádio difusão faz é em troca de receber um bem público valiosíssimo que é o espectro de radiofrequência que é valiosíssimo e é um bem público é propriedade pública ele recebe esse bem em troca de cumprir diversos princípios constitucionais de diversidade da informação de notícia notícia de dar notícia para a população elas são obrigadas a ter jornais os jornais não estão lá porque dão lucro em regras uma empresa dessas ganha muito mais com um programa de variedades para não ofender um programa de variedades do que com uma notícia com um jornal de notícias que custa muito caro então os princípios que regem a regulação não são não se resumem pelo menos a concepção de mercado a concepção de mercado será um dos princípios subprincípios regulatórios mas ela irá junto com diversos outros o que realmente define o que é regular qual é o objetivo de regular é a proteção de direitos fundamentais dentre eles livre iniciativa que impõe que pode gerar mercado mas nem sempre haverá esse mercado lá como por exemplo a área de saúde especificamente venda de órgãos humanos evidencia um outro aspecto que é muito importante para a questão deixa eu só controlar meu tempo aqui até as 10h45 então tem bastante tempo então a única a única ah não não tem bastante tempo tem só 15 minutos mas o único aspecto que professor ninguém vai se incomodar de não almoçar para assistir a sua palestra tenho certeza acho que sim mas um dos aspectos que eu quis demonstrar nessa 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 apresentação pictórica aqui é o seguinte o direito a proteção dos direitos de hoje é diferente da proteção dos direitos de um estado liberal na concepção de estado de direitos objetivados o direito ele é objetivado entre diversas outras instituições jurídicas então um dos elementos que é a vedação da comercialização de tecidos de órgãos humanos por exemplo ele é ele é um dos ele será um um delimitador do direito à saúde o saneamento enquanto instituição regulatória enquanto manifestação administrativa de como de que serviços são efetivamente prestados no Brasil definem a extensão do direito à saúde no Brasil e por isso que quando se fala em regulação mesmo numa área com uma área de prestação de serviços o direito é o aspecto fundamental e é ele que dá força a um ambiente regulador e é um ambiente regulado porque o argumento que forem colocar perante aquele código do regulador tem que ser um argumento que seja sonoro para o regulador e o único argumento sonoro efetivamente é o de proteção de direitos fundamentais porque esse órgão está submetido e não pode em nenhum momento dizer que não defenderá esses direitos enquanto que em alguns momentos ele pode dizer que não defenderá o mercado ele faz isso até com certo prazer ele diz não defendo o mercado defendo o consumidor como se os dois estivessem em oposição ou o cidadão então abaixa o preço abaixa daquilo que é possível ser prestado e isso é um problema dentro do setor porque os códigos estão desviando os nossos argumentos a ideia de que o problema é a concorrência ou é o mercado acaba desviando os nossos argumentos do argumento principal que são os direitos bom, esse é um dos objetivos eu trouxe aqui um caso para evidenciar como que essa objetivação dos direitos é importante apenas bem rapidamente isso aqui foi vendido nos Estados Unidos durante muito tempo isso aqui é uma foto real é um vidrinho é óbvio que é da primeira metade do século XX mas é um vidrinho em que você tem o tapeworm eu não coloquei a tradução aqui só para chocar mesmo tapeworm é tênia saginata que nós estudamos nos nossos cursos primários e essa tênia saginata segundo o que está dizendo aqui é o melhor método para se emagrecer então se vendeu durante muito tempo nos Estados Unidos muitas pessoas compraram vocês forem ver aqui a propaganda fique sempre magra magro ou magra elimine a gordura sem academia e já falava sem academia sem nada disso fique tranquilo coma quanto quiser e o que que essa propaganda está querendo nos dizer que se eu enfiar umas três tênia saginata dentro de mim eu posso comer mais que eu vou continuar emagrecendo isso é verdade é verdade mas a razão é que é deturpada porque fica parecendo que a tênia divide o seu alimento com você mas na verdade você é o alimento da tênia então ela suga o seu sangue e você fica anêmico e obviamente você emagrece mas porque você está anêmico e isso gera um problema de saúde coletiva muito sério e depois de muito tempo foi bloqueado isso mas era o parasita que resolviu o problema de dieta até que se regulou a matéria e se disse se matou o mercado da tênia saginata ou seja se fosse o mercado o objetivo da regulação a tênia saginata tem todo o direito de ter o seu espaço de mercado também mas ela evidentemente prejudica a saúde nesse caso e precisa ser substituída esse daqui é um outro objetivo da regulação imagino que alguns conheçam um livro que não era um livro era uma peça teatral chamava Guedos Mostilheiros da Galáxia ela ficou muito famosa na Inglaterra depois foi passada foi traduzida para inúmeras línguas e tal é uma dessas peças que tem tradução para o mundo inteiro e é claro que ela já é mais antiga mas ela ela gerou uma cultura de que a burocracia é ruim de que a burocracia estatal ela é ineficiente de que ela e por que isso? porque uma das cenas da peça é que eles descem eles descem um mundo alienígena e nesse mundo cada vez que você tem um pensamento novo você vê uma pá debaixo da terra e dá uma apasada na sua cara então você não pode ter nenhum pensamento novo você tem que seguir só aquilo que está escrito nos formulários e daí é o problema da burocracia e por isso que o nariz desse sujeito está projetado para a testa porque ele levou tanta pá na cara que princípios de evolução o nariz saiu do caminho e ficou lá em cima mas essa isso aí é só para evidenciar que a questão da burocracia que em Max Weber por exemplo é levada à categoria de um do método de se governar adequado de se governar é na cultura popular colocado como uma antivirtude como um defeito e eu trago isso apenas para evidenciar um outro objetivo da regulação que vem do chamado Estado Administrativo que é um conceito muito pouco estudado mas que foi desenvolvido muito nos primeiros 50 anos primeira metade do século XX e esse conceito diz o seguinte que a separação de poderes ela é ilusória não existem só três poderes existiria um outro poder que é o de fazer dar vida às leis e isso não é dado pelo executivo não é dado pelo legislativo e não é dado pelo judiciário o judiciário aplica a lei o legislativo cria as leis e o judiciário desculpe o judiciário o legislativo e o executivo executa aquilo que está dito na lei mas nenhuma lei trata de todos os problemas do mundo e especialmente em uma área regulada com saneamento e outras áreas é muito difícil de se identificar a priori numa lei o que que precisa qual é a atitude correta se tomar frente a um novo problema que surge e vamos ser honestos que o ambiente regulado é um ambiente criativo ele se modifica a todo momento até para fugir da regulação ou para conformá-la aos seus códigos internos e o que dizem esses autores de direito de estado administrativo é de que existiria uma outra função central do estado que é o de administração das leis que é a fonte do conceito de serviço público que nós absorvemos no Brasil no século XX o Digui que é o autor dos serviços públicos quando ele coloca o serviço público como um aspecto central ele coloca o serviço público como um aspecto central exatamente porque o serviço público é fundamental para os nossos direitos então na verdade o estado não se justifica pela democracia pela representatividade nada disso isso é bobagem ele se justificaria segundo a teoria do Digui que nós utilizamos na concepção de serviço público no Brasil por ser útil e como que ele é útil ajustando conjunturalmente as demandas da sociedade e acho que aí já fica o elo com a questão regulatória que costumamos ver desculpe regulação significa administração conjuntural que os nossos autores de direito administrativo tratam eles tratam da regulação como administração conjuntural por quê? porque modifica-se com a conjuntura com a realidade com a mudança dos fatores da vida como ele se modifica com a conjuntura eles têm que se atualizar constantemente e só existe uma função que faz isso que é a função de administração e essa é a ideia do que justifica hoje com força a ideia de regulação se vocês forem no modelo norte-americano e falarem de regulação a regulação na cabeça do norte-americano e algo que nós não conseguimos ver olhando da nossa visão de mundo é diferente do que na nossa cabeça aqui no Brasil é regulação para nós regulação é uma parte do poder da administração pública federal para eles não é uma outra função estatal que não se encaixa bem na função de executar as leis e que portanto foi entregue a entes que ficam no meio do caminho entre o legislativo e o executivo e que aliás foram moldados para não terem nenhuma influência do executivo no máximo que eles tenham influência de uma comissão do legislador bem diferente do nosso modelo mas é isso que explica o modelo regulatório a concepção de regulação a regulação é uma administração conjuntural da realidade regulada essa é uma das definições de regulação que vem dessa concepção que nós nunca vimos nos nossos cursos na nossa literatura que é a concepção de estado administrativo mas que países dos quais nós acabamos herdando muito do aspecto regulador trataram com muita força disso daí além desses aspectos de objetivo os objetivos da regulação vão se projetando para outros aspectos e um dos aspectos seria o aspecto da legitimidade a regulação visa dar mais legitimidade ao poder ou seja uma forma de legitimar o poder via conhecimento técnico que é aquele capaz de decodificar o ambiente regulado então tudo aqui se encaixa perfeitamente eu não vou tratar a fundo disso porque nós não temos tempo mas basicamente essas transparências são transparências que evidenciam o histórico de como que nós reconhecemos o legítimo titular de poder alguns autores dirão que ninguém deve governar os anarquistas aqui alguns dirão que só os guardiães por exemplo Platão Platão dirá que os guardiães é que devem governar não é toda a sociedade é só aquela parte que foi alimentada com mel de laranjeira com diversos outros aspectos e teve instrução ou seja é uma concepção do liberalismo clássico que absorveu isso o próprio Kelsen Schmidt e Hannah Arendt dirão que quem deve governar é uma parcela da população a própria Hannah Arendt dirá são aqueles que são livres da fome que não são presos às necessidades da vida então é uma parcela embora todos possam se desprender da necessidade da vida só alguns são efetivamente legítimos mas a concepção de estado administrativo está aqui esse Waldo que é um autor de estado administrativo dirá que quem deve governar o administrador aquele que tem expertise expertise técnica e é esse um dos fundamentos da regulação a regulação produz normas e as suas normas são válidas exatamente por quê não porque eles sejam representantes do povo não é esse o objetivo de um concurso público para uma carreira de regulador o concurso público é para saber quem melhor entende do assunto e portanto o crivo não é um crivo de legitimação mas sim um crivo de conhecimento técnico no entanto isso não pega bem no nosso discurso imagine tentar justificar daqui para frente no nosso sistema que eu regulo porque eu conheço você ignorante não deve regular isso não não funciona dentro da nossa teoria democrática e o que funciona então funciona a concepção institucional de democracia eu tenho uma democracia que pode estar apoiada em quem quer participar e para isso as audiências públicas e consultas públicas há uma abertura do sistema institucional para que quem quer participar e quem quer ter voz tenha voz ou do seu ponto de vista de republicanismo a instituição que for decidido dentro dela é legítima porque se acordou perante leis que criaram aquela instituição regulatória que o que vem dali é legítimo e isso é suficiente para dar mais um objetivo da regulação que é legitimar o poder de administração conjuntural da realidade dentro de uma perspectiva de que no estado regulador nós não temos mais seres utentes usuários de serviços públicos nós ultrapassamos essa fase no estado regulador nós temos os regulados como partícipes da construção da decisão regulatória e assim que a regulação se legitima hoje em dia o conceito de estado subsidiário eu passei por ele é um conceito muito utilizado pelos presidentes norte-americanos o Obama que gosta de se espelhar no Lincoln sempre abre o State of the Union que é a palestra que ele dá no início da abertura das sessões legislativas todo ano para o Congresso Nacional ele abre com essa frase do Lincoln de que o estado não deve fazer pelos cidadãos deve fazer pelos cidadãos somente aquilo que eles não puderem fazer por si só nada mais e alguns interpretam isso como uma ordem para que o estado saia da vida privada não é a ordem é de que o estado não se substitui a atividade do privado ele não esgota ele não esvazia o sistema da iniciativa privada ele mantém esse sistema e dialoga com esse sistema e regula onde ele precisar regular tanto que nos Estados Unidos evidentemente é um país super regulado aqui tem um conceito de um outro objetivo que é trazido pelo canotilho de que o objetivo da regulação não é mais prestar serviços ao usuário o objetivo da regulação é assumir o objetivo do estado é assumir a responsabilidade regulativa no português de Portugal regulativa do setor regulado então ele tem uma responsabilidade pública de regular setores que estão em funcionamento e para regular ele precisa evidentemente interagir com esses setores finalmente nós chegamos a um conjunto de definições que acabam sendo o conjunto dos objetivos da regulação vamos pegar nessa primeira definição regulação é um processo de realimentação contínua ele é conjuntural da decisão regulatória pelos efeitos dessa decisão por como que essa decisão é reinterpretada no código do regulado reconformando a atitude do regulador é uma cadeia infinita caracterizada pelo planejamento e gerenciamento conjuntural da realidade é uma força de coerência sistêmica isso nós já passamos por isso na parte da teoria dos sistemas de resgate da ordem de que os códigos se realinham quando as contradições internas de determinado sistema revelam uma disfuncionalidade quando o regulado passa a ferir os princípios do código do regulador que são os direitos fundamentais é um governo por políticas isso é muito comum verem nos livros é o government by policies ao invés de government by laws ao invés de ser um governo pelas leis que pretendem se projetar por muito tempo é um governo por políticas é uma projeção contínua de novas conformações de ordem nesse sistema e apenas para usar uma outra tecnologia é uma tecnologia social de sanção aflitiva ou premial e daí já começa o juridiquês para dar um novo formato aquilo que já está explicado pelos outros conceitos mas que é um formato importante é uma sanção aflitiva ou premial a sanção premial evidentemente aquela que é mais tem utilidade dentro do ambiente regulatório que pretende alterar os códigos do regulado porque a seção premial espera que o regulado se modifique e a sanção aflitiva ela é mais punitiva ela acredita que ele se modificará mas os estudos mostram que ela não se modifica é orientadora dos setores relevantes via atividade contratual ordenadora gerencial ou fomentadora do mundo isso aqui é só uma transparência mas apertar da hora não dá para ingressar nela é uma transparência o senhor fica à vontade fica à vontade por favor não eu vou tirar a hora dos outros eu acho que isso não é bom mas apenas para deixar claro que na nossa teorização administrativa porque dos juristas aqui muitos de nós somos ferrenhos defensores dos princípios do direito administrativo e ótimo essa é a minha área acadêmica constitucional administrativa mas nós defendemos às vezes coisas que não são da tradição administrativa e uma delas é de que administrar significa não inovar isso não está escrito em nenhum clássico administrativo isso é inovação dos nossos autores recentes que apagam essas histórias do nosso sistema da nossa tradição administrativa a nossa tradição administrativa vem da conformação do tribunal de conflitos francês que criou os conceitos por exemplo de responsabilidade objetiva de direito especial da administração se separando do direito comum civil law versus o direito comum que é o common law mas aqui estão os autores centrais um deles todos do início do século XX bem do início esses três o Rio o Gésio o Barthelemi falam da rígida separação entre lei e regulamento ou seja a lei seria uma coisa que produz inovação o regulamento seria outra coisa que aplica a lei ponto e elas se diferenciariam o regulamento da lei pela matéria uma matéria normativa outra matéria meramente executiva essa concepção não prevaleceu não prevalecia na época se forem ver o autor dos autores que foi o que inaugurou a concepção de serviço público como nós a conhecemos hoje ele dizia basicamente que os fatos são mais fortes que as constituições não importa que a constituição diga que o regulamento não inova de fato ele inova não há como fugir dessa realidade então os regulamentos tem força de lei outros autores dirão que existem dois tipos de regulamento executório e o administrativo o administrativo é aquele que inova e por isso que se forem ler qualquer autor de direito administrativo os grandes autores os mais brasileiros mesmo o temista dos cavalcantes é o fagundes outros autores desse naipe eles dirão executar as leis desculpe a diferença entre administração e jurisdição é que a jurisdição aplica as leis a administração complementa as leis então o conceito tradicional de administração sempre foi o de inovação nunca foi o de simplesmente aplicar o que já está escrito na legislação por que nós chegamos a isso então nós chegamos por força do governo militar e por força de outros governos anteriores autoritários ou totalitários como ditaduras mas o ambiente que se criou principalmente durante o governo militar foi de dar-se uma abertura para os teóricos de direito administrativo que diziam que tudo que se produzia no ambiente de decretos era ilegal porque inovava mas é uma saída muito fácil para um problema que é muito mais complexo do que isso e nós acabamos incorporando isso no nosso DNA que nos gera todos os problemas do mundo nós temos uma normatização profícua em todos os ambientes regulados enorme ela é gigantesca que nunca foi declarada inconstitucional então alguma coisa está errada o nosso mundo ideal parece que que não está batendo com o mundo real muito bem e aí chega-se a última parte que é a parte dos modelos regulatórios para fecharmos é impossível falar de todos eles aqui mas eu falei já de alguns eu falei do modelo regulatório por exemplo da regulação responsiva que lerão em autores da área penal por exemplo e existe modelos regulatórios que são voltados por exemplo se forem ver aqui não terceira transparência de modelo de regulação modelos que obedecem a uma agenda de desregulação desregulação em nenhum momento é diminuição da regulação é troca é uma troca da regulação de preços por uma regulação por exemplo responsiva isso que significa desregulação mesmo nos países que implementaram efetivamente desregulação então eu tenho uma regulação no estado que pode ser responsiva pode ser baseada em controles pode ser uma regulação de riscos é muito comum verão provavelmente no curso regulação de riscos tem evidentemente aporte econômico estatístico imagino que eu não gostaria de ter que estudar tudo isso mas efetivamente é uma das opções de modelos regulatórios regulação por impacto por avaliação de impacto econômico que é a moda hoje então vocês tem as fórmulas matemáticas que os nossos amigos lá da economia me chamam para uma consultoria e basicamente o que a agência pede a agência pede aquilo que o TCU está forçando a agência a implementar que é uma avaliação de impacto econômico e que é muito importante é um dos modelos regulatórios uma das opções de modelo regulatório não é a única e normalmente esses modelos regulatórios não são independentes uns dos outros eu posso aplicar a avaliação de impacto junto com outros modelos regulatórios e por exemplo uma abordagem minimalista também que poderia ingressar ali existem alguns outros aspectos que eu vou passar mas eu queria encerrar infelizmente com essa foto aqui é melhor ir direto para a foto que ela é mais impactante é muito dolorosa para o brasileiro mas o ponto central é a regulação significa planejamento e gerenciamento significa essa antecipação de estratégias essa decodificação do outro do ambiente regulado para reconformar o ambiente regulador e o contrário também decodificação do ambiente regulador pelo regulado para que eu possa conversar e ter os meus argumentos sonoros aos seus ouvidos e como fala afinal me parece que a regulação é a nossa salvação para evitar coisas como essa porque com o planejamento e gerenciamento que aconteceram nesse caso aí no colégio técnico de Colônia mais de 50 pesquisadores da universidade de Colônia fizeram diversas projeções de como se comportariam os jogadores brasileiros de outros estados isso tem alguma influência parece que tem porque efetivamente a Alemanha saiu de um de fracassos para um ambiente de sucesso estrondoso e eu acho que isso é isso que faz com que o país se transforme num país desenvolvido é a regulação e eu acho que estamos aqui estudando o fenômeno regulatório não a regulação só como a normatização do órgão regulador e sim a regulação como esse fenômeno que envolve a normatização as respostas do ambiente regulado e vice-versa a reconformação dessa normatização pela demanda e participação desses ambientes regulados muito obrigado muito obrigado professor Maceora vamos então ouvir agora a exposição do professor Fabiano Jantalha que vai continuar tratando desses temas introdutórios sobre a matéria da regulação sem maiores delongas então eu passo a palavra ao professor Fabiano Jantalha para a sua exposição Olá bom dia a todos é um prazer estar aqui eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Rodrigo corroborado aí pela nossa querida Elizabeth gostaria de saudar aqui os colegas professores da mesa faço em especial na presença do professor do professor Márcio Iório foi inclusive meu professor no doutorado da UNB com quem tive a oportunidade de aprender muito principalmente sobre regulação e saúdo também aos colegas da plateia e permito me fazer na pessoa da minha querida amiga Lisa Marini que foi minha colega aqui conselheira nós fomos conselheiros aqui na UAB do Distrito Federal portanto a pessoalidade aí dá-me um prazer te ver mais uma vez bom em primeiro lugar eu acho que esse evento aqui e o curso em si isso não é um como diriam os mais antigos um rapapé mas esse curso ele tem uma finalidade importante não é só de aquisição de conhecimento mas ele está bem localizado no tempo e no espaço ele está bem localizado dentro da seara temática e vou lhes dizer por quê o setor de saneamento desde o início acho que há dois anos nós já tivemos uma experiência num curso também online e eu sempre dizia o setor de saneamento é um setor privilegiado por um lado mas um setor que sofre muito por outro em primeiro lugar ele sofre muito porque como já dizia Saint-Exupéry do Pequeno Príncipe ouça bem com o coração porque o essencial é invisível aos olhos o saneamento talvez seja o setor econômico podemos dizer assim do ponto de vista macro dentro da classificação típica de atividade econômica em sentido amplo que é dividida em atividade econômica em sentido estrito de serviço público o setor de saneamento talvez seja e não por conta do básico mas ele é em si mesmo ainda que não tivesse o adjetivo ele é algo mais básico ele está relacionado às necessidades mais básicas e fisiológicas do ser humano a começar pela água e ninguém no Brasil com a cultura de não haver muito planejamento havia se tocado de que água água é recurso natural renovável nós nunca teremos esse tipo de problema então deixe isso para lá e aí pelo essencial ser invisível aos olhos não se dá ao essencial o tratamento que ele merece e isso se repercutiu na seara jurídica somado aos digamos conflitos federativos intrínsecos ao setor que envolve interesses de todos os entes federativos isso levou a uma série de impasses e a visão daquilo como essencial e portanto não precisamos nos preocupar mas os conflitos federativos é igual a protelação prorrogação e portanto delonga na definição de um marco regulatório mas se isto é verdade também é verdade que esta delonga pode desta delonga pode se tirar algum proveito e qual é ele o setor de saneamento uma lei de 2007 já cria o seu marco regulatório pelo menos do ponto de vista vamos dizer assim mais organizado sistematizado e moderno quando o Brasil já tem pelo menos 11 anos 10 para a gente arredondar uma década de experiência regulatória portanto é possível aprender com os erros e otimizar os pontos de acerto que já se vivenciou em outras experiências sempre que eu estou eu sou um apaixonado por regulação e sempre que estudo e já vou passar aqui para a palestra sempre que eu estudo isso eu gosto muito de começar a estudar pelos dois primeiros casos a lei 9427 a lei marco regulatório do setor elétrico e a lei 9472 a lei geral de telecomunicações o professor Márcio era um estudioso dessa área de telecomunicações em especial e eu considero o marco regulatório de telecomunicações o mais próximo da perfeição que nós temos é claro que a perfeição é sempre uma utopia então a gente vai sempre como a cenourinha que a gente pendura ali no coelho então a utopia ela vai sempre te movendo para frente então você vai sempre buscando a perfeição mas o marco então o marco regulatório do setor de telecom a LGT é uma lei muito bem feita embora claro a experiência foi revelando algumas necessidades de aclimatação mas ele e a Anatel são bons modelos a serem estudados e por que eu digo isso? porque o papel nosso aqui eu acho engraçado a gente depois de um tempo de docência a gente aprende a interpretar olhares e fisionomias então a gente consegue captar quando a plateia vamos dizer assim não consegue conectar-se com o assunto que está sendo colocado porque vê naquilo uma teorização em excesso uma coisa enfim e por que por que eu acho que a gente precisa repensar esse tipo de questão no caso do saneamento porque é aprendendo com experiências anteriores que a gente vai fazer melhor o nosso trabalho aqui isso não é um elemento simplesmente retórico é que existem fatos estudos existe pelo menos uma década de artigos livros publicados que podem nos permitir aprimorar a nossa visão e o meu papel aqui então vai se colocar dentro desse contexto o que eu quero aqui é numa visão numa numa tônica um pouco diferente do professor Marco Maceori é trazer um elemento talvez de conceitos operacionais e trazer dúvidas ou elementos ou reflexões então eu vou construir a minha palestra em cima de algumas questões básicas e como nós temos um público vamos dizer assim meta jurídico temos juristas e temos pessoas de outros ramos do conhecimento o que aliás é próprio de qualquer setor mas essa plateia em especial concordo com o professor Maceori é uma plateia privilegiada até para nós porque a gente vamos dizer assim tem o desafio de equalização de linguagem então eu acho importante trazer essas questões e vou fazer e aí é a questão gosto muito de usar o conceito da radiação radiação mesmo nuclear o nosso papel aqui é irradiar vocês e dentro do que o professor Rodrigo falou para provocar um certo derretimento ou abalo das estruturas moleculares dos conhecimentos que vocês têm fruto da realidade a realidade ela tolhe muita gente e aí ao ponto de a gente em algum momento chegar e dizer assim por que é assim por que sempre foi assim no limite é isso que acontece e muito então o papel desse curso é provocar eu acho que eu achei muito interessante muito feliz a declaração aqui a fala do Rodrigo que é de provocar uma perspectiva reflexiva não que isso não seja feito obviamente mas o nosso papel é provocá-los atiçá-los irradiá-los tentar derreter abalar ou pelo menos fazer vibrar as estruturas moleculares dos conhecimentos que você já tem fruto da prática e é isso que eu quero fazer aqui a minha apresentação então o que me foi pedido foi falar sobre os poderes normativo e disciplinar das agências reguladoras eu prefiro chamar de poder sancionador das agências reguladoras então é assim que nominei a minha palestra uma questão vamos dizer assim mais de nomenclatura então eu vou fazer uma breve contextualização eu estou falando de poderes então se eu estou falando de poderes vamos abrir o leque é isso que eu quero com a minha palestra tentar colocá-los dentro de um contexto para que vocês possam recorrer aos conhecimentos segundo a necessidade de vocês em primeiro lugar eu vou falar um pouco sobre esses poderes e funções das agências depois falo sobre cada um desses poderes aqui em primeiro lugar as funções clássicas a doutrina clássica pelo menos a mais a contemporânea já com as consolidações e superação de erros e acertos e experimentações ela vai conceber basicamente três grandes poderes das agências reguladoras o poder primeiro normativo o poder executivo também chamado de poder fiscalizatório do qual ao qual alguns associam esse poder sancionador alguns interpretam o poder sancionador como dentro de uma relação de continência desse poder executivo certo e o poder judicante ou decisório e eu vou falar apenas esse slide não se preocupem em tomar nota porque esse material já está disponível vai ser disponibilizado a vocês aí então o poder normativo eu vou me permitir vou pedir licença em especial aos juristas vou rever alguns conceitos para a gente assentar a nossa base e começar a construir o nosso edifício aqui está certo em primeiro lugar o poder normativo vai englobar óbvio aí a definição é quase circular competência predição de atos normativos mas que tipo de atos normativos nós temos basicamente três elementos que são postos e que são fundamentais e que são importantes portanto para a gente poder avançar em primeiro a definição de padrões de conduta então são atos normativos de natureza muito mais substantiva que vão estabelecer padrões de conduta positivos ou negativos em segundo lugar a definição ou pormenorização de parâmetros técnicos e aí eu botei aí parâmetros técnicos concretos poderia ser aspectos técnicos enfim eu preciso eleger uma uma nomenclatura e coloquei como parâmetros ou critérios técnicos se quiserem mas parâmetros técnicos concretos e aí já vai já aparecer o porquê o concreto terceiro a definição de procedimentos e processos porque veja a gente olha muito para o aspecto normativo e sempre se concentra no aspecto material mas ele tem um aspecto fundamental que é o aspecto procedimental não podemos nos esquecer de que uma das expressões desse poder normativo está voltada como que num elemento de alto retorno está voltada para o estabelecimento de padrões ou de procedimentos que vão ao fim eu cabo garantir que aquele poder normativo seja de fato percebido e sentido em sua eficácia o que quero dizer com isso uma das faces do poder normativo é condicionar o poder sancionatório certo ela vai retirar esse poder normativo vai retirar seu fundamento de validade sempre e aí eu vou chegar num aspecto que eu sei que é bastante complicado para vocês ela vai retirar seu fundamento de validade não é do nada nós temos uma cadeia uma hierarquia de normas e para quem não é do direito a hierarquia é algo essencial para que o nosso edifício normativo possa ficar de pé então eu tenho eu trouxe apenas um exemplo eu tenho essa vocês vão ver que eu vou trazer exemplo de vários setores dentro da perspectiva que falei de tentar fazer um estudo ou uma análise comparada para a gente aprender com o que já tem a INES por exemplo a lei 9961 eu tive o privilégio de acompanhar a montagem da INES minha monografia já de graduação foi sobre a INES e aí eu participei das audiências públicas que deram origem e que deram origem às primeiras resoluções da INES uma experiência muito rica para mim o artigo 4º da lei vai estabelecer a competência por exemplo para lá estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais o que significa dizer na prática que nenhum contrato pode ser posto oferecido ou disponibilizado se não tiver tais e quais requisitos isso não é em si uma novidade o ponto aqui é localizar isso na lei certo adiante o segundo poder e aí eu já volto para me aprofundar no normativo o segundo poder é o executivo fiscalizatório ou sancionatório o papel fundamental dele vai ser voltado para a supervisão das condutas portanto este não é um poder conquanto requeira um suporte normativo pretérito eu não vou punir isso é básico eu não vou punir se eu não tiver um regulamento dizendo que aquilo é errado e não vou punir se eu não tiver um regulamento ou alguma norma dizendo como é o procedimento ponto então primeira coisa de respeito à supervisão então ao lado do elemento normativo que é do poder normativo é que nós vamos ter um elemento fundamentalmente material ou administrativo ela vai englobar alguns instrumentos algumas formas de expressão que a gente vai perceber na realidade prática a primeira delas procedimentos administrativos e aí não é processo é procedimento eu tenho rotinas administrativas de apuração a minha vivência eu sou procurador do Banco Central a minha vivência lá então é a de que eu tenho circulares que vão estabelecer o dever das instituições de preencher uma série de documentos mandarem planilhas de Excel que na verdade são transformadas em arquivos XML que são enviadas até X horas da sexta-feira de cada semana o banco processa aquilo e gera suas estatísticas ou de outra forma a partir do momento em que um banco ele só pode ter conta no Banco Central eu acompanho o movimento daquela conta e verifico por exemplo se tem alguma coisa estranha e aí a gente vai dizer que a supervisão um dos conceitos supervisão baseada em risco eu começo a identificar riscos comuns a todas as instituições e vejo isso está acontecendo demais e aí esses dados vão fornecer subsídios para a orientação da supervisão foi assim por exemplo que o Banco Central eu não posso entrar em maiores detalhes óbvio que trabalhei em alguns processos mas foi assim que o Banco Central por exemplo descobriu casos com base nessas informações descobriu casos como Pan-Americano como Cruzeiro do Sul foi a ação do Banco Central a partir de uma análise um dado que não soou bem aos ouvidos do sujeito que estava ali no computador vamos deflagrar uma ação de supervisão então essa atividade de monitoramento é fundamental e também o processo administrativo eu já sei o que é ilícito mas como eu tenho defesa é óbvio que eu vou ter defesa mas quando qual é o prazo no sistema financeiro por exemplo a praxe é 15 dias no sistema financeiro a defesa pode chegar até 60 dias o Banco Central tem o poder de estabelecer normativamente assegurado ele tem o poder de estabelecer de acordo com a complexidade da matéria ele pode prorrogar o prazo de defesa a requerimento da parte para até 60 dias veja que coisa interessante e a competência para a imposição de sanções é óbvio isso é o básico sem isso o circuito não se fecha então eu tenho monitoramento eu tenho procedimento e eu tenho a sanção a competência para a aplicação dessas sanções e o poder judicante ou decisório ao contrário do que muita gente sempre imagina não estou falando em julgar nada então ele julgou a empresa para aplicar a penalidade não tem nada a ver isso está dentro do poder anterior que mencionei esse poder judicante ou decisório também é chamado por alguns de competentes de poder mediador dependendo da situação de poder na verdade arbitral segundo outros certo o ponto aqui é estabelecer formas de solução de conflitos formas de solução de conflitos segundo o que está previsto no ordenamento na lei de regência nós temos vários casos e aí eu trouxe apenas dois a Anatel na LGT está dito que ela tem competência para arbitrar as conexões de interconexão de rede das operadoras aquela história de você usar o seu celular para fazer um DDD um DDI ou então está em uma área de cobertura que só pega uma operadora como é que fica isso a Anatel chega e diz olha na prática funciona assim estamos em desacordo vocês estão em desacordo vocês têm tanto tempo para decidir se não decidir a tarifa de interconexão passa a ser essa x simples assim o que não pode é o usuário ficar esperando certo a Anatel é a mesma coisa aí já é uma coisa mais palpável aquela história caiu um raio queimou a geladeira vai lá você tem tanto tempo para reclamar para alegar e aí não chegou não sei se foi por queda de raio não sei se é porque a rede lá da SEB aqui da companhia energética não tinha um dispositivo capaz de absorver isso então houve uma falha até que até provar se é ou se não é a companhia elétrica pode simplesmente se recusar e bom então não houve acordo aqui então eu formulo uma denúncia uma reclamação suscito a atuação da ANEL e a ANEL com base na 9427 nesse artigo vai então estabelecer uma solução e vai dizer olha não você tem que indenizar por conta disso daquilo certo muito bem então essa é a visão geral que eu queria passar para os senhores sobre o quadro de poderes e agora vamos em especial para algumas dúvidas que se colocam porque a gente fala em poder normativo e diz não poder normativo poder regulador é a mesma coisa não é poder normativo regulação supervisão é a mesma coisa e não é então nós temos que tentar aqui purificar um pouco os conceitos certo e tentar entender do suco o que é água o que é pó o que é açúcar ou então o que é polpa o que é água e o que é açúcar a gente tem que entender os componentes que estão aqui dentro porque na nossa realidade cotidiana nem isso nem sempre isso está tão evidente então eu trouxe aqui algumas dúvidas que vão pautar a minha exposição no que diz respeito ao poder normativo primeiro o que é esse poder normativo parece algo simples intuitivo mas a gente vai ver que mexendo daqui mexendo dali vão aparecer algumas dúvidas que tem uma relevância prática importante da onde ele provém qual o fundamento por que que tem esse poder normativo e mais ainda por que que se lhe confere se lhe confere esse poder normativo às agências reguladoras certo e quais são esses quais são esses limites do poder em primeiro lugar não sei se vocês já tiveram a curiosidade de reparar esse é um dos eu sou professor de direito econômico então o meu debate ele vai ficar mais enviesado para o direito econômico as minhas exposições vão estar mais enviesadas aqui nem tanto para o administrativo só lembrando o direito econômico como tal ele é um filhote do direito administrativo ele veio quase que por especialização do direito administrativo no início ou fundamentalmente a partir da década de 20 do século passado e que nasce da constatação ou da necessidade de ou melhor da constatação da incapacidade do direito administrativo de fornecer respostas a problemas ou a demandas que se faziam ao Estado em termos de oferta e de supervisão ou naquela época nem tanto mas que mais tarde veio a se consolidar como regulação da atividade econômica então o direito econômico bebe muito do direito administrativo mas vê o direito administrativo como uma caixa de ferramenta eu não preciso inventar o que é uma licitação para fazer uma concessão eu sei o que é uma concessão porque no direito administrativo tem lá então eu vou buscar isso aqui e trazer para cá e vou moldar isso artigo 174 está dentro da nossa ordem econômica título 7 que vai do 170 ao 192 está lá no artigo agente normativo e regulador da atividade econômica então ele diz como agente normativo está lá a definição caberá o estado das funções de tal e qual e as pessoas normalmente o constituinte choveu na molhada agente normativo e regulador são a mesma coisa não são a constituição nos autoriza a verificar aqui dois conceitos diferentes com o quanto usualmente embaralhados a função de regulação muitas vezes pode se valer do elemento normativo mas em outras vezes não quando eu por exemplo autorizo um reajuste por exemplo a ANEL autoriza um reajuste ela não está exercendo um ato no sentido normativo do termo é um ato administrativo porque o ato normativo ele sempre de caráter normalmente geral certo inespecífico quando eu tenho aqui uma situação específica eu nem sempre estou me valendo de um ato normativo eu tenho um ato de efeitos concretos imediatos que estão ali repercutindo muito bem então segundo a constituição a atividade normativa e a atividade regulatória ou se quiserem função normativa e função regulatória são coisas diferentes elas vão se misturar muito na prática mas elas são coisas diferentes e aí o que a gente precisa entender então é o próprio conceito de regulação e aí é importante que a gente entenda e aí isso vai ficar mais claro eu vou como disse numa perspectiva um pouco diferente complementar ou melhor dizendo suplementar aqui ao do professor Iorio eu vou trazer um conceito bem operacional e uma ideia importantíssima para nós aqui para a gente poder entender todo mundo acha que regulação é algo econômico e não é não é originalmente regulação é um conceito polissêmico que pode servir que pode se prestar a designar uma série de coisas dependendo do sistema ou do subsistema social que você esteja do qual você esteja adiante originalmente olha lá eu gosto sempre da etimologia das palavras você vai buscar em dicionários etimológicos você vai encontrar coisas dessa natureza dirigir, dispor, ordenar, arranjar então tem um quê de organização aqui a gente vai encontrar originalmente na física e na biologia os primeiros conceitos então você vai encontrar bem antes do século você vai encontrar século XVII você já vai encontrar literatura sobre isso mas mais nessa parte de física e da biologia aí você vai começar a falar em regulação térmica lembra aquelas coisas que a gente aprendia dos animais homeotérmicos psilotérmicos o jacaré a cobra então você vai entender como o corpo humano reage como ele se coloca diante de mudanças de temperatura e se ele vai manter a temperatura independentemente da temperatura exterior ou se ele vai se modificar de acordo com a temperatura exterior se ele vai sofrer maior ou menor então esse conjunto de mecanismos que vai determinar essa reação do corpo na biologia já se designava como regulação e ele vão e os físicos tomam esse conceito e vão entender então a primeira a primeira visão embora não sistematizada como a gente está como eu estou colocando aqui mas a primeira a primeira visão de regulação seria oriundo então das ciências biológicas e da física como sendo o conjunto de funções necessárias a manter a constância ou equilíbrio de uma função função essa física tempo espaço interações entre marés e correntes vento temperatura lua e maré e questões biológicas como as que eu mencionei agora depois isso acaba sendo tomado pela sociologia e a sociologia pega esse mesmo conceito para entender como os agrupamentos sociais como os corpos sociais como enfim as estruturas sociais interagem entre si como elas provocam influenciam umas às outras e como isso gera movimentos de equilíbrio desequilíbrio e reequilíbrio então aqui eu vou tomar na sociologia em geral porque na sociologia política você tem uma conotação um pouquinho mais refinada mas na sociologia em geral mesma coisa conjunto de funções ou de atividades que ocorrem ou das quais é preciso se valer para manter o equilíbrio de um subsistema ou entre subsistemas sociais ou entre corpos sociais a economia isso vai então aportar na economia e aí você começa a ter alguma discussão com essa palavra regulação ou mais ainda com a palavra equilíbrio com ênfase no equilíbrio você começa a ter no final do século XVIII em especial embora você já tenha discussões anteriores desde século XV mercantilismo sobre o papel que o Estado tinha que fazer o que não tinha que fazer mas você começa a ter no início do século XVIII fisiocracia você o François Quasné os franceses os primeiros vamos dizer assim os primeiros liberais mesmo então você começa a ter uma discussão sobre equilíbrio se o Estado deveria ou não e aí por exemplo Quasné François Quasné vai dizer ele era médico naquela época todo mundo era tudo então ele era médico era economista e ele dizia olha a economia deve se comportar como o corpo humano então o Estado não tem que fazer nada ou quase nada porque assim como o corpo humano se reequilibra por meio de mecanismos ele não usa a palavra regulação mas por mecanismos próprios a economia vai acabar se reequilibrando pouco tempo depois então isso vai até meados do século XVIII pouco tempo depois Adam Smith vai discutir sobre uma outra perspectiva não tanto com foco naquilo que Quasné discutia que era mais agricultura Adam Smith já vai dizer não, espera aí vai discutir equilíbrio vem aquela discussão de mão invisível o que ele coloca ali os equilíbrios e reequilíbrios o que ele na verdade não usa esta palavra mas o que ele na verdade daquilo que a gente consegue tirar com olhos atuais já se percebe uma preocupação com aquilo que viríamos mais tarde a desenganar como conjunto de mecanismos regulatórios ele não usa essa expressão certo e aí isso então vai aportar no direito quando? bem mais tarde isso vai aportar já no final do século XIX o professor Márcio colocou aqui inclusive muitos autores então você começa a discutir isso nos Estados Unidos e no Canadá em especial também você começa a discutir isso com a criação da Comissão de Comércio Interestadual logo depois no início do século XX com a criação da Federal Trade Commission nos Estados Unidos e toda a cultura regulatória e uma preocupação curiosa primeiro mecanismo regulatório moderno vamos colocar assim o sistematizado que a gente conhece foi implantado por liberais o objetivo era esse o objetivo era tentar conter os excessos tentar manter uma situação mínima de equilíbrio para garantir a oferta de produtos de serviços em especial porque a ênfase era no transporte ferroviário na época no início no final do século XIX de serviços minimamente acessíveis aos comerciantes à população dependendo do caso então isso vai aportar no direito mas o direito vai introduzir já no início do século XX final do XIX mais início do século XX com formulações como a de Digui com formulações dos franceses e toda aquela ideia de serviço público ele vai introduzir um outro elemento porque os economistas vão dizer regulação é o conjunto de mecanismos necessários a induzir ou a manter o equilíbrio ótimo no funcionamento de um mercado que não foi capaz por si só de alcançar aquela situação então a ótica é se esse mercado não conseguiu se equilibrar é como uma balança o mercado não conseguiu se equilibrar eu vou colocar me permito eu gosto muito de metáforas eu vou colocar calços ou pezinhos para tentar diminuir essas oscilações é claro que nós estamos falando em equilíbrio sempre dinâmico nunca estático certo e aí o direito vai introduzir um elemento aqui o professor Marcelo colocou muito bem o elemento direitos fundamentais o elemento utilidade o elemento satisfação de interesses e direitos à coletividade você começa a discutir isso isso ganha um boom ganha uma explosão quando você está falando já em especial a partir da década de 20 final da primeira guerra mundial carta mexicana carta de Weimar e toda aquela construção de estado social são questões são fenômenos que vão acontecer quase que contemporaneamente visto claro numa perspectiva histórica pelo retrovisor como se costuma dizer então mas veja é possível tirar três elementos aqui da regulação a associação da regulação ao conceito de sistema sempre originalmente sempre esteve associada a um conceito de sistema certo segundo a concepção da regulação como um conjunto e não apenas mas como um conjunto de possíveis mecanismos a serem utilizados porque possíveis porque isso pode não funcionar que ele pode não se compatibilizar etc e em terceiro manter ou restabelecer o equilíbrio do sistema regulado agora aqui não no direito como isso aporta no direito ele não se restringe já aquela visão econômica de corrigir desequilíbrio o equilíbrio não é só o desequilíbrio no preço não é desequilíbrio qualquer tipo de desequilíbrio que possa sacrificar a capacidade de acesso ou de fruição daquele direito daquele serviço em condições mínimas minimamente palpáveis certo então como eu disse nunca se deve esquecer nunca se deve deixar de considerar o elemento aqui nós vamos consolidar como sendo interesse público existem objetivos de interesse público fixados para cada marco para cada setor regulado e é isso que o direito acresce adiciona sofistica ao conceito de regulação originalmente econômico certo ou melhor já nessa linha de tempo que eu estou colocando anteriormente econômico existem três conceitos de regulação não vou me estender nisso mas existe o professor Vitor Moreira tem uma visão que me parece muito interessante e que tem um reflexo muito grande para nós aqui em primeiro lugar três abordagens ou concepções um conceito amplo e aí a gente tem não é uma polissemia é é uma verdadeira vulgarização vamos dizer assim do conceito eu não gosto da palavra mas não me veio da melhor um uso disseminado e indiscriminado do verbete de regulação para desenvolver qualquer coisa é claro que essa minha visão essa minha adjetivação como indiscriminado toma por base uma visão que eu como jurista tenho mas isso vai depender de acordo com o subsistema que você vai incorporar para os economistas por exemplo a visão de regulação é muito diferente da nossa não só por conta do elemento equilíbrio que é buscado que é lá para eles podemos dizer mais reduzido do que o nosso mas reduzido porque eles têm um espectro menor de questões a serem atendidas pelo fenômeno regulatório mas além disso porque eles vão considerar a regulação qualquer medida estatal legislativa ou não legislativa normativa ou não normativa qualquer medida que conceba alguma situação de reequilíbrio alguma tentativa de reequilibrar um sistema certo? um mercado vamos colocar assim pode ser considerada como regulação então tanto faz uma lei tanto faz um ato específico tanto faz um ato de autorização de um novo concorrente do mercado para eles isso dependendo da situação pode ser interpretado como regulação nós temos um sentido intermediário que eu chamo de menos abrangente aqui tentando vamos dizer assim aproximar essa visão do professor Vital Moreira mais da realidade prática toda e qualquer forma de intervenção do Estado na economia que não ou melhor ao contrário ele chama de menos abrangente e eu chamo de intermediário toda e qualquer forma de intervenção do Estado que não se opere via participação direta o que significa dizer tirando empresas estatais tirando monopólios ou exclusividades ou mesmo a atuação da empresa estatal em um determinado setor tudo mais regulação indução tudo isso seria a regulação no sentido mais amplo do termo certo? então a edição de atos normativos que estabeleçam padrões positivos ou negativos ou de outro lado que estabeleçam incentivos subsídios etc. para o funcionamento de um determinado setor vai ser englobado nesse conceito de regulação mas entre nós entre os juristas nós temos juristas por exemplo o professor Calixto Salomão renomadíssimo professor da da USP adota por exemplo o sentido mais amplo inclusive dois grandes livros dois livros muito bons não grandes mas dois livros muito bons regulação e desenvolvimento um deles que ele fala exatamente desse conceito de regulação e vai adotar essa visão mais ampla mas entre os juristas o que prevalece normalmente é o terceiro sentido o sentido estrito que seria uma atuação de disciplina uma atuação estatal voltada ou instrumentalizada a partir de atos normativos isto seria regulação tudo mais seria um outro conjunto de medidas aqui que a gente pode depois melhor analisar e aí eu vou ser atrevido um pouco porque o que eu estou colocando aqui no quadro está muito longe de representar consenso mas eu vou expor o que me parece a minha visão a gente acha que a agência é bom então quem faz regulamentação é o executivo e a agência reguladora não regulamenta só regula não, ela regulamenta também então a gente precisa sofisticar esse conceito eu coloquei um quadro para ser bem didático mas a regulação ela vai compreender a edição em primeiro lugar de atos normativos primários porque o asterisco porque muitos vão dizer que primário é só na lei se você quiser trocar por primários por originários porque muitas vezes a lei simplesmente vai dizer olha quem vai estabelecer por exemplo setor elétrico mais uma vez quem vai estabelecer o que é continuidade do serviço público quer dizer se faltar luz aqui 15 minutos foi embora a continuidade do serviço público de distribuição de energia não porque existem parâmetros técnicos que vão estabelecer lá você vira a sua conta de luz tem lá o FIC o DIC frequência de interrupção de consumo duração de interrupção de consumo se você estiver dentro daqueles parâmetros o serviço público continua sendo considerado como de contínuo entendem? então é nesse sentido que eu coloco é óbvio que por trás disso a gente vai ver em seguida eu preciso ter uma competência normativa eu preciso alguém que diga ei, você tem competência para estabelecer o que é isso a regulamentação vai envolver atos normativos secundários se você optar pelo originário chame isso de derivado então todo mundo diz o Banco Central é o regulador do mercado financeiro errado mentira por quê? porque quem é o regulador do sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional porque é a ele que a lei estabeleceu fora um setor específico que é o setor de consórcio que por opção legislativa foi afetado diretamente ao Banco Central todos os demais nós temos a competência do poder a competência dada ao Conselho Monetário Nacional e o que o Banco Central faz? ele tem uma capacidade normativa? tem mas ele vai desdobrar procedimentalizar ele não vai inovar e o que eu quero dizer por inovar até porque o professor Maceori colocou essa questão a sua posição que me pareceu crítica a ideia de que essa visão nossa de que regulamentação não se inova etc qual é o ponto que norteia a minha ou melhor dizendo os fundamentos que norteiam a minha exposição aqui quando eu coloco a ideia de inovar e não inovar óbvio que eu não estou sozinho aqui a gente está falando em prescrições autônomas ou seja prescrições que eu tenho uma competência normalmente não é genérica mas uma competência conjunturalmente delimitada olha você por exemplo Conselho Monetário Nacional está lá artigo 4º da lei 459.5 vai dizer você tem competência para estabelecer os requisitos para posse exercício posse de cargos de direção instituição financeira você vai estabelecer normas gerais de contabilidade para o funcionamento das instituições financeiras isso não é tão genérico quanto parece é circunstancial é bem delimitado então nesse ponto quando o Conselho Monetário Nacional edita esse tipo de regra ele está regulando e aí vem o Banco Central e diz olha aí vem o Conselho Monetário Nacional e diz olha os parâmetros são esse esse e esse na forma determinada pelo Banco Central vem o Banco Central edita uma círcula e diz olha para cumprimento disso você precisa me entregar esse documento esse formulário nesse prazo nessas condições etc. e aí o Banco Central está regulando não ele está regulamentando porque não há uma só vírgula em geral é isso que acontece não há só uma só vírgula no ato regulamentador que não tenha sido autorizada implícita não é bom mas de uma forma ainda que genérica pelo ato regulador pelo ato que ele precedeu em seguida segundo elemento a distinção regulação e supervisão regulação é uma coisa e supervisão é outra por que isso confunde? porque a maior parte das agências reguladoras faz as duas coisas mas felizmente nos componentes organizacionais você consegue ver superintendência de fiscalização superintendência de outorga departamento diretoria no Banco Central nós temos diretoria de fiscalização certo? só para ver o controle até que horas que eu tenho? meio dia e meia? acho que foi meio de meia então tá bom são mais 60 slides acho que dá para passar em estou brincando a regulação meus caros ela é uma atividade normativa e a supervisão ela é uma atividade material parece óbvio? parece mas na prática isso é muito comum de haver uma confusão não, a agência reguladora ela regula e tal a supervisão tanto que muitas vezes quando a gente vai olhar em documentos internacionais na área por exemplo na minha área de regulação financeira você nem vê a preocupação com o regulador eu falo não quero saber do regulador eu quero saber do supervisor quero saber quais são os poderes que o supervisor tem certo? então em geral ela é exercida por edição de medidas de cunho normativo essa é a tradição e aqui eu tenho medidas de ação administrativa então eu tenho sistemas monitoramento fiscalização então eu tenho lá eu vejo toda a vida da pessoa e posso ver toda a vida com muitas vezes assim com um CPF eu posso em 5 minutos descobrir aonde o sujeito tem conta desde quando ele tem conta que tipo de ativo ele tem só não consigo ver o saldo mas aí eu mando para a instituição financeira a instituição financeira manda a gente recebe pencas de pedidos desse no Banco Central aonde o sujeito tem conta para mandar bloquear e no passo seguinte vem o Bacenjude a regulação então é a expressão da competência do Estado para conformar a atuação dos agentes econômicos portanto a regulação ela é um fenômeno muito mais hoje muito mais emiscuído no universo do direito econômico do que do direito administrativo direito administrativo é fornecer instrumentos ferramentas isso não quer dizer que eu estou menoscabando o direito administrativo não, não é isso mas é que eu tenho um conjunto de regras de preceitos de elementos próprios e eu vou buscar o direito administrativo para não reinventar a roda vou ter que reinventar o conceito de concessão certo? enquanto que a supervisão perceba então aqui eu estou dentro desse universo de conformação da atuação eu tenho isso porque na minha constituição em especial o artigo 174 diz que você é o agente regulador da atividade econômica essa atividade de regulação pode se dar pela via normativa ou por outra via como a gente já viu e aí eu tenho então a supervisão como atividade material e como expressão de poder de polícia portanto tecnicamente a gente só vai falar em poder de polícia propriamente dito no universo da supervisão isso não quer dizer que a supervisão seja algo sempre a posterior ela pode ser ex-ante por exemplo mediante a edição de atos que autorizem ou permitam ou concedam a entrada de determinado player novo naquele mercado que abre um banco vai lá tem autorização provou que tem 20 milhões que tem isso que tem aquilo que tem mais aquilo o banco central lhe dá a autorização entenderam? e aí o que que então e aí o esclarecimento final que eu faço sobre esse conceito a regulação embora seja um conceito originalmente ou melhor que anteriormente ao direito a gente pega a gente não foi pegar da biologia quem pegou da biologia e da física foi a economia nós buscamos na economia daí porque a gente hoje fala muito em regulação a regulação é sempre econômica não é eu posso perfeitamente e isso é muito tranquilo entre os autores eu posso perfeitamente considerar regulação como sendo uma atuação estatal de disciplina ou descondicionamento do portar dos agentes da forma de atuação dos agentes dentro do ordenamento social vamos falar saúde saúde está na fronteira entre o social e o econômico mas para muitos autores a atuação da INES ela é com quanto tem muitos elementos econômicos ela é muito mais um exemplo de regulação social do que um exemplo de regulação econômica com quanto dentro dessa regulação social tenha muitos elementos econômicos Anvisa é um outro Ancine é o melhor exemplo certo Ancine tem também esse tipo de atuação de regulação social certo muito bem então isso é importante para a gente já abrindo alguns elementos por quê aí vem a conclusão a minha primeira minha primeira provocação foi em que que consiste isso então vamos lá o poder normativo das agências então o que a gente tem que tirar daqui é em primeiro lugar ele vai contemplar a atribuição de edição de atos normativos em geral não é ato normativo econômico não é ato normativo técnico em geral certo segundo ponto pode servir de instrumento de regulação ou de regulamentação dependendo eu acabei de explicar dependendo de como você se eu tenho competência como eu disse CMN a gente fala o CMN a gente fala CMN para economizar fonemas para CMN no CMN quando a gente atribui quando se atribui competência para ele está lá ele faz o que ele quiser está dentro daquele elemento normas gerais de contabilidade faça o que você quiser não disse qual é se tem que ser se tem que ser do IASB se tem que ser do Instituto Tal se tem que ser da ISO se tem que ser do Diaba 4 ele não disse isso bom pauta ou conforme os demais poderes de uma agência reguladora mas jamais se confunde com eles certo isso é talvez dessas a mais clara e pode servir de instrumento de regulação econômica ou social mas sempre lembrando nem tudo o que é regulação se dá por ato normativo certo e nem sempre o que é ato normativo vai importar em regulação dependendo do conceito de ato normativo que você adotar ok embora essa segunda afirmativa seja mais difícil de você encontrar e exemplificar também de onde provém então nós temos basicamente três elementos ou três teorias que vão explicar a origem mas a origem não é a origem histórica não é a origem mesmo desse conceito como é que eu faço isso como eu atribuo porque veja no nosso sistema eu tenho a prevalência do princípio da legalidade chamado entre nós aqui mais de princípio da reserva legal ou seja certas matérias só podem ser objeto de disposição e lei como é que aparece e essa era a discussão que a gente via jurisprudencial no final da década de 90 a agência reguladora é inconstitucional porque ela tem poderes legislativos e aí o artigo 25 do ADCT depois a gente vai ver diz que fica vedada qualquer forma de delegação de poder normativo para órgãos do poder executivo então acabou a discussão acabou não peraí vamos nos aprofundar nisso então nós temos basicamente três contextos aí alguns autores vão dizer em que categoria ela se encaixa o professor Sérgio Guerra usa isso eu acho ele fala que categoria vai se encaixar outros autores vão dizer qual é a origem qual é o fundamento de validade o que quer que seja tese da delegação normativa gosto muito da definição do professor Sérgio Guerra da FGV lá do Rio transferência da função normativa a órgãos ou agentes especializados do próprio legislativo ou integrante dos demais poderes transferência ele chama de repasse de competência olha eu ia falar sobre isso mas vou repassar para lá vou repassar para você executivo a questão aqui é que a gente então tem uma uma dissecação que é preciso fazer nós temos então o que seria uma delegação normativa nominada e aí nominada o que é a nominada está lá no artigo 68 da constituição o congresso pode delegar certas matérias certo ao presidente e o presidente olha só pode ficar dentro daquele quadradinho não pode extrapolar senão o congresso vai lá e susta o que os efeitos daquilo que extrapolar o limite da delegação ponto e a delegação nominada é aquela que alguns autores vão chamar de implícita é aquela que decorre de algum esforço hermenêutico de construção que a gente poderia fazer que poderia ser traduzido assim não faz sentido você criar uma agência para isso e não ter poder para este tipo de assunto ou este tema específico mais ou menos assim então eu tenho aqui na delegação os autores que normalmente pontuam isso vão chamar de delegação legislativa e nominada e aí vai envolver a interpretação como eu falei do artigo 25 alguns vão dizer não o 25 do ADCT ele não disse que era vedada toda mas só o que já tinha antes e aí dependendo de como você colocar isso bom se essa tese do 25 do ADCT fosse aplicada da forma pelo menos como parece ser a sua literalidade acabou a regulação no Brasil acabou não tem não existe não vai existir mais porque tudo o que se faz é atribuir uma competência agora aonde a gente vai encaixar isso segunda categoria para alguns vão dizer tudo o que a agência faz é regulamento autônomo e aí qual é o conceito professor Eros Grau por exemplo como resultado disso seriam aqueles decorrentes do exercício de função normativa implícita implícita que vão importar o exercício daquela função para o executivo até aí tudo bem para viabilizar no desenvolvimento de função administrativa de sua competência então é o seguinte olha você tem competência para isso você que vai fiscalizar então toma aqui o poder de normatizar também então edite regulamento mas esse regulamento é que vem o ponto esse regulamento ele decorre de que? de que tipo legal de que aonde é que está porque é o que eu vou colocar depois regra básica de direito administrativo depois que você aprende o que é Estado o conceito de direito administrativo atributos do ato administrativo lá competência finalidade de forma e objeto você vai entender você começa a aula de competência o que o professor lhe diz? competência não se presume decorre de expressa disposição de lei então não tem criacionismo jurídico que o faça deduzir a não ser que você possa estabelecer uma relação de continência se eu estou falando normas gerais de contabilidade é óbvio que eu estou falando de contabilização de operação de crédito de contabilização disso contabilização daquilo é óbvio então a não ser que você consiga construir uma relação de continência você não pode presumir nada você não pode deduzir nada eu já vou explicar um case aqui então nesse quadro o poder normativo das agências para esses autores seria fruto da necessidade de órgãos do executivo de editar atos que deem aquela lei que está lá genérica aberta uma concretude algum grau de concretude e aí vem a tese esta sim a tese que tem prevalecido a tese da deslegalização que pode ser colocada vou resumir o que eu coloquei ali da seguinte forma o legislativo entendeu ele não delega o poder naquele sentido tradicional porque ele não coloca aquilo em termos genéricos artigo 1º fica delegada a competência para você falar sobre tudo no setor de energia elétrica artigo 2º essa lei entrevigou na data de sua publicação não é assim que funciona isso estaria mais próximo da delegação mas aqui o que acontece certos temas diante da sua complexidade para certos temas ou em certos temas há uma opção deliberada deliberada do poder legislativo em dizer não vou entrar nessa minúcia eu digo quais são os objetivos gerais eu estabeleço a principiologia geral então eu já estou te dando qual é a diferença a diferença é que em lugar de colocar você numa moldura deste tamanho eu coloco você numa moldura deste tamanho em lugar de dar a você um espaço de escolha desse tamanhozinho e dizendo só desdobre o conceito de continuidade do serviço público ou no caso da INS desdobre o conceito de doença pré-existente é você que vai dizer aí está lá na lei lei 9656 vai dizer que o conceito de doença pré-existente é uma coisa extremamente importante para o setor de saúde suplementar quem vai estabelecer é a INS quem vai estabelecer o rol de procedimento é a INS mas aí já é diferente então veja o que nós temos aqui é deslegalização porque eu simplesmente não quero falar sobre aquilo eu não estou dizendo fale sobre tudo eu estou dizendo isso é você quem vai dizer de acordo com a realidade e a gente já vai entender o porquê então veja o poder normativo seria fruto de uma expressa atribuição mas expressa e específica constante daquele daquele tema a gente vai colocar isso como numa linha de diretrizes assim que a gente coloca no sistema financeiro desde a década de 60 desde 31 de dezembro de 64 então vai dizer o Conselho Monetário Nacional vai fixar para muitos assuntos as diretrizes e o Banco Central aí sim em alguns casos o Banco Central pode regular porque o Conselho Monetário diz não essa matéria aqui vai ser objeto de regulamentação pelo Banco Central em alguns casos ele vai dizer isso então eu tenho uma competência ou autorização e por favor coloquem muitas aspas nessa autorização aqui porque é no sentido absolutamente poeril e leigo e meramente didático que eu estou usando aqui do termo então o poder executivo o poder legislativo confere vamos usar uma outra palavra um pouco fora mas mandato eu digo faça isso aqui você pode expor eu não conheço tanto da matéria eu não entendo ou então não cheguei a acordo sabe constituição tudo que está lei complementária porque a gente não chegou a acordo na constituinte mais ou menos isso que acontece mas na maioria dos casos sem dúvida nenhuma é por conta da complexidade e porque isso vai mudar muito também qual é a condição a condição primeira é o estabelecimento de estanda para esse circuito fechar e eu não encontrar problemas no princípio da reserva legal que inquinem ou que atribuem atribuam a este tipo de medida uma pecha de inconstitucionalidade por violação a esse princípio eu preciso ter um estabelecimento mínimo de padrões e é isso que vai diferenciar a delegação normativa que alguns lá chamam de delegação legislativa eu não botei aqui porque senão ia confundir mais da deslegalização é isso que vai diferenciar porque você olha e diz não é a mesma coisa não, não é uma é bem genérica é ampla a outra é mais específica mais circunscrita a temas e a outra toma por base a declaração disposição de determinadas regras que vão pautar a atuação então eu não só delego eu digo vai fazer mas olha aqui a cartilha está aqui o princípio é esse esse a lei de saneamento não tem uma série de declarações desses objetivos várias outras leis tem certo então muito bem a deslegalização para alguns autores pode ser explícita ou implícita dois asteriscos aí no implícita o que quer dizer o implícito está dentro daquela relação que eu coloquei de continência então não é o implícito para me dizer é claro que se é isso é aquilo não tem que ter uma relação de gênero e espécie vamos colocar assim de gênero e espécie se a norma de contabilidade é gênero do qual norma de contabilidade para operação de crédito para recebimento crédito de difícil recuperação para ativo passivo não sei o que são espécies do gênero então se eu falei no gênero e não fiz nenhuma como chama nenhum discrimen como a gente sabe onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir certo então é nesse sentido que é o implícito só para não não parecer a técnica que é minha colocação olha que beleza eu disse que eu ia colocar exemplo de vários setores olha o caso da lei da Ancine lá ainda medida provisória não está desatualizado não viu é medida provisória mesmo a Ancine terá as seguintes competências então olha só o sujeito se dá o trabalho de escrever uma lei coloca os conceitos lá do audiovisual do isso do aquilo mas a lei foi escrita em 2001 nós já estamos para lá de 13 anos e aí a lei chega lá e diz no sete olha mas se você quiser rasgar isso aqui e atualizar esse conceito pode é o único exemplo não não é o único exemplo nós temos na lei do CAD embora o CAD não seja agência reguladora nós temos um outro exemplo de aplicação dessa técnica que é o que está lá dizendo os critérios para análise concorrencial em matéria de controle de estrutura então está lá os valores ele diz não mas o ministro da justiça importaria conjunto com o ministro da fazenda pode atualizar esse valor o que é isso? é deslegalização ele atribui ele diz simplesmente isto deixou de ser matéria adestrita à lei pode ser tratado em norma infralegal para quem tem trânsito em tributário é mais ou menos aquela discussão que a gente tinha felizmente já superada já há um bom tempo sobre aquela questão da reserva de lei complementar ou não então você tinha sempre lei complementar não tem que aferir se é materialmente lei complementar ou se é formalmente lei complementar então nada impede por exemplo que uma lei ordinária revogue um artigo de uma lei complementar dependendo da matéria que ela esteja tratando ok dependendo claro da dinâmica evolutiva da legislação daquele setor então em tributário a gente vê muito isso por que que se confere esse poder às agências por uma razão simples pragmatismo realidade não existe coisa mais fugidia criativa inovadora do que um agente econômico não existe pense no que você quiser ele é sempre mais criativo todo dia que você vai no seu banco tem um produto novo todo dia todo ano se pudesse todo ano se pudesse você iria receber um contrato novo da sua operadora de plano de saúde com um aditivo que agora tem um procedimento novo que é uma beleza e ponto então você tem se você ficasse veja a lei 4595 foi criada em 31 de dezembro de 64 do contexto regulatório que nós conhecemos é a mais antiga lei de todos os marcos regulatórios mais antiga não porque a gente tem um código de mineração mas aí também é covardia década de 40 30 sei lá já é covardia mas uma das mais antigas certamente qual é o segredo de duração dessa lei por que ela não se tornou obsoleto ou alguém consegue conceber alguém mais criativo do que a instituição financeira não criativo não quer queira nos dar golpe ou coisa do tipo não pela necessidade mesmo de sofisticação de produtos então o que vai acontecer a gente precisa e aí é que eu disse a gente precisa a gente não vai entender isso se a gente não colocar a lente do direito econômico se você colocar a lente do direito administrativo para entender o que é isso aqui você está perdido você não vai conseguir entender isso nós temos dois princípios básicos de direito econômico princípio da mutabilidade e princípio da maleabilidade o que é o princípio da mutabilidade ou melhor começar pela maleabilidade o que é o princípio da maleabilidade é a adoção de regras que eu tenha condições não sujeitas a um procedimento engessado que portanto sejam passíveis desde a atualização mais fácil de aclimatação a novas realidades que se coloquem essa é a maleabilidade e a maleabilidade toma por base o que? ela leva a que? a mutabilidade então no direito econômico as coisas mudam com muita velocidade então a resposta para aquela pergunta o que justifica a manutenção da lei 4595 ela tem um monte de erros e um monte de dispositivos revogados tacitamente mas o que justifica alguém não ter sentado para discutir uma outra lei além de toda a polêmica e maniqueísmo que seria natural é do banqueiro não é do banqueiro é da cunhada banqueira não é financiado pelo banqueiro ou sei lá o que além de toda essa discussão o que a gente ia ter? a gente ia ter por que a gente não tem isso? para uma razão simples porque a fórmula utilizada pelo legislador naquela época já muito sábia foi não vamos tratar tudo daqui não atribui competência específica e aí eu tenho então como eu falei um fichamento aqui do que eu acabei de falar o dinamismo constante de inovação versus a letargia tradicional de um processo legislativo você acha que o nosso é letárgico? vai nos Estados Unidos tentar passar uma lei o embate é muito maior só que a diferença é que o nível do debate lá é diferente do nível de debate aqui você vai na França mesma dificuldade Portugal mesma dificuldade certo? então não é um problema do Brasil a gente tem de achar que a gente tudo aqui é jabuticaba isso não é uma jabuticaba isso é um fruto que a gente pode comer em qualquer país do mundo especificidade especialidade técnica o legislador vai entender o que é recolhimento compulsório o que é a densitometria óssea de não sei o que a cintilografia por que ele vai colocar isso na lei? daqui mais um mês a cintilografia nem existe existe a tensilografia 3D acabou pronto entenderam? então essa é a fórmula utilizada eu preciso de um processo normativo mais técnico e menos político é óbvio que eu tenho deliberações políticas até para eu saber se eu vou atribuir poder a ele ou não para falar isso mas a essência dele é de conferir maior tecnicidade bom, quais são então seus limites quais são os limites que a gente vai encontrar e aí nós vamos ter alguns casos interessantes basicamente nós vamos ter limites formais e limites materiais ou substanciais nada de novo dentro das categorias que a gente sempre coloca no direito alimento formal e material mas vamos ver como isso se expressa como a gente vê isso na literatura então essa é a terceira pergunta que eu queria colocar e que queria responder então o professor Egon Bockmann lá, autor paranaense na área de direito econômico muito bom ele tem já com uma uma larga estrada já construída ele vai dizer eu tenho uma frase que eu gosto muito eu não gosto muito de transcrever definições porque fica muito enfadonho para vocês principalmente a gente já está chegando perto da hora do almoço mas eu acho que aqui dessa definição que tem de interessante que os entes públicos não tem uma uma genérica capacidade de mandar em relação a terceiros o que ele está dizendo aqui em síntese o que ele vai dizer aqui eu preciso ter um lastro o que ele está traduzindo aqui com um jurídico economês o princípio da legalidade é aplicado a uma realidade de regulação econômica ou melhor a uma realidade regulatória e aí quais são esses limites então eu gosto de colocar dessa forma em primeiro lugar eu devo respeitar a sistemática de repartição de competências entre os entes federativos parece óbvio mas nós já tivemos muitos casos mais de leis do que de resoluções aqui no Distrito Federal então é em profusão na área do direito econômico seguramente isso não é exagero seguramente mais de 70% das leis editadas em matéria de direito econômico dentro do que se presume ser a competência de direito econômico aqui são ou foram ou serão declaradas inconstitucionais porque a gente aqui tem uma tradição de uso eleitoreiro um pouco demasiado em termos de regulação mas vamos lá abstraindo o elemento político nós temos aqui por exemplo nós tínhamos uma lei distrital que obrigava isso há muito tempo hoje eu vou falar você vai até rir mas na época isso era um problemão que obrigava as operadoras de telefonia que prestam serviço a clientes no Distrito Federal a estabelecerem a discriminação na fatura de todas as ligações lembram da polêmica que era isso vai quebrar as operadoras e ninguém tem dinheiro hoje você consegue resolver isso facilmente mas essa lei ela tinha na sua fundamentação olha defesa do consumidor defesa do consumidor é princípio da ordem econômica está lá no 170 inciso 4 quarto ou quinto e aí defesa do consumidor é óbvio isso prevalece e aí o Supremo disse para essa e para tantas outras o elemento formal é um elemento do qual não abrimos mão você a pretexto de dispor sobre matéria de consumidor e antes de ser uma matéria de direito consumidor ela é uma matéria afeta a regulação jurídica do serviço de telecomunicação porque você está impondo um dever a um prestador a um concessionário de serviços de telecomunicação então artigo 21 inciso 11 essa matéria de competência da união você invadiu a competência e declara a lei inconstitucional outro caso São Paulo uma lei estabeleceu acho que foi o Serra até acho que foi na época do José Serra então uma lei estabeleceu a competência ou melhor a proibição de corte de energia elétrica água e um outro serviço gás gás canalizado gás canalizado no estado de São Paulo sem um procedimento notificar 15 dias botar carro de som na porta aquelas coisas populares que se colocam e o Supremo disse opa tem coisa inconstitucional aqui fora o gás canalizado vai ficar difícil de você ter competência porque eu tenho um sistema de repartição então a gente tem profusão tem vários precedentes sobre isso então a primeira coisa que você precisa é observar a sistemática de repartição condicional de competência o que é competência do município se o camarada presta serviço no município é aquele município que vai ter que regular se você conseguir dentro daquele contexto de consórcio e tal você conseguir naquela região metropolitana aquela discussão que a gente teve no STF se você conseguir e tal e conseguir chegar a um consenso regulador único ótimo mas se não conseguir município é contigo você tem competência porque você tem competência não vou nem falar de outras questões mais específicas assunto de interesse local foi um dos dispositivos que o Supremo usou para justificar a sua decisão lá na questão da repartição de competências então vou dizer o óbvio mas o óbvio que às vezes fica tão é aquela história a realidade torna mais uma vez o essencial e visível aos olhos então vamos lá somente pode recair sobre segmentos ou temas que tenham sido objeto de expressa atribuição de competência aí eu vou colocar o case ali Banco Central e mercado de cartões de pagamento todo mundo achava o pessoal baixava o pau no Banco Central e dizia olha o Banco Central não faz nada no cartão de crédito porque o Banco Central está vendo isso crescer eu não sou nem um bom corporativista não não defendo quando tiver errado eu vou dizer que está errado é porque a minha condição aqui já assinei 300 documentos lá dizendo que eu sou responsável pelas minhas opiniões que não falo em nome do Banco Central que não sei o que tem um desclosio de 50 páginas que eu tenho que assinar mas para poder dar aula eu te pedi inclusive a autorização a comissão de ética do Banco Central para poder exercer minha atividade docente vamos lá então todo mundo achava e o Banco Central num dado momento achou que talvez tivesse competência e consultou a procuradoria nós ficamos lá uns 4, 5 procuradores para dar um parecer e dizer, olha você é competente para isso, isso, isso isso, isso sabe onde está sua competência o seu rol de competência artigo 10 artigo 11 da lei 4595 fora disso não tem cartão de crédito veio depois é serviço administradora de cartão de crédito é prestadora de serviço não é instituição financeira mas como é que nós vamos fazer aí nós chegamos e dizemos não, espera aí a administradora de cartão de crédito se é prestadora de serviço ela não pode conceder crédito certo? é verdade senão ela vai cometer crime contra o sistema financeiro exercício de intermediação financeira sem autorização legal lei 47492 como é que nós resolvemos isso? quem é que consegue o crédito? vou usar um exemplo hipotético porque todo mundo conhece é a Credicá ou é o banco Credicá? é o banco Credicá bingo não entra pela porta da frente entra pela porta dos fundos você está dentro da cozinha do cara então qual foi a fórmula? editou-se regras para dispor sobre o funcionamento dos bancos que tinham por trás das instituições dessas prestadoras de serviço as chamadas administradoras de cartão de crédito independente mas isso ainda assim não era suficiente tinha uma série de deveres de informação que a gente precisava contemplar e o que nós fizemos? nós espera aí o que o Banco Central fez? apresentou uma proposta em medida provisória medida provisória 615 convertida na lei 12.865 para dizer a partir de agora o Banco Central tem competência para qualquer não é só cartão de crédito não qualquer cartão de pagamento cartão pré-pago pós-pago cartão de telefonia etc então é uma questão de tempo até você poder fazer como se faz no Japão passar o celular e pagar o posto de gasolina o ingresso no cinema o que quer que seja já está chegando no Brasil isso e aí um detalhe se há lacuna não há competência é esse o ponto que a gente pontuou que a gente levantava lá e aí uma afirmação minha é impossível é o melhor é inviável juridicamente o que eu chamo de heterointegração o que que é? olha a lei não falou nada tem uma lacuna mas eu acho que a gente tem que ter como não faz sentido a gente não ter competência volto àquilo que eu já coloquei antes existe relação de gênero e espécie entre a competência genericamente atribuída a uma das atribuída ao ente regulador e aquela que vem sendo colocada por ele ou melhor e aquela que você acha que tem competência ele pode ser enquadrado como espécie de alguma daquelas ali? não então não tem não existe heterointegração não existe supressão de lacuna em matéria de competência regulatória não existe isto é uma aberração certo? ou está lá ou eu posso deduzir aí aquela história advogado a gente consegue quase tudo só não consegue como o ministro Marmente colocou fazer a pessoa deficiente suprir a sua deficiência porque eu não vou lutar contra os fatos quem vai lutar contra esse é o médico ou Deus certo? bom mas a gente faz quase tudo então você pode por um esforço se você quer acha está convicto disso desenvolva pela via hermenêutica considerações que no mínimo coloquem isso como algo não é assim não faz sentido como algo dentro de um contexto de uma das competências que já foi colocada no caso do Banco Central nós não conseguimos a procuradoria não conseguiu fazer isso por uma razão simples a lei é clara ao dizer que o Banco Central é responsável pela regulação ou melhor pela supervisão e fiscalização de instituição financeira e no artigo 17 ele vai dizer o que é instituição financeira e a gente disse o conceito não se encaixa se ele não se encaixa você não é competente ah, mas e a administradora de consórcio o Banco Central também é verdade mas só que a administradora de consórcio tem a lei 11.795 que é uma lei específica que vai dizer quem vai cuidar é o Banco Central entenderam? esse é o ponto principal então não existe heterointegração de competência aqui em qualquer hipótese outra coisa óbvia mas é óbvio que tem que exigir as eventuais etapas não, tem sempre alguém que acha que é mais realista do que o rei e que como está como é talvez o legítimo representante do setor ou do povo ou de Deus ou de quem quer que seja o sujeito acha que como ele está fazendo aquilo para o bem ele pode preter uma formalidade e aí olha que caso esdrúxulo eu tenho mais cinco minutos olha que caso esdrúxulo está lá depois suspensão de segurança em 1930 STJ e aí o caso era mais ou menos assim a ANAC queria em 2009 por aí era o ministro César Rocha ainda o presidente mas o ministro Amilto Cavalli estava no exercício o ministro Rocha se aposentou dois anos deve ter sido por volta de 2009 e aí era o seguinte a ANAC queria liberalizar porque a gente tinha um controle muito grande em matéria de preços das tarifas das passagens aéreas e a ANAC queria liberalizar e editou uma resolução botou em consulta pública não fez audiência pública botou em consulta pública o SNEA que é o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas apresentou algumas ponderações de existência não sei o que e aí isso aqui você está falando não tem sentido vou tocar adiante eu estou preocupada com a coletividade de consumidores eu quero garantir esse pessoal abaixo dos preços o quanto antes pois bem aí o SNEA foi por via de mandato de segurança e disse você esqueceu de que no artigo 27 da lei as iniciativas ou alterações de atos normativos que aceitem que afetem direito de agentes econômicos deve ser objeto de audiência pública aí disse não, mas eu fiz a consulta pública é a mesma coisa eu queria dizer oralmente ele colocou no papel todo mundo eu abri um prazo o STJ disse não me interessa eu não discuto isso e as afirmações foram tão contundentes que o mérito nunca chegou a ser julgado ou melhor dizendo a União não resistiu mais quanto ao mérito tanto que ato contínuo dessa decisão mais uma semana a agência revogou a resolução convocou a audiência a audiência vazia não tinha três cadeiras ocupadas ok, tudo bem muito bem podemos editar agora a resolução pronto então isso só fez protelar mais um mês certo? para vocês verem o que é isso parece óbvio não é óbvio que tem que observar então não há boa vontade não há um iluminado que se ache no direito de preterir uma formalidade ainda que seja para vamos colocar assim para o bem muito bem e os limites materiais ou substanciais óbvio deve observar os preceitos constitucionais aplicáveis à ordem econômica o que significa dizer que eu tenho que observar a princípio da livre iniciativa eu tenho que observar a defesa do consumidor eu tenho que observar aqueles elementos mas eu tenho a outra ponta eu não posso estabelecer requisitos que sejam ou melhor eu não posso estabelecer normas que sejam desproporcionais ou não razoáveis certo? para o não atravancar o desempenho da atividade econômica o desempenho da atividade o exercício da atividade econômica porque o artigo 170 parágrafo único vai dizer na prática vai dizer não se meta no funcionamento da atividade econômica para incluir ou instituir em traves meramente burocráticos você não pode fazer isso certo? bom não pode importar em contrariedade modificação ou atenuação direta ou indireta dos preceitos legais o que significa dizer aquilo que eu coloquei antes tenho que observar os estandard padrões legais ali estabelecidos e aí rapidamente aqui no poder sancionador o que nós temos então de preocupações a serem considerados mais uma vez em que ele consiste como ele está instrumentalizado como em que sede normativa esses ilícitos estão sendo colocados Rodrigo se você puder me dar mais cinco minutos para concluir ok obrigado e como se calcula e se aplica as sanções veja eu conversei antes com o professor Rodrigo exatamente para poder entender um pouco da composição da plateia então eu estou trazendo perguntas que eu acredito que sejam perguntas que vocês já fazem ou poderiam fazer então o meu objetivo aqui confesso uma confissão aqui eu estou fazendo uma palestra mais para regulados do que para reguladores com o objetivo de permitir essa visão vamos dizer assim mais dialética do processo de regulação certo não ficar numa coisa tão vamos dizer assim abstrata então em que ele consiste o poder sancionador é uma natural decorrência da atividade de fiscalização se a gente fosse para uma sofisticação conceitual a gente ia ver supervisão como espécie ou supervisão como gênero e monitoramento e fiscalização como espécie certo então eu tenho uma supervisão que pode se dar por meio de sistemas informáticos análises contábeis etc ou por meio de uma visita em loco de uma aferição material de uma aferição direta dos elementos ou do funcionamento mas isso também não é uma coisa indene de questionamento então eu sou procuro sempre deixar com honestidade intelectual o meu ponto de vista mas deixando claro que em alguns aspectos é uma posição pessoal minha em segundo lugar visa garantir o cumprimento das normas estabelecidas não é óbvio é óbvio mas muitas vezes se pretende eu já vi situações como essa se pretende impor padrões de comportamento e portanto se aplicar penalidades porque eu acho que este tipo de penalidade por analogia poderia ser considerada como quantas vezes a gente já viu esse tipo de situação eu trabalhei na área de consultoria nessa área de sanção no Banco Central eu já vi várias situações em que eu infelizmente tive que dizer não tem essa conduta foi nova muda o regulamento porque isso aqui não dá para punir mas nem por analogia você tem que explicar que analogia não dá tipicidade fechada aquela coisa que os juristas conhecem bem não existe analogia não existe integração do direito para a norma punitiva para o direito sancionador certo e aí uma afirmação interessante também do professor Egon Bockman ele afirma a autoridade do regulador perante o regulado longe de ser alguma questão de disputa de espaço ou de disputa de poder que a gente sabe que acontece muito isso na verdade é uma afirmação material da autoridade ou da competência e a ideia é eu editei uma norma você não cumpriu vai ser punido por isso certo esse é o ponto como ele está instrumentalizado aqui eu até pelo tempo apertado eu optei por fazer uma visão panorâmica do que a gente vai encontrar nas agências e trazer alguns exemplos apenas para vocês para vocês verem o que acontece e ver como isso vai se comportar dentro da realidade de cada um dos senhores então eu tenho aqui uma pluralidade de regimes sancionatórios que vão variar de acordo com a agência mas normalmente o que a gente vai ver nessa instrumentalização a gente tem normas substantivas e a gente tem essas normas procedimentais nessas normas substantivas aí o que eu estou dizendo talvez fosse até melhor sofisticar não é a norma no sentido técnico do termo norma é comando de conduta para quem não é do direito norma é um comando de conduta se eu disser aqui faça isso senão você será reprovado isso é uma norma eu não preciso botar isso no papel basta que o professor por sua condição de professor tenha essa prerrogativa lá estabelecida no regimento interno do IDP tarefa não cumprida pode ser já a reprovação do aluno então isso é norma agora qual é o ato normativo o ato normativo é o veículo daquela norma então eu tenho norma dentro de lei eu tenho norma dentro de resolução eu tenho norma dentro de portaria esse é o ponto ok muito bem então aqui talvez até sofisticando a gente tem não só normas mas a gente pode ter atos normativos substantivos e atos normativos procedimentais é o que acontece por exemplo no próprio setor financeiro a gente normalmente tem um ato estabelecendo quais são os deveres de conduta e tem outro regulamento por exemplo você vai para mercado de câmbio você tem uma profusão de normas a coisa mais difícil de entender na área financeira é mercado de câmbio então você tem um regulamento do mercado de câmbio e você tem um regulamento de aplicação de penalidade então você tem a gente que é procurador a gente tem que ficar com duas ainda bem que tem tela dupla hoje nos computadores então você tem a tela aqui dizendo esse aqui e esse aqui é a punição então você vê encaixou aqui encaixou aqui é exatamente estou brincando não é exatamente isso que a gente faz então encaixou nisso aqui eu vou aplicar qual é o problema disso? não funciona como um código penal então você perde um pouco de sistematicidade por outro lado para alguns também não preciso mexer sempre na mesma norma eu só vou alterando a gradação aí depende aqui é muito mais uma escolha de técnica normativa do que qualquer outra coisa então eu tenho normas substantivas e normas procedimentais um vai estabelecer as condutas ilícitas diretamente ou por oposição que quer dizer eu estabeleço um padrão de conduta positivo e você não cumpre você se omite então você vai ter que você será punido e normas procedimentais que vão estabelecer esse rito de persecução administrativa é o que acontece no caso do Banco Central então a gente tem lá se você descumprir as regras da resolução tal, tal e tal você está sujeito a essa punição se for aquela essa outra punição e aí você vai variando certo? então você tem os atos normativos ah, só um detalhe eu estou colocando o Banco Central aqui como um exemplo de regulador mas o Banco Central não é uma agência reguladora falta ali um elemento fundamental que é para uns a independência para outros uma autonomia funcional aí vai depender da corrente vamos dizer assim conceitual que você se filiar para alguns vai dizer independência não porque ninguém é independente do Poder Executivo então seria mais autonomia funcional acho que o professor Marcioli chegou inclusive a tocar isso na palestra dele eu tenho dois formatos então que a gente vai observar e eu estou colocando aqui as agências que a gente vai observar em primeiro um formato que vai pregar uma unicidade normativa então eu tenho algumas agências que vão estabelecer um procedimento inteiramente disciplinado em um único ato está aqui não fez pena código penal matar alguém pena x x anos e uma fragmentação normativa que é um regulamento geral que vai conviver com vários regulamentos específicos então este é o caso por exemplo do Banco Central é o caso da ANTAC é o caso da NTT então no caso da NTT e da ANTAC inclusive são da mesma lei 10, 931 se não me falha a memória então na mesma lei você tem lá a previsão e aí depois as resoluções então você tem transporte de carga esse transporte rodoviário de passageiro esse pedágios e concessões de rodovia esse então você tem regulamentos diferentes e aí qual é a ideia e por que que isso porque em muitas agências o componente dentro da estrutura vamos assim de normativa da agência o componente é diferente então eu tenho a ANATEL acho que tem isso então você tem uma superintendência disso uma superintendência daquilo uma superintendência daquilo uma superintendência daquilo então cada uma baixa seu regulamento então vira uma uma babel é difícil de você às vezes mas é a única saída para estruturas gigantescas como a da ANATEL como a da ANEEL é a única saída então não tem jeito então o que o regulador pode escolher é um desses dois caminhos isso vai depender fundamentalmente do tamanho que você vai encontrar na estrutura institucional faltam pouquíssimos slides aqui debate jurisprudencial que a gente vai encontrar agora para outra pergunta como se definem os ilícitos essa é uma discussão que é dada na literatura como resolvida mas não está resolvida a jurisprudência até aqui do STF e do STJ e vamos colocar assim em casos menores sem grande relevância tem sido no sentido de que eu não posso criar um vamos colocar na linguagem penal eu não posso colocar um tipo ou seja um padrão de conduta positiva ou negativa eu não posso criar algo no regulamento mas espera aí nem se a lei disser compete a agência estabelecer baixar seu regulamento de aplicação de penalidades e estabelecer as normas pertinentes ao descumprimento do disposto nessa lei e aí é que vem essa parte final é que serve de gancho para muitos autores está vendo é nessa lei então você precisa pescutar cada lei e verificar como isso foi colocado então você regulado se depara com uma sanção o primeiro tipo de argumento que você pode suscitar é esse você está inovando a jurisprudência do STJ do STF é claro pelo menos até agora no sentido de que você não pode inovar o que é inovar a lei não fala nada de que sei lá vou botar um exemplo hipotético que destruir cadeira é um problema ela diz apenas que eu tenho que conservar então eu estou conservando destruir por acaso essa cadeira aqui não mas aí vem o regulador diz mas é óbvio que é conservar também significa não destruir então eu vou criar o tipo específico vou dizer multa de 5 mil reais para quem destruir essa cadeira para o aluno que destruir essa cadeira e aí eu vou dizer com base em que você estabeleceu isso e aí que a discussão se estabelece por que eu digo que a questão ainda não está resolvida porque nós temos de fato vários precedentes do STF e vários precedentes do STJ mas nenhum num setor grande num setor regulado grande e se esse entendimento for a fundo nós vamos jogar 50 anos de regulação financeira de punição de regulação financeira no lixo e eu não sei aqui quem que é das empresas quem que é advogado também das empresas ou então advogado público como eu mas o primeiro argumento quando a gente chega lá não tem argumento de ministro olha o tamanho da conta é assim que a gente argumenta olha o tamanho da conta ministro 30 bilhões então peraí vamos achar uma solução jurídica aqui é natural isso é natural é o argumento que a gente usa muito quem nunca usou aqui levante a mão bom então é necessária uma previsão legal ainda que seja genérica ok inespecífica e ainda que você mas normalmente dentro de um quadro em que eu consiga tirar uma relação de gênero e espécie eu preciso ter uma norma que eu consiga conceituar como derivada de alguma coisa que está na lei esse é o ponto principal se eu não fizer isso acabou é um isso é um castelo de carta tirou de baixo cai tudo não tem jeito e aplicação de sanções diferentes parâmetros e aí só também um elemento aqui você tem alguns que vão considerar diferentes parâmetros para a aplicação que eu estou falando aqui mais especificamente de dosimetria também então gravidade da infração é óbvio que sempre se coloca danos ao usuário então muitas muitas vezes no caso da ANEEL da NTT e da ANTAC eu tenho expressamente previsto nas normas lá deles nas leis de regência que de acordo com o dano o usuário se ele for maior ou menor eu vou considerar isso na fixação da multa e benefícios que a infração proporcionou ao infrator o que significa dizer em alguns casos que a multa nunca pode ser menor do que o benefício que ele teria oferido se não economicamente vira um bom negócio descumprir a norma atenuância agravantes isso a gente já sabe já vou acabar acho que falta só uns dez dois slides estou brincando o cálculo da dosimetria mais uma vez tipo de serviço a natureza da infração o coeficiente tarifário muitas vezes que é elevado certo quanto aquilo em termos do coeficiente tarifário representou meus caros o tema é árduo eu tentei aqui árduo não o tema em si não é novo mas nova talvez eu tentei criar ou trazer alguma coisa e aproximar da realidade de vocês porque eu já tive doutorado hoje eu estou no Banco Central mas já fui advogado da Caixa então trabalhar no regulador depois ir para o regulador é bom porque você leva todas as manhas e depois você consegue entender como isso funciona mas enfim espero ter correspondido a expectativa de vocês ainda que observando o tempo peço desculpas pelos dez doze minutos aqui de extrapolação espero que pelo menos tenha contribuído aqui para a gente consiga ter uma uma tarde um dia de debate muito obrigado meus contatos estão aqui bom agradecendo aí como sempre muito ao amigo ao colega ao meu coordenador professor Fabiano Jantari eu então como tendo previsto abro aqui para o debate vamos ter uma pequena limitação nesse momento do tempo pelo horário de saída para o almoço sem prejuízo do debate que teremos também ao final da exposição à tarde e aí por em respeito ao padrão acadêmico eu começo perguntando aos professores Márcio e Federico Turola se teriam alguma consideração a fazer e em seguida abrirei aí para as questões do auditório eu só esclareço que houve questionamentos nesse sentido primeiro que o evento sim está sendo gravado e que será disponibilizado lá no na base do curso ainda essa semana porque aqui nós vamos fazer uma opção de não termos ou praticamente não termos edição isso acelera bastante o tempo de disponibilização e segundo para os que sejam aqui mesmo de Brasília e por acaso prefiram ir em transporte próprio para o restaurante o transporte que vai haver para todos a nossa sugestão é que todos possam ir no transporte conjunto isso nos facilita muito para ir para retornar mas se eventualmente alguém for em separado o local do restaurante é no Coco Bambu do Lago Sul então pergunto aos professores Márcio e Ório e Federico Turola se gostariam de nesse momento fazer alguma colocação professor Márcio bom na verdade como eu também fiz a palestra talvez seja mais interessante dar espaço para que os demais levantem algo e daí nós podemos é claro que se ninguém tiver nada eu posso ter algo quanto a palestra do Fabiano e assim por diante professor Turola bom eu acho que como eu tenho uma sessão longa tarde também eu posso também deferir as minhas observações para o período posterior não sei se o Fabiano também gostaria de comentar algo então pergunto aos colegas quem tem alguma intervenção ou de pergunta ou de consideração a fazer como nós estamos segundo a informação que foi passada sem microfone para o auditório eu só peço quem for falar apenas levante a mão e se identifique muito bem nesse momento evitamos aqui de passar na situação que um professor meu brincava quando eu estava lá na graduação ontem praticamente ele dizia que essa hora é que é horrível se o palestrante for cego de tudo ele vai pensar putz não vem ninguém nessa palestra por favor não vem ninguém E aí, vamos lá. E aí Só antes de passar a palavra, agradecendo ao Galindo, e só ressaltando que, na sequência da resposta do Fabiano, se o professor Márcio e o professor Turola também quiserem fazer algum adendo, fiquem absolutamente à vontade. Olha, se eu bem entendi do caso que você apresentou, em primeiro lugar, eu não posso aplicar penalidade se eu não tenho um padrão de conduta previamente estabelecido, isso é um básico. O que muitas vezes pode acontecer, e aí eu vou tentar ir para uma coisa bem politiqueira, é eu não ter um padrão, me valer de um padrão de conduta da agência estadual para tentar impor uma penalidade. Mas aí eu tenho uma... Eu tenho uma aberração, porque eu preciso ter editado alguma norma que respalde, que legitime a minha atuação sancionadora. A atuação sancionadora, ela tem que ser óbvia, normatizada, ela tem que ser objeto de disposição antecedente pelo próprio ente que tem competência para editar, senão é uma violação clara ao princípio da legalidade, vamos dizer assim, se pudéssemos colocar no sentido mais amplo. Eu não sei se é esse o ponto que foi colocado. Agora, veja, nós temos uma discussão como essa, embora não com essa matiz, porque a lei de saneamento também abre margens para você ter essa figura do regulador único. O que nós temos muito, e isso acontece muito, é uma discussão em transporte metropolitano. Nós temos essa discussão, porque, se nós formos olhar os artigos 25 e 30 da Constituição, o transporte intermunicipal é do Estado, e o transporte intra, ou seja, dentro do município, é do município. Então, muitas vezes, as empresas que prestam, que fazem esse serviço interestadual, se veem diante de dois senhores que querem mandar nela. Embora, neste caso, a atração de competência, e aí a racionalidade que a gente há, haveria uma atração de competência no caso da estadual, que a gente não vai ver no saneamento, por quê? Porque a Constituição diz, transporte, ela não vai dizer de forma expressa, mas ela vai dizer, compete ao Estado tudo aquilo que não lhe for vedado nessa Constituição. Então, a gente usa isso para afirmar que o Estado tem uma competência residual em matéria de transporte público intermunicipal. Então, muitas vezes, no caso de transporte, isso a gente resolve sem muito esforço hermenêutico. Mas eu estou colocando esse caso, é o que você perguntou, como é que isso funciona no Brasil? Essa é uma discussão que muitas empresas de transporte intermunicipal se depararam durante um bom tempo. Depois da Constituição de 88, a gente teve bastante discussão sobre isso, porque aí tem essa briga, e briga política e tal, e um quer, o outro não quer, aí eu quero X de potabilidade, o outro não quer, eu quero X disso, e aí você fica numa... O problema é quando você tem dois parâmetros diferentes, que são incompatíveis, e aí você acaba... E é aquilo que eu estava conversando até com o Rodrigo outro dia, muitas vezes a gente tem um problema grande no setor de saneamento, porque você tem a questão do subsídio cruzado. Então, quando você fixa a tarifa, você já está considerando também outros elementos que precisam, que vão impactar no seu preço, porque você presta serviço aqui, presta serviço ali, eu presta serviço em três municípios. Então, às vezes, você tem que considerar. Mas, enfim, não sei se você respondia a sua provocação, mas eu acho que você, se você quer entender um pouco mais isso, ou melhor, colher um pouco mais essa experiência, eu acho que o setor de transporte intermunicipal, a discussão com a própria agência reguladora lá, intermunicipal, como é que eles operam, intra e intermunicipal, talvez seja bastante profícua. Eu acho que das características que melhor definem o setor de saneamento no Brasil, uma delas é justamente a imbricação desse setor com a complicação federativa, que é a característica dessa Constituição. Muito mal resolvida na Constituição, e que deixou várias lacunas e vários espaços de arbitragem tanto para a legislação quanto para outras normas. Acho que a escolha de agências por poderes concedentes locais, o que muita gente vem chamando de o shopping de agências, que permite uma competição entre reguladores, traz efeitos bastante negativos para o setor, mas, infelizmente, não são questões fáceis de resolver. Acho que, se possível, eu volto à tarde também a questão que está na minha apresentação. Eu só aditaria a questão, a resposta, chamando a atenção do ponto de vista do CERN estar nessa matéria da repartição de competências. Na medida em que lá se configure, eu confesso, não conheço a realidade técnica local, lá se configure uma situação de competência municipal, a questão se a agência atua com um viés municipalista, em qualquer sentido que seja, ou seja, de que a companhia dê mais atenção ao município, de que se criem condições regulatórias que favoreceriam uma prestação isolada municipal, qualquer outra coisa que seja, me parece que o ponto central aí, e aí voltando até a primeira parte da resposta do professor Jantara, é que isso esteja devidamente caracterizado na legislação. Ou seja, se o município for o competente, se ele fizer a opção por explicitar na sua legislação que a agência deverá atuar com esse reforço municipalista, em qualquer viés que seja essa visão municipalista, do ponto de vista jurídico, me parece que a questão seria tranquila, ainda que isso possa representar um transtorno para a companhia estadual prestadora. No caso do transporte, como o professor Jantara ressaltou, nós tivemos no passado, sobretudo na época da Constituição de 1946, em que também havia muito esse embate municipalismo, municipalismo, municipal, estadual e até da União, em algumas matérias, você tinha duas questões clássicas de impasse nesse assunto, que é quem fixa o ponto de parada do ônibus intermunicipal dentro do município. Isso pode parecer uma bobagem, mas isso já foi uma guerra federativa no Brasil. Quem fixa o ponto de parada? E a outra questão, na época, inclusive, em que a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica era estadual, na Constituição de 1946, era estadual a competência para conceder a distribuição de energia elétrica, que era a questão de saber quem fixa onde passam os postes, os postes de energia elétrica dentro do espaço municipal. é o órgão estadual que detém a competência, já que detém a competência para legislar, para regular, já que detém a competência para legislar, também deteria para regular, inclusive, nessa matéria, ou é o município? Levando, inclusive, no limite a algumas situações. Se o órgão estadual, ou diretamente para aquele município, ou em decorrência das suas normas, mandar fixar o poste no meio da avenida principal do município, ele pode fazer isso? Por outro lado, você tem o extremo oposto. Claro que você sempre tem o argumento do extremo oposto. É, bom, e se o município disser que nenhum poste pode passar na região central? Nós jogamos o encargo financeiro de ter uma rede que apenas contorne a cidade, sendo o internamento da cidade toda subterrânea, nota de rodapé, como é o caso aqui em Brasília, fecha o rodapé, nós jogamos esse ônus para a empresa estadual e, portanto, para os custos que ela vai repartir no Estado inteiro. Então, esses dois exemplos são coisas que parecem banais, mas, na verdade, eles, levados ao extremo em cada uma das situações, eles são demonstrativos, no fundo, dessa mesma situação que hoje vive, em larga medida, o saneamento. Pergunto se algum outro colega gostaria de fazer alguma outra questão. Então, só, de novo, o nome, por favor, e a origem. Obrigada. Obrigado. 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 Bom, só para que não a atrasemos ali no transporte, e consequentemente para que a doutora Elisabeth tenha uma síncope ali, mas o recado não foi o senhor, foi a doutora Elisabeth. Eu passo inicialmente aqui a palavra para o professor Maciório para o caso que foi apresentado. Bom, eu fiquei com uma pergunta bomba, mas... Bom, como não é uma consultoria, então eu não vou agir como o advogado agiria, você tem toda a razão, e repetir todos os seus argumentos. Esse daí é um problema clássico de mudança de nível normativo de determinada regulação. E eu tenho minhas dúvidas nessa sua exposição de qual foi o teor exato do parecer da procuradoria. Porque se o parecer simplesmente diz que não compete a uma disciplina da agência revogar um decreto, quanto a isso, todos nós concordamos, não compete. Mas isso não quer dizer que a disciplina da agência não prevaleça sobre o decreto, porque era aquela questão que foi colocada pelo professor Jantara. Nós temos uma diferença entre atos normativos e o conteúdo, as normas em si. Que norma que prevalecerá sobre um determinado ato, ou determinada circunstância, é uma coisa, é uma pergunta. Que instrumento normativo que será o competente para emaná-la, é outra pergunta. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre o parecer da procuradoria, se ela foi a fundo nessa discussão. Porque se ela foi a fundo nessa discussão, o simples fato de dizer que não tem competência para alterá-la, é indiferente sobre o resultado final, de qual é a norma que efetivamente regerá a matéria. Porque eu posso dizer que a disciplina da DASA não foi suficiente para, não tem poder para revogar a disciplina do decreto, sem com isso chegar à conclusão de qual das duas normas é que deve prevalecer sobre a situação. É muito comum acontecer isso em outras áreas. Áreas, por exemplo, a área de telecomunicações, existem situações ainda mais estranhas. E a situação mais estranha é a seguinte, existem as chamadas normas cerebrais, que são normas, não de um decreto, não de nenhum lugar, da empresa, então, empresa brasileira, as telecomunicações brasileiras. Que era a norma da holding em Telebrás, que valeriam sobre todas as empresas em Bratel e as demais estaduais. Essas normas telebrás, pela Lei Geral de Telecomunicações de 97, elas não perderiam vigor. Mesmo que nunca tivessem sido públicas, porque eram normas emanadas por uma holding empresarial. E a própria Lei Geral de Telecomunicações prevê que as normatizações da Anatel irão progressivamente substituir essa normatização das normas telebrás. Essa normatização da Embratel, portanto, ela não vem e diz, está revogada a norma telebrás número tal. Por várias razões. Primeiro, porque não é da sua competência a emissão, ela não tem competência para a sua revogação. No entanto, o conteúdo normativo ali presente foi substituído. Então, é um instrumento normativo que fica esvaziado. Ele fica oco dentro da sua estrutura, embora ele permaneça em vigor. Então, acho que essa é uma discussão que eu não sei se esse parecer da Procuradoria foi a fundo, porque ele deveria ter ido, no sentido de dizer que não pode revogar, se tem entendido que não. Há muitas disciplinas de agências reguladoras que substituem normatizações presentes em lei complementar, lei ordinária ou decreto presidencial, que foram transferidos pela Constituição recente para outros níveis de regulamentação. Até aí, isso é pacífico, que pode acontecer. O problema não é se isso pode ou não ocorrer. O problema é saber se, nesse caso em específico, se entende que a competência permanece dentro do ambiente de decreto, ou se a competência, efetivamente, foi legitimamente transferida para a agência reguladora. E, como eu não conheço o parecer, acho que nós ficamos ainda um pouco no espaço aqui, mas eu, pelo menos, posso lhe passar essa concepção, que é uma concepção de que o instrumento normativo não será revogado. Não por isso a resposta foi dada, pelo parecer. Pode ser que o parecer tenha dado essa resposta no sentido de dizer, olha, efetivamente persiste a competência do decreto nesse sentido, portanto, a disciplina qualquer que seja da agência nessa matéria será ilegal. Mas eu acho difícil ele ter chegado exatamente nessa conclusão, e sob pena de transformar tudo que vem de normatização sobre essa questão da agência reguladora como em algo ilegal. Então, o que me parece é que esse é um dos inúmeros casos, que nós temos muitos, em que a resposta jurídica é incompleta, incompleta, por parte da análise da procuradoria, sem ter lido, e, portanto, eu queria deixar bem claro que eu não li o parecer, pode ser que o parecer esteja completo nesse sentido, mas eu acho que um dos pontos que deve ser analisado é esse, a diferença entre o instrumento normativo que está emanando a norma, e, efetivamente, qual é a competência atual. E, se a competência atual for da agência, eu não teria muita dificuldade em reconhecer que ela esvaziou a normatização do decreto. Mas isso, sem ter lido o problema, fica em hipótese, em análise hipotética. Professor Márcio, obrigado. Professor Fabiano. É só para complementar, esse é muito comum, como o professor Márcio falou, mas tem dois aspectos práticos que eu queria pontuar. Em primeiro, a gente pode estar diante de um falso dilema. Por quê? Veja, e aí me permitam aí os juristas. Na verdade, o que nós temos aqui, vamos colocar dois palitinhos aqui. De um lado, eu tenho o decreto. Só que o que está em jogo não é o decreto versus a resolução em si. O que está em jogo é, este decreto, pelo conteúdo que você falou, não deve ser um decreto autônomo. Deve ser um decreto regulamentador de alguma coisa. Então, ele é regulamentador de uma lei distrital. Essa resolução, ela também, de acordo com o que nós vimos aqui, ela não é autônoma. Alguma lei atribuiu, posteriormente, à DASA, a competência. Portanto, a questão não se coloca somente em se o decreto revogou a resolução, ou melhor, se a resolução revogou o decreto. A gente não vai falar isso. A gente vai dizer, na verdade, se a lei da qual o decreto retirava seu fundamento de validade, choca com a lei que confere o fundamento de validade para a resolução da agência. E aí é que vem o segundo ponto, é que talvez, eu tenho muita dificuldade em crer também, sem ler, eu tenho muita dificuldade que a procuradoria tenha simplesmente dito que a resolução não revoga o decreto. Eu acho que, se ela, de fato, concluiu isso, é muito provável que ela tenha concluído o seguinte, ela pegou a lei que era regulamentada pelo decreto, a lei que autoriza a edição da resolução, verificou a compatibilidade das duas. Aí a gente faz como se fosse uma matriz, sabe? A gente encaixa mentalmente, a gente encaixa e diz, olha, esse pedacinho aqui, usando uma linguagem figurada, esse pedacinho aqui não chocou com esse. Então, esta lei nova, apesar de transferir uma porção de transferência, essa aqui ela não transferiu. Então, como ela não transferiu, continua aquela lei vigente, e, portanto, continua aquele decreto. Então, eu sugiro até, para a luz disso, talvez busque novamente o parecer, dar uma lida para ver se não foi isso. Olha, a lei nova, porque é o critério hermenêutico básico, a lei nova, para tratar de uma coisa específica, ela precisa tratar inteiramente, de modo específico, sobre aquela matéria, ou então conflitar frontalmente. Se a gente brinca, se a batida é de lado, e dá para sobreviver, a norma, aí a gente não vai... Então, existe um critério hermenêutico, propriamente jurídico, que a gente precisa contemplar. Mas eu sugiro que você volte à leitura e veja se não foi este o caso. Porque dificilmente a procuradoria ia ficar só nessa coisa, dizendo, não, a resolução... É poeril demais para ser verdade, entendeu? Pode ser também um problema de normatização estrutural da CAESB versus disciplina regulamentar, regulatória da... E daí as duas podem estar em vigor, em paralelo, determinando que a CAESB não podendo se furtar a cumprir um requisito hierárquico de disciplina, de decreto do seu funcionamento, e a agência tendo o poder de disciplinar a matéria de funcionamento dessas estruturas. Então, você tem aí um problema não solucionável, porque as duas estarão legalmente válidas, mas as duas gerando posicionamento oposto. Então, no extremo, acontece como acontece em alguns casos de decisões de CAD versus agências reguladoras. Você é punido pelos dois lados. E, juridicamente, isso é válido. E daí você diz, bom, mas o sistema tem um problema. Tem. Ele é produto humano, ele terá um problema sério. Então, você, enquanto empresa é obrigada a descumprir a norma, e a norma pode gerar uma sanção, que será considerada válida dentro de toda a exposição brilhante que foi trazida pelo professor Fabiano. Então, acho que esse é um outro problema. Como nós não sabemos exatamente qual é o detalhamento dessa... Eu acho que tem esses... Nós aqui, acho que podemos... Nós, certamente, podemos dar essas hipóteses. Então, temos já três possibilidades de encaminhamento. Mas é bem capaz de ter sido essa questão. Então, por que o decreto trataria se não fosse um decreto de estruturação da empresa? Então, fica por aí. Bom, agradeço aos professores as perguntas. Registro em 15 segundos, que eu pessoalmente compartilho das opiniões também que foram colocadas. Essa matéria é uma matéria que existe em algumas temáticas na área do direito tributário, onde eu atuo. Um caso clássico é o decreto que dispõe sobre toda a estrutura de processo administrativo tributário na União. Ele é um decreto, porque ele foi editado num momento que podia ser por decreto, hoje pela Constituição para tratar da mesma matéria, precisa de lei. Então, ele é um decreto que sofreu, a partir de 88, várias alterações por lei. Tem até alguns desavisados, que às vezes escrevem lá em algum lugar, a lei 70.235. Deixa eu desavisar duas vezes. Uma, porque nós não temos lei em número de 70 mil, para o bem ou para o mal. E, segundo, porque ele acha que isso deve ser uma lei. Não, não era. Era um decreto e tal. Tem aquele velho decreto também da prescrição contra o poder público, 32 mil, qualquer coisa, lá de 1930, que também está em vigor até hoje, mas hoje teria que ser por lei. Então, essas situações sempre geram esse tipo de estranhamento quando acontece. Bom, registrando que prosseguiremos à tarde, que as outras questões poderão ser colocadas à tarde, dou por encerrado esse painel da manhã, ressaltando novamente que o transporte está, então, à disposição de todos, agradecendo, ressaltando também, que nós agradecemos a disponibilização pelo governo do Distrito Federal do transporte para esse evento e que retornaremos às 14h30. Novamente, boa tarde a todos. Vamos, então, iniciar os nossos trabalhos do período da tarde. E eu convido, então, para recompor a mesa dos trabalhos o professor Frederico Turolla, que será o nosso expositor agora à tarde, e os professores Márcio Iório e Fabiano Jantara. Aproveito para registrar com todos, ainda que eu acho que muitos de vocês já tiveram contato com elas, mas por serem pessoas com quem... Ana Luíza... Por serem pessoas com quem vocês têm frequente contato, então, só para registrar especialmente a presença da Ana Luíza, que é a nossa tutora, está lá atrás, e da Luciana, que é a nossa colega lá da administração, da linha de frente da administração da educação à distância. Como vocês falam muito com elas aí por e-mail, para que vocês soubessem que por trás do e-mail aí tem um rosto. Ok, obrigado, Lúcia. Então, sem maiores delongas, eu então passo a palavra ao professor Frederico Turolla para a sua exposição. Eu fui orientado pela organização que, como nós nos atrasamos no coco-bambu, agora nós vamos até as 23... 23 e 30. Essa é a primeira das piadas, porque, falando depois do almoço e depois do coco-bambu, eu vou precisar de várias piadas para manter os acordados. Então, essa é a primeira delas, tomem como a primeira. O Rodrigo já conhece todas. Desculpa, Rodrigo. Bom. Nosso tema da tarde é focado na regulação não só econômica, eu diria que na regulação técnica e econômica dos serviços, mas a abordagem, apesar de bem levantado pelos palestrantes que me antecederam, a abordagem é uma abordagem essencialmente econômica no tema da regulação. Eu acho que o Márcio lembrou muito bem sobre o quanto as disciplinas da economia e do direito nasceram imbricadas no desenvolvimento da regulação nos Estados Unidos. Certamente a regulação nasceu do direito, mas ganhou um conteúdo, como lembrou o Fabiano, ganhou um conteúdo muito importante a partir dos desenvolvimentos que a teoria econômica propiciou para a regulação. E, nesse aspecto, eu diria que tanto a regulação econômica quanto a regulação não econômica, em certa medida, têm sido estudadas por economistas e por juristas. Fazendo um comentário sobre um ponto que foi levantado pelo professor Márcio na sua exposição, ele nos mostrou que, no começo do século passado, os reguladores norte-americanos tinham uma proporção cadente de profissionais da área do direito nos seus quadros. Recentemente, eu ouvi de um regulador britânico o desafio que ele próprio se colocou de derrubar a proporção de engenheiros no seu quadro regulatório. Eu tenho certeza que isso não foi legal para o resto da apresentação, do ponto de vista da minha interação com o público. A segunda piada ajuda você a ficar acordado. Os engenheiros riram, pelo menos isso. Porque, do ponto de vista das disciplinas que compõem a regulação, certamente hoje, a economia oferece um conjunto de referencial teórico muito mais significativo e bastante desenvolvido do ponto de vista dos instrumentos e de toda a teoria que embasa a regulação. O direito desenvolveu um ferramental muito importante e vem na mesma linha. A engenharia, o desafio que esse regulador britânico se referiu é exatamente o de evitar que práticas convencionais adotadas nos serviços se alastrem ou se mantenham na prática regulatória. Tem uma concepção bastante diferente. É nesse sentido que a colocação, que é quase uma brincadeira, desse regulador, que o desafio, neste momento, é de reduzir a participação dos engenheiros, reflete, principalmente, a necessidade de que os técnicos que, por muito tempo, operaram os setores regulados do Reino Unido na introdução da regulação a partir dos anos 80 e no Brasil, na introdução da regulação a partir dos anos 90 e no desenvolvimento da prática regulatória nesses países, assim como nos Estados Unidos, bem antes disso, necessita de ser oxigenado com novos incentivos. Eu vou começar a minha apresentação com um quadro geral do que a gente pode chamar do setor de infraestrutura no Brasil. Inserir saneamento dentro do quadro de reformas recentes, que multiplicou bastante a abordagem de, virtualmente, todos os setores de infraestrutura, desde os locais até os mais... os nacionais, de grande porte, de pequeno porte. Inserimento é um setor que poderia ser considerado de médio porte, um setor bem menor que energia, energia elétrica, principalmente, energia no seu conjunto, nem se fala, é um setor gigantesco na economia brasileira, é um setor bem menor que o setor de telecomunicações, mas é um setor de infraestrutura importante. E eu vou começar a apresentação, então, lembrando o contexto em que se insere o quadro, a discussão sobre a regulação dos serviços de saneamento no Brasil. Em primeiro lugar, a gente tem muito boas notícias a contar. Nesse momento, nós temos cinco boas notícias para oferecer sobre o que aconteceu de positivo nos setores de infraestrutura no Brasil, desde, principalmente, os anos 90. Aqui, ninguém vai se lembrar pela idade, mas, nos anos 70, até os anos 80, o Brasil vivia uma economia bastante fechada, que perdia a competitividade a olhos vistos, um país que pouco desenvolvia suas instituições e que importava pouco. E lembra que ir a Nova Iorque era um encanto para todos nós, porque ali a gente encontrava coisas que não tinha por aqui. Hoje, ir a Nova Iorque é um encanto, não pelo que você encontra, mas pelo preço que você paga pelo que você encontra. Na verdade, aquela viagem para Miami, hoje, ficou melhor que a de Nova Iorque. É mais perto, mais barato, mais rápido, e falam português. Na verdade, nos anos 80, o Brasil tinha uma economia completamente isolada do resto do mundo. E, logo em 1989, na campanha eleitoral de 89, a primeira campanha para presidente, depois da redemocratização do país, nós iniciamos uma mudança de modelo econômico, não diria radical, mas muito importante. Iniciamos a reversão da estratégia de desenvolvimento que o país tinha praticado desde os anos 50, 60, especialmente desde os anos 60. E, naquela mudança de estratégia de desenvolvimento, infraestrutura foi um dos setores importantes. Esse movimento aconteceu com muita força nas eleições de 89. Lembra do candidato vitorioso nas eleições de 89, sem fazer qualquer juízo de valor em véspera de eleições, como fez o Fabiano? Lembra do candidato que dizia minha gente com os punhos cerrados e propunha uma mudança de modelo que, bem ou mal, feita de forma positiva ou negativa, refletia justamente a mudança da estratégia de desenvolvimento deste país até os anos 80. Nós sabemos que isso está voltando aos anos 70, nós sabemos que nós estamos voltando, nesse aspecto, a práticas antigas, mas 90 marcou uma mudança importante do que é o fazer negócios no Brasil. Isso afetou diretamente a infraestrutura. A primeira... Todas essas mudanças começaram a acontecer já em ambientes mais técnicos, aqui no Congresso Nacional da Assembleia Nacional Constituinte, já nos anos 80. A Constituição de 88 já registrou boa parte, uma parte desse movimento, ainda de forma incipiente, sem se perceber muito como seria o movimento de reforma dos setores de infraestrutura no Brasil. Em saneamento, o movimento é bem conhecido, depois a gente detalha mais. Acho que, na verdade, eu até preparei para a gente falar um pouco mais do contexto do setor de saneamento, mas a minha amostra pode ser viasada pela quantidade de amigos que eu tenho aqui. Mas eu acho que o grupo é bem letrado no setor. Nesse sentido, a gente pode avançar para conceitos um pouco mais adiante. Nesse caso, vou me perdoar aqueles que não têm formação mais específica, que não têm vivência no setor, mas a minha impressão é que o grupo é bastante, tem uma excelente vivência no setor. Em saneamento, se todos se lembrarem, o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, incentivou a delegação de serviços principalmente a companhias estaduais. Você teve uma delegação de uma parcela significativa, dois terços dos sistemas para companhias estaduais, com um esquema de financiamento, que, ao ser projetado, previa que os governos estaduais arcariam com boa parte dos recursos de financiamento, todos os investimentos, metade desses recursos. Isso, na prática, acabou sendo mais desequilibrado do que a previsão, já que os sistemas foram financiados muito mais com recursos dos próprios governos do que com os recursos que foram gerados posteriormente, como se previa, com recursos gerados no próprio capital das companhias. Mas o Planasa, a partir dos anos 70, incentivou fortemente a construção dos sistemas, ofereceu um retorno atraente e garantido para quem investisse em sistemas de saneamento, ou seja, premiou o CAPEX nos sistemas de água e esgoto, especialmente de água, já que a linha de menor resistência, de maior valor dado pelo usuário, é o sistema de água, mas também em esgoto se teve um crescimento importante da infraestrutura instalada no Planasa. Nos anos 80, nessa grande mudança de mentalidade que o Brasil experimentou e que cristalizou justamente nas eleições de 1989, você vai se lembrar de que os setores de infraestrutura ali entraram já com a Constituição oferecendo um marco para a prestação, já foi bem comentado, acho que o Flaviano e o Márcio já comentaram sobre esse marco, o artigo 175, as premissas das premissas que o Márcio levantou bem em meio à sua discussão sobre regulação, e, a partir dali, da Constituição de 1988, já se ofereceu um marco para a delegação de serviços de infraestrutura à iniciativa privada. Eventualmente, não se fez rapidamente, se fez mais rapidamente o marco legal, regulamentando a Constituição para a delegação de serviços ao setor privado, deixando de lado o que levantamos na pergunta bomba, que foi feita agora há pouco, veio de Pernambuco uma bomba, agora mesmo, deixando de lado um pouco mais as relações entre os entes federados, na complexidade dessa federação, essas relações entre entes federados e ensalamento são tão ou mais importantes que as relações com entes privados, e se focou naquele momento na criação de mecanismos para as relações de contratos, de mecanismos contratuais, para que se pudesse ter uma relação com entes privados. E em toda a economia, em todos os setores de infraestrutura, foram criados marcos regulatórios. O movimento começou com força, exatamente nos setores de transportes, rodovias e portos. A Lei Geral dos Portos, de 1993, foi um marco nesse movimento de inclusão de setores de infraestrutura no pacote de reforma, de criação de novos contratos, de introdução de participação privada, de desenho de novos incentivos e portos. Quem está finalizado com o setor pode ter notícia de que é um setor também bastante complexo, com questões bastante críticas sobre cargas próprias, sobre quem pode operar os terminais, quem pode operar áreas portuárias que até um tempo atrás eram operadas por uma Porto... eram delegadas por uma Porto Brás, que já vinham com participação privada nos anos 50, mas que se disciplinou em 1993, já no governo Itamar Franco, a partir dali. Em rodovias também se iniciou o movimento de concessões. Rodovias importantes foram concedidas já na primeira metade dos anos 90, mas o marco dessas concessões aconteceu justamente em 1995, com a Lei 8987, a Lei das Concessões. É importante fazer uma ressalva fundamental. Em tudo o que eu disser, me perdoem pela licença poética na área jurídica, não tenho qualquer formação na área jurídica, e eu vou pedir aos membros da mesa, aos três outros membros da mesa, que me corrijam todas as impropriedades que eu, por ventura, disser na minha apresentação. E a plateia fica à vontade também. Mas, em 1995, a Lei das Concessões trouxe uma regulamentação geral do artigo da Constituição que previa participação privada, que previa contratos de prestação de serviços públicos, já antecedida pelos contratos, que já tinham sido assinados em rodovias, em portos, e que já vinham operando, já vinham com operação privada, com participação privada, e a importância da participação privada não se refere apenas ao fato de que, eventualmente, se consegue maior eficiência com agentes privados operando serviços de infraestrutura. Não é apenas esse o ponto. Já que nem sempre isso acontece. A participação privada tem resultados bastante positivos em alguns casos e bastante negativos em outros. Isso é o que, pelo menos, nos informa, na minha leitura, a literatura internacional sobre o tema. A questão principal de participação privada é que participação do setor privado, PSP, que é a mesma sigla que se utiliza em inglês, PSP, é o vetor de reforma de setores de infraestrutura mais conhecido e mais utilizado em todas as reformas de infraestrutura de grande porte que já se fez no mundo. Em geral, quando se pensa em reforma de setores de infraestrutura, até um governo mais refratário a esse tipo de abordagem, vai para esse caminho, como vimos recentemente com os aeroportos. Em 1995, a Lei das Concessões foi muito importante e seguiram-se a Lei das Concessões marcos regulatórios setoriais. Tivemos, em 1996, o marco regulatório da energia. Em 1997 e 1998, o marco regulatório de telecomunicações, primeiro a lei mínima, depois a lei geral de telecomunicações. Em 1999, as duas agências relacionadas ao setor de saúde, Anvisa, ANS. Em 2000, a partir dos anos 2000, tivemos a criação de outras agências e depois, na segunda metade da década, já no governo Lula, a criação de agências de transportes, ANAC, ANTAC, ANTT. E essas agências permitiram a criação de um marco regulatório que dá segurança para investimentos. Obviamente, o ponto mais destacado na criação desses marcos regulatórios é que eles oferecem mais segurança a investidores privados. Portanto, estimula investimentos privados. O que não corresponde à totalidade da importância desses marcos regulatórios. Porque, naturalmente, o investimento mais relevante do ponto de vista de preocupação de política pública é o investimento público. Esse deve ser mais cuidado, é com esse que nós temos que ter mais responsabilidade. Então, a importância desses marcos regulatórios para o investimento do setor público é tão grande ou maior que a importância para o investimento privado. Obviamente, em todas as abordagens públicas, é mais frequente que se atribua a segurança obtida com esses marcos regulatórios à vantagem para o investimento do setor privado. Mas ele é muito importante também para o setor público, ainda que a gente saiba que boa parte, que ainda existem várias áreas do setor público que permanecem isentas dos processos regulatórios criados desde o ambiente de defesa da concorrência, está aí as estatais, Petrobras, com condutas, eventualmente, que poderiam ser reguladas, e outras condutas que deixam de ser reguladas, que ainda não são sujeitas a esse tema. Mas, seguramente, esses marcos regulatórios oferecem muita segurança ao investimento. E, para dar um exemplo dessa segurança no investimento, o melhor caso, me parece, ser o do setor elétrico. O setor elétrico encontra-se em dificuldades. Sabemos que temos diversos problemas, muitos deles relacionados à edição da medida provisória de 11 de setembro de 2002, o famoso 11 de setembro do setor elétrico, 2012, desculpa. E essa medida provisória de 2012 trouxe dificuldades a diversas companhias, desequilíbrios patrimoniais severos em vários grupos do setor, em diversas companhias, trouxe questões bastante sérias e impactos financeiros indesejáveis para este momento sobre o Tesouro Nacional. E esses impactos de grande monta que foram gerados sobre o Tesouro Nacional estão acontecendo. Mas o mais interessante é que, para quem investe em infraestrutura, na área de energia, o filme não é novo. Porque, nos anos 80, aconteceu a mesma coisa. nos anos 70 e 80. Por motivos, talvez, diferentes, talvez não. Nos anos 70 e 80, a tarifa das companhias de energia, alguns aqui se lembraram das tarifas das companhias de saneamento, eram contidas com o objetivo de controlar o crescimento do nível geral de preços, com o objetivo de segurar a inflação. Você já viu esse filme antes? Há décadas. Está voltando a ver. É um filme velho que se repete hoje em dia. Quando essas tarifas foram contidas nos anos 70, 80, boa parte do impacto econômico-financeiro da contenção dessas tarifas não aconteceu nas décadas em que esses reajustes foram postecipados. Esse impacto econômico-financeiro veio a ser equacionado nos anos 90 com a Reserva Global de Reversão, com mecanismos de precificação da Eletrobras em relação aos compradores de energia ajusante da cadeia produtiva daquele setor. Isso foi transferido para também empresas estatais, foi equacionado nos anos 90. Ou seja, se reduziu as tarifas de energia sem a necessária consequência. E essa redução de tarifas de energia que aconteceu nos anos 80 levou décadas para ser revertida e causou grandes impactos econômico-financeiros, grandes estragos que até hoje se manifestam na forma de infraestrutura não construída. A gente conhece esse filme também no setor de saneamento. O que aconteceu em 2012 foi bem diferente disso. O fato de haver um processo de regulação baseado em reajustes tarifários e revisões tarifárias frequentes permite que qualquer impacto econômico-financeiro desse tipo bata nas tarifas de energia quase imediatamente. Se você se lembra, durante o ano de 2013, as tarifas de energia residenciais caíram na média nas cidades que compõem o IPCA, alguma coisa como 20%, ou pelo menos 17%, 18%. Neste ano, as tarifas de energia estão em alta e, para o ano que vem, nós podemos esperar um impacto significativo nas tarifas de energia. Essa é a famosa regulação João Bobo. Conhece o João Bobo? Aquele brinquedinho? Bate nele, ele volta. João Teimoso. Eu sou mineiro. Está certo isso, Rodrigo? Em Minas é João Bobo. João Bobo, está aí, viu? Eu não estou errado. Estou velho, mas não estou esquecido. Terceira piada. Acordei quase cinco agora. Essa é a regulação onde você recebe de volta os impactos, onde qualquer ação tem reação. O resultado disso é que, apesar de todos os problemas do setor elétrico e não são triviais, o investimento direto estrangeiro em energia aumentou nos últimos meses. Notem, com esse quadro regulatório, até iniciativas, diria, não muito consequentes, como a medida provisória 579, fazendo o meu juízo de valor dessa medida, que me parece inconsequente, do meu ponto de vista, até iniciativas desse tipo, que impactam o setor, que tem impacto bastante significativo e negativo sobre o setor, preservam alguns investimentos, pelo menos alguns investimentos estrangeiros. Como é que você explica que o investimento direto estrangeiro continuou crescendo depois desse impacto? Esta é a virtude da regulação. Ela permite que, mesmo diante de iniciativas unilaterais do poder executivo, iniciativas do poder concedente, que atemorizam a qualquer um de nós em saneamento. Imaginar a possibilidade de que, às vésperas das eleições, como estamos agora, um governador pode adiar um reajuste tarifário e adiar esse reajuste tarifário mantendo essa defasagem por uma década. É mortal para a sua capacidade de investimento. Isso simplesmente impede, é um matador de qualquer projeto de investimento. Não tem projeto de investimento que resista. O que aconteceu no setor elétrico mostra que uma boa regulação pode, se não amarrar as mãos do poder concedente, pelo menos preservar o ambiente de investimentos. Isso não é pouca coisa. É disso que estamos falando quando olhamos para o desenvolvimento dos marcos regulatórios setoriais dos anos 90. Criamos marcos regulatórios cheios de problemas. Aliás, para quem está no setor em saneamento, marcos regulatórios subnacionais têm ainda mais problemas, porque são compostos com quadros menores, mais enxutos, com menos capacidade de mobilização de grupos técnicos. Estão cercados a desafios muito maiores do que a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui em Brasília, que tem condições de composição do seu quadro muito mais favoráveis do que qualquer agência subnacional. E ainda pode contar com a delegação da fiscalização de energia. Esse é um mundo que em saneamento nos parece o nirvana. Um quadro regulatório muito maior, mas competente, cheio de problemas. Eu tenho certeza que quem se debruça sobre as questões regulatórias do setor de energia, do setor de telecomunicações, o Márcio, seguramente tem críticas pesadas a fazer sobre o andamento do marco regulatório desses setores. Mas, ao mesmo tempo que você observa problemas sérios, a regulação minimamente oferece condições. Em telecomunicações, nós temos observado que o mundo anda muito mais rápido que nós. Em telecomunicações, a regulação dos serviços, o uso de bons instrumentos regulatórios, que são muito diferentes de saneamento. Ali se fala principalmente em compartilhar redes, promover competição. O mundo de telecom é um mundo de tecnologia muito rápida, dinâmica, disruptiva, que permite o uso, permite aos reguladores lançar mão da competição. O Márcio fez uma excelente discussão sobre esse ponto no começo, e aí eu estou deixando aspectos hermenêuticos de lado. Dessa discussão, mas, para mim, é fato que, em telecomunicações, a regulação pode ir diretamente à competição. Numa das abordagens que o professor Márcio apontou ali, ele mostrava que uma das abordagens para a regulação é justamente a regulação que visa se autodestruir, fazendo uso, com toda a licença, da sua construção, que é bem mais formal e mais elegante que isso. Mas alguns defendem a regulação que pode se autodestruir. Uma boa regulação de telecomunicações se torna, com o tempo, desnecessária, porque a competição pode assumir o lugar do regulador, e isso não significa, bem apontado pelo professor Márcio, o fim da regulação. Significa uma regulação diferente. Significa uma regulação que lança a mão de concorrência como seu instrumento principal, e muito menos dos mecanismos tradicionais. É claro que esse não é o mundo que nós vivemos em saneamento. Em saneamento, nós vivemos um mundo onde a regulação é muito mais significativa, é muito mais pesada, tem que ser muito mais pesada. Obviamente, os problemas que surgiram daí não são triviais. Tobias, nós falávamos isso logo agora. Os problemas que surgiram daí são bastante significativos. Bom, para o bem, desenvolvemos, nas últimas duas décadas, marcos regulatórios que minimamente conseguem funcionar como João Teimoso ou João Bobo diante de qualquer arrobo do poder concedente. E lembrem-se que arrobos do poder concedente são justamente o maior inimigo da realização de investimentos. São o maior fator de insegurança para a realização de investimentos em saneamento e em qualquer outro setor de infraestrutura. Então, avançamos. O segundo avanço significativo que nós podemos ver é a ênfase em concorrência. Notem que esse slide foi feito para a infraestrutura. E em saneamento, as possibilidades são muito limitadas. Praticamente hoje no mundo se estabelece concorrência direta na prestação dos serviços em alguma ou outra cidade na Ásia e em Londres. E no Reino Unido, na verdade. No Reino Unido já começa a pensar e desenvolver concorrência, mas com resultados muito pequenos, muito pífios. Porque não há ainda na dinâmica tecnológica dos processos de água e esgoto possibilidades razoáveis de introduzir concorrência com resultados favoráveis. Então, seguramente concorrência não é um tema, é uma boa notícia, mas não é um tema que nos interessa muito em saneamento. Concorrência interessa em saneamento quando se pensa em concorrência pelo mercado. A conhecida competição subrogada. Quando se fala em concorrência, se pensa sempre em empresas que competem no mercado, cabeça a cabeça, buscando oferecer o melhor produto para o consumidor. Isso não é claramente uma realidade desejável em um setor de infraestrutura tradicional, como saneamento, como distribuição de energia elétrica, como transmissão de energia elétrica, segmentos de fio na cadeia da energia elétrica, e até mesmo em alguns segmentos específicos, bem específicos de telecomunicações, com tecnologia mais rápida. Então, a concorrência é algo que se pode estabelecer pelo mercado. Estamos falando aí de desenho de processos para adjudicação de concessões. Estamos falando de desenho de processos para escolha do operador. Processos que permitem, ex-ante, uma escolha mais inteligente do operador. Toda a teoria dessa competição subrogada, competição pelo direito a servir o mercado, direito a ser adjudicado como o operador único e monopolista do mercado, leva em conta que, na medida em que competição no mercado é indesejável, competir no mercado leva a custos muito altos, competir no mercado duplica redes, que não faz sentido duplicar, duplica infraestruturas cujo investimento é elevado. Então, se permite a competição, se cria uma competição para servir o mercado. E isso tem se desenvolvido entre nós. Tanto nos leilões pelas concessões, sejam elas concessões comuns, sejam elas concessões administrativas, principalmente dentro da cadeia produtiva de empresas estaduais, por exemplo, de saneamento. Então, se estabelece a competição pelo mercado, e não no mercado. Nós sabemos que essa competição, no ambiente dos contratos de programa, não é necessária, foi dispensada pelo legislador, mas essa é uma outra questão. O terceiro ponto é que nós vivemos um momento de muita grana disponível para saneamento, de um volume de capital disponível bastante significativo. Aliás, perdemos o bonde das melhores oportunidades, porque o mercado internacional de capitais esteve ávido por projetos de saneamento e de infraestrutura no Brasil. Quem milita em áreas mais ligadas a investimento e financiamento aqui, seguramente falou com dezenas de estrangeiros nos últimos anos a respeito de projetos no Brasil. Quantos deles se concretizaram? Eu não me sentiria surpreso se a resposta fosse próxima de zero. Muito pelo contrário. Até empresas que tinham investido no Brasil retornaram, deixaram de operar o mercado brasileiro. Nós seguramente desperdiçamos o melhor momento, talvez do século ou dos últimos tempos, para investimentos em saneamento em outros setores de infraestrutura. O custo de capital ficou baixo, porque a abundância de capital foi grande, porque os marcos regulatórios permitiam mais segurança, porque o ambiente institucional melhorou, porque o ambiente macroeconômico era mais estável, o tripé, que já acabou, já era, mas aquele tripé nos permitiu uma segurança que, para a infraestrutura, é crucial. Sem essa estabilidade macroeconômica, sem a previsibilidade macroeconômica, investir em infraestrutura é temerário, é risco alto, exige retorno alto. Então, com a macroeconomia funcionando direitinho, os governos, desde Itamar Franco, depois do Plano Real, até Lula 2, de certa forma, até o começo de Lula 2, nós tivemos um ambiente fabuloso, do ponto de vista macroeconômico, capitais internacionais ávidos pelo Brasil e por países emergentes, porque países ricos em recessão, despejando dinheiro em suas economias, política monetária fortemente expansionista no mundo rico, nos países ricos, despejando dinheiro. Na hora que o Banco Central Europeu, o norte-americano, despejava dinheiro, despejava bilhão, trilhão de dólares ou de euros na economia, o que o americano médio faz com essa grana? Põe na Bolsa de Valores? Não vai ter retorno. Ele sabe que as ações ali não iam subir muito, porque o país estava muito mal. Põe na renda fixa, recebendo quase o que a inflação corrói, ou seja, com juros zeros, juros zero. O resultado é que esses capitais foram em massa para economias emergentes, como o Brasil, como economias asiáticas, e nós, infelizmente, desperdiçamos essa brilhante oportunidade que já está passando. O custo de capital já está subindo, os juros internacionais já estão subindo, está todo mundo de olho na taxa de câmbio do real, está refletindo justamente o retorno deste movimento. A manchete de hoje sobre o câmbio, a mudança do câmbio na semana passada, reflete o retorno desse movimento. Quer dizer, se tem um ponto do tempo para dizer que esse movimento acabou, deve estar aí por essas semanas que nós estamos vivendo. Então, tivemos um momento que, olha, desperdiçamos. Nós criamos instrumentos de parceria público-privada, instrumentos de parceria público-pública muito significativos. Parceria público-privada, da Lei 8987 das Concessões, já comentada. A Lei de 1995 ofereceu um quadro contratual para a introdução de participação do setor privado, com diversas obrigações, algumas frágeis e frouxas, como a de regulação, que só veio a ser desenvolvida com os marcos regulatórios setoriais, e outras um pouco mais impactantes para diversos setores, como a obrigação de serviço adequado, cortesia junto aos usuários, de participação dos usuários. Diversas obrigações que foram nascendo ali em 1995, que, de certa forma, já tinham alguma importância, mas que foram colocadas ali em uma posição mais destacada pelo legislador e que depois, nos anos que se seguiram, passaram a ter uma importância crucial nos marcos regulatórios setoriais. Lembra da discussão da Lei 11.445? Chegamos ao ponto de, Elisabeth, aqui no seminário, de propor, chegamos, o Executivo, ao ponto de propor até o controle social, não apenas de consulta, mas vinculante. O controle social vinculante. Fico imaginando o que aconteceria com os investimentos nesse setor se isso tivesse sido aprovado nesse marco regulatório. Seria um grande desastre dos investimentos em saneamento. Mas essa ênfase passou a povoar muito mais. É claro que todos esses instrumentos têm custo, eles implicam em menor crescimento da cobertura, implicam em recursos serem dedicados a essa finalidade, eventualmente não a outras finalidades mais nobres de investimento em si, mas eles são muito importantes pelos pontos que até o Marcio levantou no começo, de inserir, de transformar o conceito dos lusitanos, do utente, do conceito do usuário, da participação social, da sociedade que não é apenas o usuário, mas que participa dos serviços. E depois disso, os instrumentos de parceria público-pública. Basicamente, a possibilidade de formação de consórcios públicos, mas principalmente o contrato de programa precedido de convênio. Aí se passou a disciplinar, com características muito parecidas às características já disciplinadas na lei de concessões quase uma década antes, mas se passou a disciplinar ali com mais ênfase o contrato entre entes federados. Quer dizer, ali se começou a colocar alguma ordem nessa confusão federativa que caracteriza o nosso arranjo federativo. E, finalmente, a expertise institucional. Acho que, nesse aspecto, houve um grande desenvolvimento de expertise por parte dos governos subnacionais. Não é à toa que os movimentos de parceria público-privada aconteceram justamente nos Estados. A União não chegou a ter nenhum contrato bem-sucedido de parceria público-privada. Tem vários contratos de concessão comum, mas não chegou a ter um único contrato de parceria público-privada bem-sucedido. Chegou até a desenvolver contratos, mas não chegou a ter nenhum contrato bem-sucedido da legislação de 2004 de parcerias público-privadas, de concessões patrocinadas e administrativas. Essa expertise foi muito significativa nos Estados brasileiros. Só para contextualizarmos o que aconteceu, os números, infelizmente, em infraestrutura sempre são defasados. Acho que, pelo nível de intervenção que se introduziu em infraestrutura e pela volta ao peso da decisão ministerial, pelo que sabemos que aconteceu em infraestrutura a partir da primeira metade dos anos 2000, eu acho até que manter os investimentos e até aumentá-los é uma vitória. Mesmo com o mundo oferecendo capitais que nos permitiriam dar um grande salto no investimento em infraestrutura, como outros países emergentes deram. Este é o quadro dos investimentos em infraestrutura. A gente, basicamente, nos anos 2000, investia 3% do PIB em infraestrutura e este ano nós devemos fechar com 2% do PIB em investimento em infraestrutura. Boa parte dessa diferença, dessa queda em relação ao começo da década passada se refere principalmente a telecomunicações. Olhem aí a notícia boa e a ruim. A notícia ruim é que a reforma do setor de telecomunicações permitiu um grande salto no investimento em infraestrutura. Essa reforma todos conhecem muito bem. O encanador do bairro dispensou o aparato que tinha e agora ele é um pequeno negócio com o seu telefone celular. Basta um telefone celular para que as pessoas possam estabelecer pequenos negócios e desenvolver seus negócios. O empreendedorismo cresceu e isso espalhou produtividade por toda a economia e seguramente isso melhorou radicalmente a distribuição de renda no Brasil, porque isso dá acesso às pessoas a negócios. Então, essa foi a grande reforma dos anos 2000. A notícia ruim é que esse setor investe pouco e não é porque já investiu, porque a necessidade de investimento nesse setor ainda é muito significativa. Precisamos ainda de redes, redes de grande capacidade, temos basicamente redes de telefonia celular, precisamos de redes de grande capacidade, que é o que realmente importa e faz sentido para a produtividade agregada da economia, não temos. Então, ali, esse setor arrefeceu. O setor de energia, você pode observar, também arrefeceu seus investimentos desde o ano 2000. Quer dizer, com tanta maldade no setor de energia, desde o novo modelo do setor elétrico de 2003 e a medida provisória de 2012, não deveria superar outra coisa que não uma queda. Eu acabei de pontuar que os investimentos diretos nos últimos anos estão crescendo. Os investimentos diretos estrangeiros são uma pequena parte desse investimento. e uma pequena parte mesmo desse investimento. E, em parte, eles também se referem a coisas que não são contadas como investimento. Por exemplo, o pagamento de outorga é investimento direto estrangeiro, mas não agrega capacidade produtiva ao setor. Então, não está contado nesse quadro. Esse quadro ali é investimento de fato. É o que coloca infraestrutura na rua e a põe para operar. Não é ali pagamento de outorga, nada disso entra nesses números que estão ali. Esses números são difíceis de compor, de montar. A boa notícia é que os governos, os últimos governos, tiveram uma prioridade muito clara em transportes, em logística. E está ali o resultado. O resultado é que o investimento em logística, que era 0,2% do PIB, um pouco mais, passou a 0,6% do PIB. Praticamente triplicou. Claro, não estamos falando de uma reforma, mesmo logística sendo um setor grande, maior que telecom, não estamos falando de uma reforma com a magnitude, o brilho e o alcance da reforma de telecomunicações da década passada, da década retrasada. Mas, certamente, tivemos um acréscimo importante de capacidade em infraestrutura no setor de logística a partir do PIB, do Programa de Investimento em Logística, os investimentos recentes. Notem as prioridades de governo. Aqui no final do governo Fernando Henrique, você nota claramente que eram carências naquele momento, energia, telecomunicações, com prioridades, com grandes investimentos. Neste momento, você nota pouca prioridade a esses setores e uma prioridade maior aos setores de logística. Então, deslocou a composição. E é um mistério por que o investimento não cresce diante de condições tão favoráveis, de marcos regulatórios, de custo de capital declinante, de abundância de capital, de instrumentos de parceria público-privada, de instrumentos de parceria público-pública, e assim por diante. De ambiente macroeconômico mais estável. Quer dizer, realmente nós desperdiçamos aí. Só para destacar saneamento, 0,2, 0,2, 0,2, e não sai daí. Este é o investimento anual em saneamento. 0,2. E surpreende, porque, de fato, nós esperávamos que o marco regulatório da 11.445 já deveria estar elevando os investimentos em saneamento. Que está, mas em um ritmo que não é diferente do PIB. Por isso, a participação em relação ao PIB se mantém constante no tempo dos últimos anos. Com a desaceleração do PIB, pode ser até que esses investimentos tenham uma elevação em percentual do PIB, mas não pelo melhor motivo. Não pelo motivo de investimentos no setor, mas sim pela mudança do denominador. Então, está aí o investimento agregado. E em saneamento, aqui eu vou passar mais rápido, dada a minha impressão, não sei se é correta, sobre a composição do grupo. Me parece que o grupo tem mais conhecimento sobre o setor. Porque a gente se lembra que o Planasa praticamente, entre aspas, regulou o setor, ou seja, criou os incentivos para que o setor desenvolvesse o que desenvolveu naquele período. A Constituição de 188 é muito importante, o fim do Planasa. Em vermelho, as três peças principais de legislação de parcerias público-privadas e público-públicas. A lei das concessões, a lei das parcerias público-privadas, que tem dois tipos de concessão, a concessão administrativa e a concessão patrocinada. E depois a lei dos consórcios públicos, que introduz também a disciplina entre entes. Durante esse período, e na esteira da lei 8987, de 1995, e da Constituição de 1888, alguns estados começaram a desenvolver os seus marcos regulatórios. Aqui temos presentes pelo menos dois desses. O grupo de Pernambuco, o grupo de Goiás, a Juliana está ali, não estava prestando atenção, mas o grupo de Goiás também faz parte dos primeiros marcos regulatórios introduzidos ainda antes da obrigação de regular trazida pela lei 11.445. E esse conjunto de marcos regulatórios, obviamente, teve que ser adaptado após a 11.445. Vários estados já o fizeram, ali tem três exemplos, São Paulo, o Ceará e Minas Gerais, a Lívia está ali, já adaptou seu marco regulatório para o pós-lei 11.445. E outros, seguramente, já o fizeram também, não estão ali como exemplos, mas talvez tenham que fazer num futuro próximo. E o decreto regulamentador que apareceu em 2010. Sabemos que, depois dessa mudança em infraestrutura, o mix de atores setoriais de todos os setores de infraestrutura mudou. Tivemos uma revolução, uma remexida nos caldeirões desses setores depois de 1990. Portos e rodovias primeiro. Portos e rodovias começou rápido, porque portos começou antes, já vinha de antes, já tinha grupos operando, mas em rodovias você teve ali, teve sociedades de propósito específicas constituídas por empreiteiros e, posteriormente, por operadores de rodovias mais experimentados. E depois, em outros setores. Começou a ter a entrada dos operadores privados, começou a ter a entrada dos reguladores, a NEL no setor de energia, a Anatel, em Telecom dos anos 90, depois as agências de transportes, de saúde e, no ambiente subnacional, em Goiás, a agência AGR. Em Pernambuco, a ARP. E já começou a ter entradas. Essas agências, principalmente as subnacionais, apareceram com fragilidades institucionais expostas. Dificuldades como a que ele levantou sobre a disputa entre entes por regular, ainda que no direito do prefeito, uma disputa por regular trouxe várias incertezas no meio do caminho. Se a regulação traz segurança e permitiu a manutenção do investimento direto em energia, imagina se essa regulação da ANEL pudesse ser disputada por um poder concedente municipal. Simplesmente esses investimentos não aconteceriam. eles aconteceriam em um nível muito mais baixo, com taxas de retorno muito mais significativas, com tarifas muito mais altas para fazer a mesma coisa. Então, a importância dessa negociação entre entes é justamente essa. Isso quebra a segurança. Isso reduz fortemente a segurança. Sem nenhum questionamento do ponto de vista jurídico, eu desconheço, ainda que no direito dos poderes concedentes de reivindicar o direito de regular ou de delegarem esse poder para a entidade do consórcio ou a entidade estadual, o fato é que essa possibilidade de troca do antiregulador seguramente é um risco importante. Começaram a aparecer novos agentes na área de planejamento. Em transportes se criou a empresa, em energias criou a EPE, em transportes a EPL. Na minha opinião, não trouxeram os melhores exemplos em termos de planejamento. Depois de tanto tempo e tanto esforço após o apagão de 2011, nós estamos ainda vivenciando situações semelhantes. Obviamente, com desconto dos aspectos hidrológicos, mas ainda vivenciamos situações difíceis do ponto de vista regulatório no setor de energia. Temos questões de investimentos em energia importantes. E o planejamento não me parece ter funcionado a contento como se trazendo o que deles se esperava. Parece que o processo de planejamento foi muito mais fraco e muito mais politicamente orientado do que se desejaria. O financiamento foi uma estrela de atração de atores. Por quê? Com essa abundância de recursos, essa abundância de capitais, com os novos tipos de contratos surgidos a partir dos anos 90, começou a aparecer muita gente em saneamento. E não foi só isso. Um aspecto importante foi a ida ao mercado de capitais, especialmente da Sabesp, da Copasa e da Sanepa, de certa forma. Aqui temos um pequeno desafio. Mas a ida ao mercado de capitais, de companhias, de economia mista, a partir de então, traz uma novidade que é um escrutínio constante de analistas de mercado, de investidores, um maior acompanhamento da sociedade. E, olha, é uma parcela da sociedade bastante informada que lê os números, lê os resultados econômicos e financeiros, projeta resultados econômicos e financeiros em relatórios, relatórios que chamamos de equity research, relatórios de pesquisa de ações para oferecer recomendações. E um grupo razoável de analistas, inclusive analistas estrangeiros, cobre essas companhias, alguns deles cobrem companhias no Brasil, no Chile e em outros países, ao mesmo tempo, o que significa que eles estão observando práticas de forma comparada e listando essas práticas e discutindo os impactos. Alguém já chegou a levantar pontos sobre isso na literatura acadêmica, sobre em que medida a abertura de capital de uma companhia é regulação? Porque traz incentivos, porque condiciona condutas do operador de saneamento. Essa discussão apareceu primeiro no Reino Unido, com a privatização das companhias. E a resposta que me parece mais razoável para essa pergunta, quer dizer, a linha dos papers que me parecem dar uma resposta mais interessante para essa pergunta é, olha, traz incentivo para eficiência. Porque você tem analistas e investidores olhando o tempo todo para a companhia e punindo a companhia publicamente no preço da ação com resultados ruins. Quer dizer, se não foi eficiente, não deu resultado, vai estar no jornal com uma queda de preço de ação. Queda de preço de ação, ninguém gosta, muda o financiamento, prejudica várias coisas. Então, tem punição. Por outro lado, não é um incentivo regulatório que interessa à sociedade toda. na medida em que essa busca de resultados se refere a resultados que se forem conquistados a partir de piora da qualidade, melhor para o investidor. Se piorar os parâmetros técnicos e custar mais barato e aumentar o nível de doenças, problema do sistema de saúde. E o investidor ganha. Então, não são os melhores incentivos para a sociedade, mas são, sim, um sistema de incentivos importante que contribui para a disciplina da governança destes operadores. Estar no mercado de capitais significa melhorar a governança. O que se seguiu é que nós tivemos, inclusive, tentativa de abertura de capital de outras empresas, mas, até agora, nada de mais relevante aconteceu. O que se seguiu é que não apenas no capital acionário das empresas, no equity, como se chama, mas também nos instrumentos de endividamento apareceram novas formas de financiamento. Desde fundos de recebíveis, fundos de investimento em direitos creditórios, até, que são instrumentos que foram desenhados, acho que o Fabiano deve lidar com essas questões, foram desenhados para criar alternativas ao sistema financeiro, desintermediando o sistema, até mesmo outras alternativas de financiamento que permitem às companhias levantar recursos e obter mais recursos para investimento. Boa parte desses recursos são mais caros que o tradicional recurso de fomento, da Caixa Econômica e de outras fontes de fomento. Esses recursos são mais caros, mas boa parte das companhias ou tem dificuldade de acessar e aí tem que recorrer a instrumentos de dívida, ou tem volumes, tem demandas de investimento, eu diria que é o caso da Sabesp, que não cabem dentro da possibilidade de captação do fomento. e tem outras questões também, como questões de agilidade do sistema de fomento para oferecer os recursos e, em alguns casos, a agilidade é crítico, porque, eventualmente, você vai executar o projeto e a área já está ocupada e isso inviabiliza tudo, então, a agilidade na obtenção dos recursos pode ser um critério importante para captar recursos. Então, eventualmente, algumas companhias pagam mais caro, pegam dinheiro mais caro, prazos menores que o do fomento, acessam o mercado de capitais porque o fomento não lhes atende ou pelo seu volume ou pelas características do recurso que vai oferecer. Então, teve uma multiplicidade de agentes de fomento participando de financiamento, participando não só os tradicionais agentes de fomento, que eram BNH, Caixa e outros de fomento. E até em pesquisa de desenvolvimento e inovação, você tem diversos convênios já, o da Sabest foi pioneiro com a FAPESP, operando para executar pesquisas sobre saneamento em várias áreas, inclusive na área institucional, em parceria com instituições de pesquisa. Você tem outras federações de pesquisa desenvolvendo linhas nesse sentido. Eu tive recentemente a notícia de mais um estado que também vem desenvolvendo linhas nesse sentido. Notem que, depois da primeira metade dos anos 90, o setor chacoalhou. Teve uma remexida em termos dos atores que ocupam os diversos elos das cadeias de saneamento. Essa é a caracterização dos agentes tradicionais. Acho que a gente já viu esse quadrinho, eu vi de uma pesquisa que a gente fez na FGV. Antigamente era muito claro, você tinha o polo de interesse da AESB, o polo de interesse da Abicom, o sindicom, e o polo de interesse da ASEMAI. E esses polos se reuniam em determinadas questões. Por exemplo, quando se fala em operação pública, AESB e ASEMAI, de certa forma, tinham algum espaço para conversar. Quando se fala em algum incentivo de mercado, a Abicom e a AESB tinham algum espaço para conversar, tinham um assunto, podiam parar de brigar um pouco. E entre a ASEMAI e a Abicom, também na época dessa pesquisa, que a gente está falando de meia dos anos 2000, aparecia a operação em nível local. Isso já mudou radicalmente, porque o setor privado, apesar de ter obtido algum sucesso em assumir algumas concessões locais, também vem participando da cadeia produtiva de companhias de saneamento, com parcerias público-privadas, e até em operações de saneamento privado, como a gente poderia chamar. Então, o foco de atenção dessas empresas, de lá para cá, parece ter se alterado sensivelmente. Isso aqui foi baseado em entrevistas e em uma caracterização dos atores setoriais. E no meio ali, o triângulo ali, é a União arbitrando interesses. Em alguns momentos, a União pende mais para um grupo. O Ministério das Cidades, na sua primeira organização, parecia pender fortemente para o grupo municipalista, para a ASEMAI, mas essas coisas são dinâmicas e o tempo todo vão se alterando com o tempo. Esse é o quadro do setor tradicional, como a gente o viu até pouco tempo atrás, mas, olha, esse quadro já mudou bastante. Não só pelo papel que o setor privado assumiu, mas também até pelo papel que pessoas assumiram em campos diferentes daqueles que militavam originalmente. Sem citar nomes, mas muitos pensaram em nomes, na verdade. A relação de lá para cá, da Lei 11.485 para frente, vem avançando. Essa é a pesquisa da ABAR, que a gente brinca de chamar de SNIR. Tem o SNIR, o Sistema Nacional de Informações e Saneamento, e a ABAR faz a sua pesquisa com os reguladores. A gente chama de SNIR, o Sistema Nacional de Informações Regulatórias. Eles não chamam assim, mas a gente chama. E o SNIR mostra que o número de delegações reguladas vem crescendo ano após ano, e hoje chega a um nível que ainda é pequeno, mas que já é significativo. A Arsai contribuiu bastante, acho que na última pesquisa... Não, a Arsai já foi em 2012. Aumentou bastante o número de delegações reguladas. A SESP, quando apareceu ali, deu um salto nos números. De qualquer maneira, essas entradas em bloco de reguladores delegados estaduais têm contribuído bastante para dar saltos nos números de regulação. E hoje, boa parte do parque operacional permanece sem regulação. Se a gente olhar os números, a gente percebe que avançou muito, mas ainda falta muito para avançar. E o pior, no que avançou a regulação, os aspectos técnicos, econômico-financeiros, avançaram menos do que se desejaria. O avanço foi aquém do desejável. Principalmente porque as entidades constituídas em um ambiente subnacional, e aí eu não tenho problema em colocar tanto as entidades estaduais quanto as locais e quanto as consorciadas, têm dificuldades de obdicuar dos técnicos. Quem já observou a composição da ANEL, da ANATEL, são agências grandes, aqui em Brasília, centralizadas, com grupos grandes. Brasília é um ambiente que oferece capital humano de qualidade, Brasília tem capital humano disponível. Quer dizer, para fazer o Stephen, a composição de um regulador novo aqui em Brasília hoje, talvez você não precise ir buscar em outras cidades, quando você chama, tem gente aqui, e quando você chama de fora, em geral as pessoas se mudam para Brasília, porque tem um trânsito regular e constante de pessoas que não só se mudam para cá, como eu tenho amigos que vivem na ponte aérea, tem vários deles. O aeroporto agora ajuda um pouquinho. Inclusive o cara não precisa mais, percebi que não precisa mais de malhar agora antes de vir. Basta a caminhada até o desembarque. Não sei se concordam. Mais uma piada para dar uma quebrada. Ou seja, há capital humano aqui disponível. Imagina a Anatel, a Anel, agências de grande porte, com seus problemas de capacidade técnica para regular. Olha, em algumas iniciativas recentes, em algumas delas eu tive a oportunidade de participar de diferentes lados, tem problemas em grandes agências. A gente tem problemas em grandes agências. Imagina agências compostas, o Tobias olhou e balançou a cabeça, falou isso aí. Porque imagina o que acontece no ambiente subnacional. Dificuldade de staffing, os ambientes das cidades, São Paulo não é o caso, Belo Horizonte mais ou menos, mas em várias cidades brasileiras a gente tem, não só, não tem capital humano naquela cidade preparado para regulação, porque ninguém aqui fez regulação na faculdade. Ninguém aqui teve essa disciplina na faculdade. Ninguém aqui estudou esse negócio, a não ser neste curso, ou nos cursos que fez depois ao longo da vida. E nessas cidades não tem. E em muitas cidades, em muitas cidades, a atração de pessoal não é tão direta e tão natural quanto aqui em Brasília, que muitas pessoas da área jurídica, econômica, até de engenharia, já tem como algo natural, em algum momento, passar por Brasília na sua carreira, porque, afinal de contas, aqui é o centro do poder nacional. Então, essas agências têm grandes desafios institucionais. Eles começam pela indefinição da titularidade, que agora, com o desdobramento, com o acórdão, muda, não resolve uma muda de foco, pelo menos agora mudamos de briga, mudamos de questão, e ainda questões como a bomba jogada há pouco, que veio de Pernambuco. Poderes concedentes, escolhendo o que podemos chamar de shopping de reguladores. Eu quero este ou quero este. E hoje, basicamente, qualquer município passa a ter três opções. Delegar para um regulador estadual, que é o máximo que a lei permitiu. delegar para um regulador dentro de um consórcio público, ou estabelecer o seu próprio quadro regulatório. Estabelecer o seu próprio quadro regulatório, em geral, é mais caro. Pode fazer sentido, do ponto de vista da estratégia do município. Mas, em geral, é mais caro. Esse é o preço da regulação. Essa piada já não funciona mais. Mas notem que o custo da regulação por economia, faltou detalhar ali, o custo da regulação por economia é de aproximadamente 20 centavos. Então, a piadinha que a gente faria em junho de 2013 seria não é só por 20 centavos. A regulação traz muito mais que isso. E nas agências locais, o custo da regulação tende a ser essencialmente maior. Não é uma crítica em si, porque esses valores não são aberrantes, mas é algo para se pensar, não do ponto de vista do custo, mas sim dos recursos que se consegue mobilizar. Porque, obviamente, quanto mais agregada é a regulação, mais se consegue mobilizar recursos técnicos. Eu, particularmente, sou daqueles que não concordam com a vedação da 11.445, defendi o contrário na época, e apanhei muito. Eu não concordo com a vedação da delegação à União. Acho que não teria nenhum problema se a gente tivesse um ente nacional de regulação. Alguém vai levantar questões políticas, com certeza, e eu acho que terá razão, mas, ainda assim, por economia. Por economia. Aí, dividindo o orçamento da agência, relatado pela agência no SNIR, pelo número de economias reguladas. Obviamente, quem regula mais, tem custo muito mais baixo. E daí nasceu, o Oceano Taquil ia adorar essa. Daí nasceu a regulação Habibs, que é no zero, você fica sempre no zero, não precisa passar de um real. Mas essa pela também não funciona mais, porque o Habibs já não tem mais essa campanha. O que a gente não faz para deixar o pessoal acordado depois do almoço, Elisabeth, viu só? Na 11.445, uma dicotomia importante que apareceu foi entre regulação e planejamento. Qual o papel dos dois? Qual é a substituibilidade ou a complementaridade entre os dois? Eu acho que se a gente pedir para levantar a mão, quem acha que é complementar, todo mundo levanta a mão, não precisa levantar. Mas eu acho que todo mundo vai levantar a mão. É substituto ou é complementar? Eu acho que todo mundo vai dizer, não, planejamento e regulação têm funções complementares. O interessante é que não foi assim que a abordagem do decreto 7.210, por exemplo, apareceu. O interessante é que em várias discussões públicas, principalmente na discussão de alguns anos atrás no Ministério das Cidades, parecia que planejamento é o caminho e regulação é talvez uma moda de país envolvido, ou algo assim, com todas as questões de regulação que o Márcio muito bem levantou no começo, da forma como se estabelece a regulação dentro do nosso sistema jurídico, como é que isso se conecta e como é que o nosso sistema jurídico recebe a regulação e se torna um sistema ou influencia ou é influenciado, dependendo da ótica teórica que se prefira sobre a dinâmica entre a regulação e o sistema legal. Mas o ponto é que, por muito tempo, se trabalhou essas questões como substitutas. Pelo menos alguém trabalhou essas questões como substitutas. Qual é o papel delas? É muito claro que investimento em infraestrutura é de longo prazo. É muito claro que investimento em longo prazo tem que ser planejado. Alguém tem dúvida disso? Duvido. Se tem que ser planejado, não é o ciclo regulatório que vai permitir o planejamento dos sistemas. Captação de água, e hoje é o tema da moda, é algo que ou se planeja ou se tem problemas. Não que os problemas que estamos vivendo em vários espaços do país pudessem ser evitados de forma barata. Quero dizer que poder ser evitados podiam. A questão é quanto custa para evitar. Se vale a pena a gente investir, pagar mais caro para ter segurança no fornecimento a ponto de a cada século ter uma crise e não faltar nada. Ou se é melhor a gente ser mais modesto e de vez em quando aceitar uma interrupção com uma tarifa mais módica. Essa é uma questão, sem resposta. Mas o fato é que planejamento é indispensável por conta do horizonte de longo prazo do setor. O problema é que nós não achamos um modelo razoável de planejamento. O problema é que nós não achamos no Brasil um modelo razoável de planejamento. Eu não estou falando só de saneamento, estou falando de infraestrutura. Porque veja um modelo de planejamento de energia elétrica. Veja um modelo de planejamento de telecomunicações. Agora, vamos ao modelo de planejamento de saneamento. O de transporte também não está funcionando. Lembre-se, o PIL, o Plano Decenal de Transportes, na verdade, não o PIL, o Plano Decenal de Transportes previa que nesta década nós teríamos, finalmente, a reversão do rodoviarismo. Somos um país rodoviarista, que para nós governar é construir estradas. E agora, nesta década, nós teríamos, finalmente, a mudança do modelo rodoviarista para um modelo com mais ênfase em outros modais, como ferrovias, hidrovias, com transporte aquaviário, desempenhando um papel mais importante, mas, especialmente, o transporte ferroviário, que é um transporte que nos traria uma brutal competitividade, dado que o que nós produzimos de competitivo no mundo é pesado. Nós somos um grande produtor de commodities. Notem. O que está acontecendo nesta década? Olhem os dados hoje, nós estamos ficando mais rodoviaristas. Quando apertou o calo do Pio e as concessões não saíam, e o Tesouro precisava de recursos, o que foi concedido? Rodovia. Cadê as ferrovias? Tem uma Valec no meio para dificultar o processo. E um modelo que boa parte dos investidores, do mercado, de agentes de políticas públicas, até no próprio governo, nem acredita. Ou seja, o planejamento foi mudar radicalmente a face da estrutura modal deste país, deixar o rodoviarismo. Resultado. Ficamos muito mais rodoviaristas que antes. Esse é o resultado do que nós fizemos em planejamento, em transportes, nessa década. Isso não é planejamento. Agora, vai para saneamento. Muitos, com certeza, já viram esse quadro. Saneamento e planejamento é legal. Eu adoro contar esse quadro. Porque nós criamos um processo de planejamento que é indelegável pelo titular. Então, você tem aqui o plano municipal de saneamento com quatro componentes, água, esgoto, resíduos e drenagem, para cinco mil e tantos municípios brasileiros. Só estamos falando de vinte mil e tantos planos. O que tem que estar ligado ao já realizado, já disponível, plano nacional de saneamento básico, o plano SAB, com metas nacionais regionalizadas. Esse plano já existe. Para a minha surpresa, o plano previa, logo na sua concepção inicial, um cenário econômico de crescimento de mais de 5% ou 6% do PIB ao ano. Ou seja, já era. Essa é boa. Uma única que não era piada. Então, ali, nós temos o plano municipal de saneamento básico para milhares de municípios, em quatro serviços cada um, ligado ao plano nacional de saneamento básico, desdobrado em metas nacionais regionalizadas. Isso tem que estar ligado em cada um de 5.500 municípios. Ao plano plurianual, porque estamos jogando fora o plano plurianual, que é o nosso instrumento-chave de planejamento do município. Isso também tem que estar ligado aos planos diretores municipais. Também ali não está, mas há o plano diretor de resíduos, da lei de resíduos sólidos. Também há o plano plurianual da União, porque esquecemos dele, agora é só PAC, cadê o plano plurianual, que é o nosso grande instrumento de planejamento. Isso tem que estar ligado aos planos das bacias hidrográficas, ao plano estadual de saneamento básico das 27 unidades federadas, ao plano estratégico dos operadores, para cada um, o plano regional de saneamento básico. Qual a chance de funcionar? Então, estamos diante de esforços de planejamento em vários setores de infraestrutura que não nos atendem. Esses planos, esses processos de planejamento precisam ser revistos, precisam ser melhorados, particularmente em saneamento. Toda essa elaboração vai parecer, vai deixar transparecer que eu não gosto dos planos de saneamento, o que não é verdade. Acho que eles trazem grandes avanços. O primeiro deles é a existência de um procedimento formal de planejamento. Isso é uma conquista, isso é um avanço. Estabelecemos um procedimento formal para planejar o setor, para olhar o horizonte de quatro anos e renovar esse horizonte no longo prazo, com participação da sociedade. Isso não é pouco, isso é razoável, isso tem suas vantagens importantes. Isso, primeiro, cristaliza as obrigações, cristaliza os direitos e deveres do prestador em função de uma decisão de política pública. Isso ajuda a definir o que é que tem que ser feito, o que é responsabilidade do operador em função do que lhe foi entregue como carta de intenções pela sociedade. Obviamente, o que acabamos vendo nesse tipo de processo de planejamento é que eles acontecem de forma completamente descolada da viabilidade econômico-financeira subjacente. Que esses processos de planejamento acontecem de forma que não se levam em conta significativamente o que deveria se levar, que são os números. Sempre tem números, mas os números não refletem o rigor, até talvez a granularidade necessária para se trabalhar essas projeções de forma, ou melhor do que as projeções, para se trabalhar a decisão da sociedade. Porque um plano é um instrumento de política pública. Na verdade, é uma decisão de política pública. A pergunta à sociedade, quando se coloca um plano em consulta, é a seguinte. O que você quer? O que você quer do saneamento? E para decidir o que eu quero, eu, pessoalmente, quero saber quanto custa. E é isso que falta nesses processos. Se eu quero mais, custa mais caro. Se eu não tenho recursos ou não quero alocar recursos para esse setor, eu posso ter tarifas menores. Então, eu quero decidir o quanto, eu quero decidir o quê, sabendo quanto custa. Essa talvez seja a maior dificuldade deste processo de planejamento que a gente vivencia hoje. Ainda assim, já dá para responder a nossa pergunta principal. Qual é o papel dos dois? O planejamento seguramente olha para o que a sociedade quer, o que a sociedade deseja. ao estabelecer o horizonte da universalização dos serviços, ao estabelecer o nível de cobertura, estabelecer outros parâmetros da prestação dos serviços, a sociedade vai dizer o que quer. Mas o plano de saneamento, o planejamento, não tem nenhum impacto. E se tiver, pode ser até negativo sobre a eficiência. Você não vai melhorar a prestação porque o plano de saneamento está feito. Quem é que consegue, de fato, afetar, e aqui já entrando um pouco, na regulação? Por que regular? Os motivos da regulação. Depois eu formalizo isso um pouco. Mas por que regular? O que é que vai mexer com a governança interna dos operadores de saneamento, seja ele companhia, autarquia, seja ele o que for, empresa privada? O que é que vai mexer com a governança desse operador para ele fazer mais com os mesmos recursos? Para ele oferecer mais cobertura, para ele otimizar o uso do recurso, reduzir suas perdas, para ele usar menos recursos da sociedade para oferecer o que ele oferece, ou seja, para ser mais eficiente e para investir mais, para universalizar os serviços mais rápido, para tirar recursos do próprio balanço, para gerar os investimentos necessários, para chegar à universalização mais rápido e aí salvar a vida de crianças. Quem é que coloca o peso, a faca no pescoço dessas pessoas, dos operadores presentes, para que eles façam melhor, para que eles se esforcem? Alguém dirá que pode ser como o médico. Ele é bom médico porque tem que ser. É o juramento. Verdade? O que te faz acordar de manhã, todo dia, e ir trabalhar, e fazer o melhor de si, e fazer os melhores projetos, defender os melhores projetos? Seguramente, para a maior parte das empresas, esse estímulo vem do mercado. Não é um estímulo único. Já se desenvolveu toda uma teoria, que, aliás, hoje é talvez das teorias mais citadas em ciências sociais, de que o mercado não manda tanto assim nas empresas, de que a hierarquia interna das empresas protege as pessoas, de que dentro das empresas, a hierarquia funciona a ponto de que o mercado não consegue derrubar empresas ineficientes, até que elas, um dia, morrem de vez, se são ineficientes. Mas dentro das empresas, você tem uma hierarquia que as protege. Que, em organização de saneamento, aliás, a gente sabe que isso é muito radical. O corporativismo é uma das grandes questões que impedem avanços em saneamento no Brasil. Isso, para mim, é um ponto pacífico. Mas, em empresas, o mercado não ameaça diretamente quando a corporação se protege, a hierarquia se protege. Em qualquer empresa comercial, estou falando de empresas que competem mercados. Isso acontece nas empresas do grupo da Coca-Cola, que vende refrigerante e tem concorrentes, e tem concorrentes de cerveja que são muito mais fortes que ela. E o que faz as pessoas, então, se moverem? Bom, no caso da Coca-Cola, de vez em quando eu tenho uma crise, porque se o pessoal se acomoda, as pessoas, em algum momento, são ameaçadas, a empresa tem problemas, e isso sacode todo mundo. O mesmo acontece em organizações de saneamento, mesmo não tendo concorrência. Mas o ponto é quem é que consegue estimular as organizações, os operadores, ao tempo todo, buscarem a excelência, ou pelo menos irem nessa direção. E, com isso, economizando recursos, reduzirem o seu custo, otimizarem seus investimentos, levando mais serviço para mais gente, com a mesma tarifa e até mais retorno, até mais margem. Esse papel foi estabelecido mundialmente como um papel da regulação em serviços públicos. Porque, em ambientes onde a concorrência é possível, esse papel tem sido frequentemente atribuído ao mercado livre. Claro, o mercado livre tem problemas quando o jogo não é nivelado, quando o campo de jogo não é nivelado entre as partes, quando algumas partes têm vantagem. Para isso, existem as instituições de defesa da concorrência, justamente para nivelar o campo de jogo, para impedir que alguns agentes tenham mais capacidade de competir que outros, que partam na frente, que consigam vencer, não por mérito, mas sim pela sua posição ou por alguma conduta ilegal. porque compraram o juiz ou coisa do tipo. Já as organizações onde não se permite a concorrência, onde, no máximo, se permite a concorrência pelo mercado, no leilão da concessão, no leilão do que chamamos, na literatura técnica e econômica, de franquia, nesse caso dessas empresas que atuam em um ambiente de monopólio natural, a força que as leva a ser mais eficientes não pode ser o mercado. A hierarquia não é. A mão do Estado tem o seu papel, de diferentes formas, como o Márcio lembrava, de uma forma americana, através de organismos independentes, agências independentes, que não cabem no nosso sistema jurídico, ou da nossa forma, da forma como nós as criamos. Cheio de problemas, como são cheias de problemas as norte-americanas, diria que talvez, no nosso caso, com desafios maiores, por conta de vários fatores, mas o que leva a incentivos à eficiência, o que pode cobrar a universalização e achar recursos para isso, onde não tem, é a regulação. A gente pode dizer que a regulação funciona meio como uma mágica. A mágica de você cobrar menos, entregar mais. Cobrar menos, entregar para mais gente, serviço melhor. Como é que faz isso? Só com eficiência. só usando melhor os recursos disponíveis. E quando você deixa organizações que são monopolistas, livres, elas tendem a acomodação. Quem aqui não trabalha numa organização, e sabe, pública ou privada, acentuem mais esse caráter nas organizações públicas, mas as privadas sofrem do mesmo incentivo. na entrada, é todo mundo animado e cheio de gás. Algum tempo depois, você já percebe que não é bem assim. Muito tempo depois, são poucos os heróis que se habilitam a tocar as causas nobres. no final das contas, a maior parte das pessoas acomoda. Isso acontece em organizações privadas, que tipicamente chacoalham, tem lá problemas com o mercado, cai todo mundo, e não acontece em organizações públicas. Então, esse caráter é mais acentuado em organizações públicas do que em organizações privadas. Mas acontece do mesmo jeito. O que o mundo sabe sobre governança corporativa vale para todas as organizações. Foi o nosso assunto no almoço, em um dado ponto, no grupo pernambucano, do almoço, um grupo privilegiado. Naquele grupo, nós falávamos de governança corporativa. O que é governança? Governança é quem manda no operador. Quem manda no que vai ser feito? É o presidente? De jeito nenhum. Olha, eu diria que em muitas organizações de saneamento, o nível de poder do presidente é muito baixo. Muito baixo. Desesperadoramente baixo. O presidente, no máximo, ele pode tentar corrigir a rota do transatlântico, mas, olha, nem sempre dá. Às vezes, o comandante Schettino tem algumas lições para contar. porque é muito difícil lidar com a burocracia da empresa privada e da pública, da mesma forma, com diferenças. Quem manda naquilo? Quem manda naquilo são as pessoas. As pessoas tomam decisões no dia a dia. Como é que se faz o incentivo do acionista chegar até o chão da fábrica? Essa pergunta é o que é governança corporativa? Governança corporativa é isso. Governança de organizações é como é que o incentivo do dono chega lá no chão da fábrica? Num sistema não lucrativo? Como é que se faz o interesse da sociedade chegar lá no cara do chão da operação? Lá na estação? Esse cara faz o que ele quer na hora que ele quer? O que pode promover incentivos para esse cara fazer melhor o que ele faz? Bom, claro, comando, gestão, fazer follow-up. Todo mundo que faz follow-up. Tem que ficar alguém em cima do cara fazendo follow-up. Já fez? Não. Hoje você não veio? Como assim? Liga para o cara em casa e fala Cadê você? Isso é follow-up. A gente faz o tempo todo em organizações isso. Quem nunca fez follow-up na vida? Quem é que faz follow-up? Por que faz follow-up? Tem um cara em cima dele. Não é verdade? Por que esse cara faz follow-up no de baixo? Para que? Imagina. Eu vou fazer follow-up no tiozinho. Vou ligar para ele e o tiozinho veja, nossa, minha mulher está doente, meus filhos, não dá. Tem razão. Não dá para ele trabalhar. Não é verdade? Quem que vai tomar essa dor de fazer? Olha, tudo bem isso. A mulher está doente, é muito importante cuidar dela, mas dá um jeito e faz os dois. Você consegue. Está com preguiça hoje? Mata a preguiça. Vamos lá. O que precisa fazer? Precisa rodar isso aí. Precisa rodar bem. Precisa rodar e rodar bem. Quem que vai fazer follow-up? Um cara de cima. Quem que vai fazer follow-up no cara que faz follow-up? Por que esse cara vai fazer follow-up? Bom, a resposta é, porque o mercado vai pressionar. Quando o mercado não pressiona, só tem um cara que pode te pressionar, que é o regulador. Só o regulador pode te pressionar para isso. É por isso que teve um movimento pendular quando ocorreu a introdução da regulação e saneamento. Primeiro, o pessoal desancou a regulação. Como assim? Vamos meter o bedelho onde não foram chamados. A gente que sabe fazer isso, faz isso há décadas. Tem gente aqui que, olha, o cara faz isso aqui de olho fechado. O cara chega de fora, fez o doutorado no exterior, chega de fora e trazendo regra. É um absurdo. Então, essa foi a primeira reação à regulação. A segunda foi, descobrimos um aliado. Porque, ao ter o regulador pressionando, você vai lá no tiozinho e faz follow-up nele. Por que esse cara vai ter que trabalhar? Porque tem alguém me cobrando. Tem alguém cobrando porque tem um regulador que já mostrou na região tarifária que se eu não atingir aquela eficiência, olha, eu vou ter sérias perdas econômico-financeiras. Esse é o papel do regulador. Esse foi o segundo movimento. O terceiro foi mais realista. Nem um inimigo que vai meter o bedelho no que eu sei fazer e os caras vêm de fora. Nem um aliado que dou o braço e vai junto comigo. Porque exagera. Porque, mas se lembrou, boa parte dos setores vêm num excesso de normativos, em vários setores, em ambientes subnacionais. No Brasil, a gente vê a mesma coisa. Por vários motivos. Então, nessa terceira fase de quem já passou por ela, tem gente aqui que talvez nem tenha passado pela primeira, porque não viu regulação ainda. Mas quem já passou pela terceira pode descobrir a grande oportunidade da regulação. Um aliado para te ajudar a pressionar a sua governança corporativa na redução de custos. Não sei se vocês perceberam que eu acabei de definir um pouco o papel da regulação. Em termos teóricos, é uma força... Em termos teóricos, aí com um viés, como me permite, bastante de economista. Bastante com as teorias econômicas que embasam a disciplina de regulação. Um aliado, na verdade, um aliado, uma força externa que, usando uma palavra mais precisa, emula o funcionamento de um mercado. E procura conduzir o seu regulado para as condutas, para as práticas, que emulam o que ele faria se num mercado competitivo estivesse, já que um não existe. Essencialmente disso que se trata a regulação. Com dois tipos de ação. Com dois tipos de ação, a regulação aí vai funcionar. A regulação econômica e a regulação técnica. O que é a regulação econômica? Um monopolista, que pode definir preços livremente, tende a colocar no preço todas as suas ineficiências e aí a tarifa sai cara. Quando você deixa um monopolista livremente escolher quanto ele vai cobrar, ele vai cobrar caro. Não vai cobrar infinito, porque não vai cobrar um preço de 20 reais por metro cúbico, simplesmente porque é esse preço que as pessoas não vão consumir. E aí não vale a pena. É mais interessante cobrar menos que isso. Também não vai cobrar o preço que reflete os recursos. Vai deixar ineficiência, vai deixar todo mundo trabalhar pouco, o quanto quiser. Porque dá trabalho fazer follow-up. O tempo todo ficar cobrando das pessoas, ficar em cima, ficar enchendo o saco. Olha, eu que fico de chato, eu sou o mala, o que eu ganho com isso? Então, ao estabelecer preços, a regulação cumpre a sua função de regulação econômica. Essencialmente, precificar aquele recurso entregue, a água entregue e tratada, o esgoto coletado e tratado, como se fosse num ambiente em que a empresa tem todo o incentivo para ser eficiente, para funcionar bem, para trabalhar direito. Então, essa é a regulação econômica. Aqui, sendo simplista, traduzindo coisas muito complexas em um enunciado muito simples. isso é regulação econômica. Quando se regula, quando se faz regulação econômica, se tem um desafio, que é, se você espremer o operador para reduzir seus custos, a primeira coisa que ele faz é piorar a qualidade. Vai economizar em produto químico, vai economizar em um monte de coisa. Não é verdade? Vai deixar de fazer um monte de coisa que era para fazer. Então, a regulação técnica serve, primeiro, para assegurar que a tarifa definida pelo regulador reflita uma cesta de serviços que é o que você espera obter. Qual é a qualidade da água? Atende só a portaria? Qual é o padrão do esgoto? Pode ser uma escolha da sociedade, pode ser uma escolha da cidade brasileira, na regulação nacional, pode ser uma escolha local. Qual é o nível de cobertura que você quer? Esticar a rede muito longe para atender até as aldeias isoladas, como decidimos fazer na primeira rodada da privatização das telecomunicações, para ter telefone na taba do índio, esticamos a rede distante e pagou caro por isso. Até o ponto que depois até os contratos foram mudados, porque não precisa de tanto. Qual é o nível que você vai... Espreme o operador que ele seguramente vai escorregar na qualidade. Então, a regulação técnica serve, primeiro, para estabelecer os parâmetros do que você está entregando com aquela tarifa. Já que não tem mercado. Se o cara for mal atendido, ele não tem para onde correr. Ele não tem fornecedor alternativo. Então, a regulação econômica tem... A regulação técnica tem essa função. Número um. A segunda função da regulação técnica é a de suprir um problema, já foi mencionado nas duas apresentações, que é o desconhecimento do usuário sobre o que ele está obtendo. Ele não faz a mínima ideia sobre os impactos sobre a saúde que a água que ele consome lhe causam. É preciso de alguém que monitore para ele, porque os preços não vão variar com a qualidade. E você tem incidência de contaminações na água que trazem problemas muito significativos para as pessoas e que o usuário não tem capacidade de avaliar sem um olhar técnico, sem percepção técnica. Então, a outra função da regulação técnica é olhar o que o usuário não consegue olhar. Se a tampa do reservatório está aberta e as pombas costumam passar ali em cima, o potencial de contaminação daquilo ali tem que ser olhado para alguém, porque eu não vejo. Isso é um potencial risco de grandes proporções à saúde pública, na verdade, e aos usuários daquele sistema. Esse tipo de situação tem que ser olhado para alguém. Então, esse é o papel da regulação técnica. Separando regulação técnica e regulação econômica, então, regulação econômica é definir essencialmente o preço. Regulação técnica é definir os parâmetros técnicos para garantir que aquele preço corresponda a uma cesta de serviços e que os parâmetros que o usuário não observa sejam atendidos e atingidos da forma como se espera, como a saúde pública exige. Não é só isso. Porque, por regulação, e essa discussão o professor Márcio tocou, acho que o professor Fabiano também tocou, e de uma forma interessante, mas vou fazer um pouco da minha própria visão. Por regulação, entendemos um pacote muito amplo de coisas. Esse conjunto amplo de coisas inclui, entre outras coisas, o que hoje costumamos atribuir às agências reguladoras. Tem diversas formas de regulação, ou seja, de normatização, de leis que não estão no âmbito das agências reguladoras. Então, regulação é um negócio bastante amplo. E, quando falamos de regulação, poderíamos incluir, por exemplo, objetivos que não são simplesmente o de controlar o monopolista. O que mais gostaríamos de incluir aí? E é típico que se inclua. Acesso universal. Obrigações de acesso universal. É muito importante que a rede esteja disponível para boa parte das pessoas. Alguns lugares são tão distantes que o custo-benefício, a sociedade vai decidir que não compensa. Mas, para boa parte das pessoas, é muito importante que haja rede disponível. Por que isso impacta a saúde pública, impacta a qualidade dos recursos hídricos, por que isso impacta a qualidade do solo, isso impacta diversas variáveis ambientais de saúde. E até fiscais. Porque todas essas situações acabam sendo arcadas, principalmente as de saúde, pelo sistema público de saúde. O que leva a um custo elevado de tratamento de doenças no sistema público de saúde, que é arcado por todos nós, por toda a sociedade. Então, quando se permite que não haja uma rede, a perda de horas de trabalho, a perda de vidas, impacta a produtividade das pessoas. Tem custo para o tesouro, para o fisco municipal, estadual, federal, dependendo da configuração do sistema de saúde. No final, todo mundo acaba bancando alguma coisa, ainda que alguns banquem mais que outros. e tudo isso tem impactos sobre a sociedade. Então, alguém precisa cuidar disso. Se estabeleceu que um possível agente que pode cuidar disso é o regulador. Então, o regulador pode incluir entre os seus objetivos a regulação. Pode no sentido de... É viável que inclua, sem entrar em qualquer consideração sobre se é dever legal incluir ou não. Mas é viável que ele olhe para esses aspectos, que ele desenhe um sistema tarifário e se volta para a universalização. E mais, quem deveria pagar mais pela água distribuída? A resposta, tipicamente, vai ser rico. Pobre paga menos. Isso é equidade. Esse é o aspecto que o professor Márcio, na sua exposição, chamou de aspectos não econômicos. Acho que foi o professor Márcio, ou o Fabiano, não sei. Chamou de aspectos não econômicos. Aspectos não econômicos que não são aspectos tradicionais da teoria econômica, são tratados na teoria econômica, com bastante rigor. Mas a gente, na literatura de análise econômica do direito, Law and Economics, a gente costuma fazer uma dicotomia sobre esse ponto entre eficiência, que é um aspecto bem econômico, que é usar melhor os recursos. Economia é alocar bem os recursos do planeta para as suas diversas finalidades. Isso é, essencialmente, a ciência econômica. E quando a gente fala de eficiência, a gente está falando disso. Alocar bem os recursos. Então, eficiência é um valor muito caro aos economistas. Você vê um economista falando hoje, em uma aula, você já ouviu a palavra eficiência inúmeras vezes. E vai continuar ouvindo outras tantas vezes. Porque isso é um valor muito caro aos profissionais da ciência econômica. Já quando você fala na distribuição da renda entre os indivíduos, isso reflete a eficiência. Pelo contrário, a eficiência é atingida quando quem contribui mais ganha mais. Do ponto de vista econômico, a gente poderia até dizer que isso é justo. Se eu trabalhei mais, eu ganho mais. Se eu não trabalhei, eu não ganho. Isso é o que a gente poderia chamar de eficiência. Chamar de eficiência alocativa em economia. Por outro lado, quando eu desenho a sociedade dessa forma, contribui mais, ganha mais, não trabalhou, não ganha, ou seja, não há espaço para políticas de transferência de renda, não há espaço para o Bolsa Família, simplesmente você tem eficiência máxima, mas não tem um outro valor importante que a gente pode chamar de equidade. É assim que esse valor tem sido denominado na literatura de análise econômica do direito. A equidade acontece quando as pessoas são mais iguais e tem um dilema entre os dois. Ou eu tenho mais eficiência ou mais equidade. Não dá para ter os dois. Porque, eminentemente, a eficiência exige desigualdade. Para se atingir a eficiência, tipicamente você precisa de desigualdades. Porque a desigualdade é o motor que faz as pessoas correrem atrás. É o motor, é o maior criador de incentivos. Está na essência do papel do mercado, na concepção econômica da sociedade. Isso pode ser muito econômico. É assim que a teoria econômica principal, mainstream, pensa essa questão. E a equidade se refere a como é que os recursos são distribuídos. Equidade é importante? Seguramente, para boa parte dos economistas, equidade é muito importante. Eu diria que, no Brasil, os economistas preferem equidade à eficiência. Apesar do rótulo que lhes é imposto. Não me inclui entre esses, mas a maior parte dos economistas pensa dessa forma. A tal ponto que boa parte da pesquisa acadêmica no Brasil hoje está dedicada a microdados, microdados de pesquisas domiciliares, como a PNAD e outros, para avaliar distribuição de renda, avaliar questões sociais, de pobreza, de miséria. Isso é a fronteira da pesquisa em economia no Brasil. É o que o pessoal tem feito, mercado de trabalho, assim por diante. Então, equidade é importante? Equidade é fundamental. Deveríamos usar o sistema de saneamento para promover a equidade? Quer dizer, nós, no setor de saneamento, devemos contribuir com a sociedade, melhorando a equidade? Talvez sim, na verdade. Não sei, a minha resposta para mim é não. Eu prefiro que seja feito pelo governo em outras instâncias. Eu prefiro que saneamento seja saneamento e equidade seja promovido com o sistema que nós já criamos de distribuição de bolsas, um bom sistema. Sistemas focalizados de combate à pobreza, de combate à miséria e assim por diante. Mas, bom, nós, em boa parte do Brasil, nós decidimos que saneamento tem que ajudar a combater a miséria, não só pelo impacto em saúde pública, mas também tem que distribuir renda entre as pessoas. É uma função estranha ao sistema. Então, os sistemas tarifários brasileiros têm tarifa social e cobra menos dos mais pobres para promover a equidade. No Chile, a abordagem é diferente. Cobra o que tem que cobrar e o governo complementa para os mais pobres. A receita que vai bancar os mais pobres vem da sociedade, não do operador, não vem do sistema tarifário, vem do orçamento da União ou de um outro ente, no caso do Chile, da federação, do governo federal. Portanto, o regulador também pode, pode potencialmente pensar em equidade. Colocar na tarifa as questões de equidade. Abandonar um pouco a eficiência alocativa, abandonar um pouco a eficiência produtiva, e olhar para os mais pobres, que é o que a gente faz. Isso também pode estar no script de trabalho de um regulador, do que a gente costuma chamar de regulação. Olhar para as questões de equidade na sociedade. E tem mais. O regulador não deveria olhar para o emprego no setor? Eu acho que não. Eu acho que isso não é função do regulador. Mas, se der ideia, muita gente vai gostar. E vai passar a olhar também para esse objetivo. O que eu quero ilustrar com essa discussão, que reflete alguns aspectos teóricos da disciplina de regulação, de forma mais simples, é que regulação pode ser tão ampla quanto se queira. que é o que os demais palestrantes já também levantaram. Quando a gente foca na atividade reguladora das agências, elas têm um conjunto de descrição de tarefas bem mais restrita. Essa descrição de tarefas, em geral, envolve... 1. Define tarifas. Como é que define tarifa? De dois jeitos. Ou você cobra o custo, e oferece uma taxa de retorno razoável sobre o que foi gasto, que é o modelo Planasa. ou você cobra, estabelece um limite de preços, o price cap, em que, uma vez atingido, não pode cobrar mais caro. Mas, nesse price cap, você costuma chamar esse modelo de regulação de regulação por incentivos, que é o modelo no qual você estabelece, a partir de comparações entre os operadores, olhando para um operador específico, mas comparando-o com os demais operadores, qual é o potencial de ganho de eficiência na sua operação? Ele opera saneamento. Centenas de outros caras também operam. Quem é que opera melhor? A gente pode usar um modelo de programação linear, o conhecido DEA, análise em voltória de dados, ou um modelo que os economistas preferem, estocástico, de análise de fronteira estocástica, e outros modelos. Tem mais modelos. para comparar esse operador com os demais operadores. Então, imagina que eu descobri que um operador é um, que é o melhor, é o cara mais eficiente. E eu estou em 0,8. O meu ranking é 0,8. Tem 20% ali de gordura para cortar. Eu tenho que melhorar meu custo em 20% para chegar no melhor, para caminhar em direção à excelência. E cortando esses 20%, eu vou chegar lá. Então, o que o regulador faz, de forma pura e simples, ele corta esses 20% e fala com o cara, se vira. Se você mantiver o custo no nível atual, simplesmente você já era. Se vira, corta o seu custo. Essa é a famosa regulação por incentivos. Vantagem de cada um. Quando você dá uma taxa de retorno segura, essa taxa de retorno tem que ser maior que a taxa de retorno que se paga no mercado, porque senão ninguém bota dinheiro no saneamento. E sendo maior que a taxa de retorno que se paga no mercado, tudo que eu botar de dinheiro ali, eu ganho essa taxa de retorno. Vira um negócio da China. Então, vou botar dinheiro. No Planasa foi exatamente assim. Por isso que se diz que no Planasa, as companhias viraram as companhias de construção. Porque o negócio é botar sistema para operar. E, de fato, a literatura econômica sobre a regulação por taxa de retorno aponta um efeito conhecido como efeito Averk-Johnson. Os dois caras que desenvolveram essa teoria. Não coloquei eles ali. Mas o efeito Averk-Johnson diz que quando você regula por taxa de retorno, quanto mais... Já estou acabando aqui. Quanto mais dinheiro você colocar, mais resultado você obtém. Mais retorno você obtém. Então, o que acaba acontecendo é sobreinvestimento. Você investe demais. Põe muito sistema para operar. E esquece da eficiência operacional. Eu não é a cara do que a gente vê hoje no parque instalado pelo Planasa no Brasil. É exatamente uma consequência do efeito Averk-Johnson. Que é a sobrecapitalização. Excesso de investimentos. Por outro lado, a regulação por incentivos, que é o price cap, tem outros problemas. Quando você regula por incentivo, você foca na eficiência. E aí o incentivo para construir mais sistemas é mais baixo. Então, para esgoto, onde não tem esgoto, não tem água e não tem esgoto. Olha, taxa de retorno pode ser uma boa. Você vai construir sistemas bastante ineficientes, mas vai incentivar a construção deles. Em sistemas já mais maduros, já instalados, com coberturas elevadas, olha, price cap parece muito melhor. Essa última parte é só uma opinião pessoal sobre a escolha entre métodos de regulação. Eu tenho impressão, e aí sujeito a considerações da leitura jurídica da 11.445, que a lei aceita os dois métodos, porque na prática não existe método puro. Na prática, quem usa a taxa de retorno olha para o custo eficiente, aí acaba se aproximando de um price cap. Quem usa price cap, acaba no final das contas controlando a taxa de retorno. Por quê? Price cap, olha para frente. Você estabelece um nível de tarifa para o cara para os próximos quatro anos, que é o ciclo tarifário, pode ser cinco, pode ser um, em geral é quatro. E já tira dessa tarifa o ganho de eficiência que ele vai ter no período, que você supõe que ele é capaz de ter. E deixa o cara se vira. Quando você fala se vira, a tarifa para o cara já começa a cair. O gestor olha para o seu orçamento e não dá. No final das contas, cria uma cadeia que estoura lá no tiozinho da ponta. Vão fazer follow-up no tiozinho para ele ser mais passimonioso nos recursos, mais eficiente no que faz, para trabalhar direito. Vai ter follow-up para todo lado. Isso cria uma dinâmica dentro da organização que afeta a governança corporativa. Então, o price cap é assim. No Reino Unido, instalaram o price cap em saneamento. E quando você põe o price cap, se o cara cortar mais do que você propôs, imagina, você é instado a cortar custos. Sai cortando. Às vezes, você passa do ponto. Quando você passa do ponto, ganha mais dinheiro. O regulador se põe em uma posição de, imagina uma lucratividade gigantesca em uma empresa de saneamento. Opinião pública não dá mole. O que acontece? No Reino Unido, o regulador foi obrigado, ou politicamente cedeu à pressão, foi lá e cortou o retorno no regime do price cap. Não faz sentido. Não é o regime puro, mas isso faz com que o price cap acabe se aproximando da taxa de retorno. Então, esses são os métodos de regulação. Como é que se pode fazer a regulação na prática? Essencialmente, a regulação é baseada no que a gente chama de falhas de mercado. Quando o mercado livre e desregulado, isso é a visão pura e ingênua do Adam Smith, por exemplo, do século XVIII, que o professor Márcio comentou, ou, desculpa, Fabiano, o professor Fabiano comentou, quando o mercado livre e desregulado é deixado à sua própria sorte, ele produz melhores resultados. E quando o mercado livre não produz melhores resultados? Em quase nada ele produz melhores resultados. Aí você diz que tem uma falha de mercado. Falha de mercado não é exceção, é regra. O que você discute é como controlar essa falha de mercado. Como gerar uma solução para essa falha de mercado? A falha de mercado, tipicamente, enseja regulação. Para muita gente, essa cadeia causal é se tem falha de mercado, a resposta é regulação. Ou seja, se tem regulação, é para combater uma falha de mercado. Tem jurisdições que põem isso na lei. Se tem uma falha de mercado, se tem uma regulação, é porque tem uma falha de mercado. Você não pode escrever um artigo novo de lei sem que haja uma falha de mercado que justifique esse artigo. Então, falha de mercado é o substrato teórico, não vou entrar nele, estamos no final, mas só para não deixar de dar notícia, dessa disciplina que a gente chama de regulação. O saneamento tem falhas de mercado importantes. Se resume basicamente ao problema do monopólio natural, o problema de ter uma rede grande, cara, indivisível, que não pode ser fracionada e que tem que ser operada para... Tem não, que é melhor que seja operada por um monopolista, porque não tem que, deveria ser como é em boa parte do mundo. E com um tipo de capital muito irrecuperável, um tipo de capital, não tem mercado secundário para ativos de saneamento. Enterrou, o que você gastou para enterrar já era. E esse caráter de custo afundado, Sankost, é o nome que se usa na literatura, faz com que os investimentos em saneamento sejam investimentos irreversíveis. Como, eu adoro a figura do labirinto do minotauro. É muito fácil entrar e difícil sair. Investimento em saneamento é algo que você entra fácil, mas não consegue sair facilmente. Então, por isso você não entra. Aí, para fazer com que você entre no labirinto, você dá um contrato longo. O contrato tem que ter 20, 25, 30 anos, até mais, dependendo do contrato, até mais tempo para garantir a recuperação do investimento, garantir o payback, depois a recuperação e assim por diante. Essa é a característica essencial do saneamento. Notem que, na linha do que o professor Márcio discutia no começo, os setores de infraestrutura têm regulação que, em alguns casos, se justifica. Uma das abordagens que ele mencionou é justamente a redução da carga regulatória. E aqui a gente vê onde estão os setores num ciclo de vida dos serviços públicos de infraestrutura. Esse é do Shafford, um autor britânico. Primeiro, o sistema inventado, o telefone é assim, o telefone foi inventado. O dia que inventaram o telefone, foi a mais inútil das invenções do mundo. Porque o cara que tinha um telefone não tinha nada. Quando ele passou a crescer, aí sim ele passa a servir para alguma coisa, que eu posso ligar para você. Ao atingir a maturidade, ou seja, todo o ambiente urbano, a mancha urbana coberta, aí esse serviço já vale muito para muita gente. Então, o telefone chega lá. Só que alguns serviços públicos, infraestrutura, crescem, e a dinâmica tecnológica é tão forte que você pode deixar a competição. Para de regular, que é o caso do Telecom. O caso da agência britânica de Telecom. Que, em um dado momento, eles estabeleceram a seguinte missão. A missão da agência é se autodestruir. Obviamente que eles não vão se autodestruir, porque imagina o presidente da agência dizendo que daqui a pouco não existam mais. Não faz sentido. Então, como os orçamentos de fim de ano, que tem que ser gastos lá, e o pessoal é melhor gastar o orçamento, do que ser mais eficiente e mais passimonioso, o cara da agência também não vai querer destruir a sua própria agência. Então, ainda que ela se torne desnecessária, ele inventa a moda e faz uma campanha de utilidade pública sobre o e-commerce e para continuar existindo. E saneamento? Saneamento não tem chance de se autodestruir. Porque, basicamente, a gente faz a mesma coisa há centenas de anos. É claro que a tecnologia já avançou em várias áreas de saneamento. Se compara com o Telecom. Se comparado com o Telecom, a gente faz saneamento como fazia em Roma, antiga, não na moderna. Então, até assim. Essencialmente, o processo de ajuste tarifário, num ciclo regulatório, tem dois eventos regulatórios, acho que aí todo mundo já conhece, mas só para não deixar esse ponto. Isso é um reajuste à revisão. O grande medo de quem investe, voltando ao começo da apresentação, é o reajuste não acontecer de forma cadenciada. Você tem a proteção contra a perda de valor da moeda, que é grande, chega a 6% ao ano e, sinceramente, passa disso, porque os custos, às vezes, sobem mais que os 6% ao ano, mesmo ganhando eficiência. E você tem revisões periódicas. Revisões periódicas que são feitas para, no modelo de price cap, principalmente para ajustar o ganho de produtividade que você vai trazer para frente, ou no taxa de retorno, para acertar as diferenças da remuneração contratada, da remuneração obtida pelo operador. Olha, no modelo regulatório, essas duas coisas funcionarem de forma regular, independente do ciclo político, é crucial para o sucesso. Crucial para o investimento. Crucial para a universalização. Qualquer falha no funcionamento regular destas duas, desses dois eventos regulatórios, compromete seriamente o investimento, a universalização, a qualidade, o atendimento e todas as demais variáveis. Então, isso tem que ser visto como o essencial da regulação. Esses dois eventos. É claro que ele no meio pode ter alguma questão intermediária, vira uma revisão extraordinária. Mas esses dois grandes eventos do processo regulatório, a revisão tarifária e o reajuste, são sagrados. Eles podem se misturar um pouco, mas deixar de fazer o reajuste é um absurdo. E é daí que vem a discussão toda sobre desenho da agência reguladora. Independência regulatória. A agência tem que ser relativamente independente do poder concedente. A discussão de independência, e aí o Fabiano levantou muito bem, está sujeita à modulação da independência versus autonomia. A gente não sabe se a gente quer independência do Banco Central ou se basta autonomia operacional no nosso ambiente institucional. Essa é uma questão que deixa para o debate da Globo agora. Mas, de qualquer maneira, é fundamental que você retire do dono do poder concedente, do governador, que tem a capacidade de definir tarifa de uma companhia estadual, cada vez menos comum, do prefeito, que tem o poder concedente, a capacidade de manipular as tarifas. O que ele pode fazer antes da eleição com objetivos eleitoreiros. O incentivo para ele fazer isso é muito forte. A eleição está difícil, tem um candidato forte na oposição, queima alguma coisa. Queima o quê? Cancela o aumento da tarifa. E isso, no ambiente pós-manifestações de junho de 2013, fica mais premente. Fica muito mais premente. Então, o objetivo da regulação independente é tirar das mãos desse governador, deste prefeito, ou do presidente, que tem incentivos perversos, que tem incentivos a usar aquela tarifa de forma eleitoreira, e colocar nas mãos de um braço técnico. Se os membros do conselho, da diretoria, do regulador, são apontados pelo governador da vez, mudou nada. Se os membros da diretoria colegiada, do conselho da agência, são apontados pelo governador ou pelo prefeito, e mudam a cada quatro anos, qual a diferença? A discussão do Conselho Monetário Nacional. O CMN tem três membros indicados pelo presidente e demissíveis ad nutum. Para que o conselho? Aqui em argumento que talvez não faça sentido. No passado, ele tinha 25 membros. E aí, cada membro tinha poder de vista. Então, a Fiesp, quando queria assustar uma decisão de política monetária, subiu o juro. A Fiesp pedia a vista. Não subiu o juro. Parou. Política monetária já era. Nunca mais. Então, esse tipo de incentivo tem que ser desenhado. Essa questão que chamamos de desenho institucional do ente regulador. Desalinhar. Ou, melhor, desalinhar o incentivo do prefeito, do governador, da tarifa. Tirar dele, tirar da mão dele isso. Tanto que muita gente chama a regulação de amarrar as suas próprias mãos. E é muito frequente que marcos regulatórios sejam definidos em final de mandato. Por quê? Eu vou amarrar minhas mãos? Não, amarra do próximo. Isso aconteceu em vários estados brasileiros. Amarra as mãos do próximo. No final do mandato, não vou me reeleger. Também não vou deixar para o outro cara. Então, amarra as mãos do próximo. É positivo, é saudável que isso aconteça. Passa um tempão solto, e depois, no final, amarra as mãos do cara que vai entrar em seguida. Provavelmente não é do meu partido. E que bom que isso aconteça dessa forma. Então, a regulação é amarrar as mãos do outro para que, no horizonte dos investimentos, ninguém vá lá e dê uma canetada ou deixe de dá-la. Ou deixe de escrever, de assinar o decreto de reajuste tarifário anual. Porque isso é mortal para os investimentos. Então, por isso, a regulação é muito associada à segurança dos investimentos. Não vou entrar em mais nada. Acho que o meu tempo já se esgotou. Obrigado a todos e pela paciência. Agradeço imensamente a excelente exposição do professor Turola. e, sem delongas, abro aí o debate, as considerações, as questões, como fiz de manhã, franqueando inicialmente aos professores Fabiano e Márcio, caso queiram fazer alguma intervenção. Só para polemizar, porque nós somos da área jurídica, temos que discutir com a área econômica de alguma forma. E isso, evidentemente, não é uma crítica à palestra. Sim, uma... como que nós, em geral, do direito, vemos a equação econômica da regulação. E um dos pontos que foi colocado na palestra, muito bem colocado, é o da eficiência versus equidade, que vem da literatura anglo-americana, muito forte na literatura de law and economics, enfim. Eu vou trazer só um caso, não para que nós entremos em um debate aqui, mas no sentido de que nós possamos tentar encaixar esse caso dentro dessa relação eficiência e equidade. Um caso que aconteceu no Brasil, na área de telecomunicações. Então, nós temos hoje o serviço celular pré-pago. E eu acompanhei esse processo durante a primeira... Foi a primeira grande composição dos conselheiros da agência, da Anatel, foi nesse momento que se estabeleceu a obrigatoriedade de se disponibilizarem também planos pré-pagos pelas empresas do setor, que tinham entrado como concessionárias, depois autorizatárias, espelhos do setor. E a grande discussão, a grande reação das empresas à época foi isso destrói o meu, a minha governança empresarial, no seguinte sentido, porque hoje não é tão evidente, mas na época era. O pré-pago, ele não me dá uma segurança de recebimento, mas principalmente não me dá uma projeção de médio prazo. Eu não consigo detectar se essa pessoa estará contribuindo quanto e se ela permanecerá meu, meu consumidor durante aquele período. Eu não posso, eu não tenho um contrato de longo prazo, enfim, é algo difícil. Isso, então, desestruturaria aquelas empresas sob o ponto de vista de direção. Então, eles reagiram muito, e foi uma reação muito forte. Houve um lobby tremendo. Nós estamos aqui em Brasília, é mais fácil de sentir essa parte. Mas a diretoria da... O conselho diretor da Anatel fincou o pé e fixou a obrigação de celulares pré-pagos. Hoje, alguns anos depois, as empresas festejavam os ganhos com celulares pré-pagos. com uma provável equivalência do celular no pós-pago com a estagnação da telefonia fixa. Então, a percepção que eu tenho enquanto jurista desse fenômeno é não foi nem a questão de eficiência que foi levada em conta, porque os conselheiros da agência não estavam preocupados em dar mais eficiência às empresas. Nesse momento, era uma preocupação social de diminuir o preço do acesso ao serviço de celular, porque... Não que a pessoa pague menos pelo pré-pago, pelo contrário, ela paga muito mais pelo serviço. Mas ela tem condições de acessar o serviço de uma forma que quem não tem... De uma forma que outras pessoas não teriam se fosse pelo sistema tradicional de um contrato de um ano, dois anos e tal, de celular pós-pago. Esse é o sentido. Então, a preocupação da agência é puramente social. E de expansão da rede, expansão do número de celulares, porque isso facilitaria o ingresso de novos consumidores. A questão da equidade, propriamente, também não estava em jogo. Não era propriamente uma redistribuição, embora não deixasse ser uma valorização de um direito de acesso, universalização do serviço. Então, por isso que, quando eu leio a questão da equidade e da eficiência, para mim, enquanto jurista, o que me soa é que há um elemento faltante dentro dessa discussão. Se simplifica o fenômeno, há uma análise econômica que, obviamente, tem os seus resultados precisos sob o ponto de vista de equações econômicas e de projeção econômica e tudo mais, mas eu não consigo ver nessa análise os aspectos jurídicos de proteção de direitos que, eventualmente, podem ser necessários para formatar a eficiência. Como? Não existiria o mercado de pré-pagos na conformação e, pelo menos, não no momento em que ocorreu aqui no Brasil. Poderia ser que ocorresse depois, porque, logo em seguida, alguns anos depois, começou a se evidenciar na literatura econômica que os países que adotavam isso tinham crescido consideravelmente. Mas, até então, não era clara essa relação entre sucesso dos pré-pagos e expansão do serviço. Então, é nesse sentido que me parece que certas atuações regulatórias que não visam a eficiência, mas que têm por trás delas um objetivo social, de proteção de direitos, de expansão do serviço para ambientes não tão lucrativos economicamente e assim por diante, criam um espaço para eficiência, ou seja, o mercado do pré-pago, que depois passará a ser, a necessitar de uma dicção de eficiência, ele só existe, pelo menos naquele momento, porque houve essa dicção regulatória que não buscava eficiência. Ele cria o espaço da eficiência. A mesma coisa é o caso, o exemplo que eu dei da parte de comercialização de órgãos. Quando se bloqueia a comercialização, mas se regula a forma de transferência de órgãos humanos, eu crio um mercado que não existia, que hoje é valiosíssimo, que é o de acondicionamento, industrialização desses produtos. É algo que seria, em princípio, inviável, deixando-se fazer como se fazia antes. Então, é nesse sentido que eu queria só colocar essa questão, mas não para que, para ocupar uma resposta imediata sem permitir que outros perguntem, mas para poder acrescentar essa questão nas suas respostas às perguntas da plateia. Ok? Então, indago então dos colegas se não, é quem, gostaria de fazer uso da palavra para alguma consideração, alguma questão, e passo aqui então a palavra ao colega, pedindo como de manhã se identifique pelo nome e pela empresa, ou entidade de origem, para que saibamos todos. e aí, o que eu acho, é? E aí, E aí 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 Bom, o primeiro ponto, acho que é o da Eridane, sobre o famoso problema do ovo e da galinha, que é o momento em que o planejamento estabelece metas que o ciclo tarifário vai levar em consideração para fazer a programação econômica financeira e poder entregar isso. Da forma como está estabelecido, isso vira um ciclo dinâmico. Não me preocupa muito o fato de que o planejamento não está disponível no momento do ciclo tarifário, porque isso pode ser ajustado depois. Preocupa mais a forma como o planejamento vai ajustar isso depois, sem vinculação com a viabilidade das opções disponíveis. Mas, de qualquer maneira, o ponto que você levantou é muito interessante. Isso tem acontecido. Ao estabelecer o ciclo tarifário sem contar com o planejamento finalizado ou com números de planejamento que não são completos, que é o que mais acontece, o regulador acaba montando esses números ou acaba planejando durante aquele ciclo tarifário. Então, ele, de fato, acaba com a função de planejamento. e isso reflete, de fato, a lentidão em fazer planos. Eu tenho uma dúvida muito grande, é uma dúvida minha. Nós fizemos até aquele estudo recentemente dos 100 maiores municípios e descobrimos que 40 não têm plano. Eu tenho dúvida se os municípios são lentos, são incompetentes, ou se a gente entregou a eles uma atribuição que eu não sei se tem que entregar. Desde a elaboração da lei, eu manifestava a minha opinião de que me parece fazer muito mais sentido que, da mesma forma que a regulação, o planejamento também possa ser delegado. e talvez para a união. Exatamente. Eu acho que eu concordo plenamente. E aí o que acontece é que você mistura as funções e o sistema de planejamento, fiz uma defesa eloquente agora há pouco, do grau de efetividade do nosso sistema de planejamento. Ele é inefetivo nesse aspecto. Com certeza. A Mara levantou um ponto sobre... Só recuperar um pouquinho, acabei focando na pergunta, recuperando o seu ponto. Ah, a remuneração do prestador, perfeito. Desculpa. Na verdade, a prática regulatória, as boas práticas regulatórias são claras. Você remunera principalmente o custo de capital e você tem os custos operacionais, etc., que vão gerar uma receita requerida. Quando você está em um modelo de taxa de retorno, uma regulação tradicional, você reembolsa isso. Quando você está em um modelo de incentivos, você paga isso descontando as gorduras para o operador. Então, essa receita requerida, ela pode ser acomodada para compor uma situação onde você inclui mais elementos ou menos elementos. Especialmente se você vai descontar dessa receita requerida, ganhos de escala, ganhos de produtividade, à frente. Acho que esse é o grande elemento do desenho. Para isso ser estruturado, eu acho que tem um jogo entre regulador e regulado que, em boa parte dos ambientes, não está bem estabelecido. Isso acontece de forma até, às vezes, muito, não vou dizer, belicosa, mas muito acirrada em São Paulo. Isso acontece, acho que, em outros ambientes regulados. Você já tem uma relação que tem que ser conflituosa mesmo, porque ali você está discutindo, afinal de contas, exatamente. Mas o grande ganho aí é quando você consegue achar soluções de compromisso em que o operador se sente confortavelmente remunerado, sabendo que tem gorduras a queimar, etc. E o regulador consegue empurrá-lo para uma situação de mais eficiência. E isso tem que ser desenvolvido em cada ambiente regulado. Esse é um jogo entre regulador. Acaba sendo um jogo muito técnico, um jogo de documentos, em que você tem que estudar as situações. O modelo regulatório em si não é um bicho de sete cabeças, é um modelo regulatório. Mas os detalhes de um modelo regulatório são infernais. Então, a discussão do custo de capital, por exemplo, que é uma parte importante da remuneração, nossa, cabe milhões de considerações. E é nesse jogo que você tem que achar uma solução de compromisso. que nível técnico vai chegar, o que vai se fazer. Se os dois iniciam uma guerra, como acontece em alguns lugares, por esse ponto, provavelmente para o processo. Ou se você consegue achar uma solução de compromisso das duas partes, considerando que o regulador pode ser um grande aliado do operador para os seus objetivos, e o operador pode ser um grande aliado também do objetivo do regulador, que é levar aquilo para uma situação mais eficiente, ou mais equânime, ou mais universal, assim por diante. Rapidamente, comentar o ponto do Márcio? Posso? Eu acho muito interessante a sua colocação. Eu vejo essa literatura de forma um pouco diferente. Até tive a oportunidade de lecionar vários cursos em vários níveis, no direito, na economia, no mestrado, na graduação, sobre law and economics. Inclusive, participei de muitos debates. E eu vejo essa literatura um pouco diferente. Esses dois objetivos, eles estão presentes, mesmo em uma decisão como a da introdução do celular pré-pago. Porque, da sua colocação, a introdução do celular pré-pago tem impacto sobre eficiência. E, muitas vezes, vai se abrir mão da eficiência em função de um objetivo social ou até de um objetivo econômico regional. Ou de um objetivo econômico mais seletivo, de focalização da política. Então, essa medida teve impacto sobre os dois. Se eu não me engano, até eu já vi discussões econômicas sobre impactos da introdução do pré-pago sobre eficiência e equidade. E eu diria que alguns mercados têm uma compreensão que me parece que poderia avançar sobre a equidade. Na sua palestra, mencionou o audiovisual, que, no audiovisual, tem sempre uma reivindicação de que ali tem uma questão de disseminação da cultura que pode ter a ver com a equidade. Mas, em boa parte da literatura econômica, Coase, por exemplo, o professor Coase, já nos anos 1950, ele desenhou a seguinte estrutura, que hoje é bem aceita. Que o audiovisual, a televisão, não tem um preço. Quer dizer, o conteúdo televisivo não tem um preço. Tem dois. Porque, se a gente pensar que a Globo não tem preço, ela cobra do anunciante. E tem uma área comercial que negocia com o anunciante. Então, a Globo não tem um preço, tem dois. Um preço é o preço que ela cobra do anunciante, que é um preço comercial como outro qualquer. E outro preço, na outra ponta, é um preço zero. Quando, na década de 80, 70, 80, nos Estados Unidos, algumas redes de televisão perceberam que o preço zero não era o preço correto, que podiam extrair renda do seu consumidor direto, do seu usuário, e com isso poderiam depender menos da receita de publicidade, ou seja, poderiam cobrar menos da publicidade, estabeleceram um modelo de negócio de televisão que até hoje a gente chama de TV paga. Que, no Brasil, a gente regula, introduz, introduz, força, cotas, em vários países, cotas, força, coisas, em nome de uma suposta cultura nacional, uma coisa assim, mas que, na verdade, nada mais é do que um modelo que tem dois preços, onde, na TV aberta, o preço é zero. Então, na minha visão, essa literatura tem um objetivo de permitir uma visualização dos impactos na sociedade e, na minha concepção, ela é exaustiva, em termos dos resultados. Quer dizer, ao olhar uma medida regulatória, eu posso esgotar os efeitos dessa medida em termos de eficiência e equidade. Eu não sou diretamente um adepto de lá no econômico, eu gosto muito do... Eu acho que, no ambiente brasileiro, faria muito bem a gente levar o pêndulo para esse lado, porque a gente está de um lado que não nos leva a lugar nenhum. Mas também não sou um adepto de lá no econômico puro. Mas eu vejo que essas duas medidas são exaustivas, e elas tendem a ser boas medidas para avaliar questões regulatórias, sem fazer juízo de valor. Então, pela ordem, eu passo aqui... Não, exatamente, é isso. A sua pergunta, eu abro aqui para começar a ser respondida pelo professor Fabiano, e, ato contínuo, circularizo. A sua pergunta, abro ao Vesomar, se quiser fazer alguma consideração. A doutora Elisabeth me pediu para eu chamar de réplica. Eu vou evitar o termo réplica para diminuir o tom. E, depois disso tudo, perguntarei se há alguma questão a maior. Temos aí, pelo menos, uma inscrição para uma questão final. O professor Fabiano. O assunto precluiu, ou ainda cabe manifestação de terceiro interessado? Não, não, desde que o senhor aproveite também... Não, já vou direto. Não, eu acho que tem um elemento importante que a gente sempre precisa considerar quando a gente está falando de regulação. A regulação, ela hoje, como eu procurei colocar na minha exposição, da forma como ela foi incorporada, de uma forma geral, no ordenamento, e como ela se vê colocada hoje, principalmente entre nós, e que ela já chegou, podemos dizer assim, redondinha, fruto de experiências que já foram de mais de um século colocadas, a regulação, ela tem, ela cumpre um propósito, ela é uma forma de intervenção do Estado na economia, e ela não pode deixar de ser vista desta forma. Na literatura econômica, é óbvio que qualquer ação do Estado sempre vai, assim como qualquer outra coisa, sempre vai requerer algum estudo, alguma mensuração, alguma avaliação, e aí sempre se coloca isso, olha, não é para fazer juízo de valor, mas isso aqui, da forma como você está querendo, você não vai atingir esse objetivo, vai atingir com custo tal, e, portanto, isso seria ineficiente ou coisa do tipo. Então, se faz uma análise numérica e econométrica, e isso é próprio da formação de cada um, se você pegar uma pessoa aqui, colocar uma pessoa com uma roupa completamente estranha, falando uma língua completamente estranha, você vai ter um cientista social vendo de uma forma, você vai ter um antropólogo vendo de uma forma, você vai ter um jurista vendo de uma forma, você vai ver um economista vendo de uma forma, de acordo com a roupa que ela está colocando, ele está colocando ali. O que eu estou dizendo, portanto, é que o mesmo fenômeno, o cachimbo faz a boca torta. Então, os operadores ou os participantes ou os pesquisadores de cada área tendem a privilegiar na sua análise, e que, portanto, vai impactar nas suas conclusões, tendem a considerar ou conferir um peso maior para os elementos com os quais estão mais habituados a lidar, e isso é natural. Então, não há propriamente um embate, mas são formas diferentes, assim como eu mostro esse copo, os senhores estão vendo um lado do copo, e eu estou vendo aqui o outro, que eu estou vendo a parte traseira do meu dedo, que os senhores não estão conseguindo ver. Onde é que eu quero chegar com isso tudo? Se a gente considerar sempre a regulação como um instrumento de intervenção do Estado, no domínio econômico, mais especificamente de uma intervenção indireta, a gente vai concebê-lo como, portanto, uma forma por meio da qual o Estado vai dar concretude, realização a objetivos de política econômica que ele fixou. Mas quem é o Estado? Letá-se-mo-á? Não. Letá-se somos nós. O Estado somos nós. O Estado não é aquela versão absolutista que a gente via. O Estado somos nós. Então, é preciso, antes de qualquer coisa, eu entendo sempre o elemento, e tem uma convivência diária com economistas também, e a gente vê essa preocupação deles, mas eu acho que a gente não pode nunca, e não estou jamais dizendo que isso não está sendo considerado, não é esse o ponto, mas é apenas um complemento. A gente precisa entender que, às vezes, a sociedade faz uma escolha, e essa escolha, ela é ineficiente. É, mas eu quero assim. A sociedade deliberou por ser assim. Isso causa verdadeiros infartos em muitos economistas, isso é natural. Assim como causa espécie a um jurista, situações que causem um grau tremendo de concentração de renda e de equidade, deveria ser isso sendo interpretado como algo, do ponto de vista econômico, como sendo algo justo. Então, assim, são pontos de vista diferentes, mas nós, e aí eu insisto nisso, nós não podemos nunca deixar de considerar nesse complexo, nesse conjunto de análises que a regulação, ela, e como eu disse muito, tentei deixar muito clara a minha exposição, a regulação entre nós, ela difere da regulação econômica, tal como nós, portanto, importamos da economia, por um elemento fundamental. Nós atribuímos a ela, ou coligamos a ela, ou associamos a ela objetivos de políticas públicas. E é isso que a gente precisa sempre considerar. É óbvio que, em algum momento, alguém vai chegar e dizer assim, mas isso vai me custar tanto. Alguém pode me dizer, ou pode me provar, a eficiência econômica, de uma forma cabal, de programas de assistência social? Por que existe programa de assistência social? É óbvio que tem todo um dado de economia social, mas o ponto aqui é o seguinte, a sociedade deliberou por arcar com uma determinada massa, com determinados benefícios, sem contrapartida, porque entendeu que aquilo corresponde a uma visão de futuro, que a sociedade quer ter ou deseja ter em termos sociais. Esse é o ponto. Então, a gente nunca pode fazer uma análise apenas focada, e, como disse, não estou jamais dizendo que isso foi afirmado, mas estou apenas aderindo, ou adicionando um elemento, de que o elemento finalístico, o elemento principiológico, o elemento, eu acho que o finalístico é o melhor mesmo, o teleológico da coisa, nunca pode deixar de ser considerado em uma análise sobre aspectos ou questões regulatórias. Como eu disse, há objetivos de interesse público. Me digam, por que é que o Estado, por que é que o Conselho Monetário Nacional, para dar um exemplo mais um da minha área, por que é que o Conselho Monetário Nacional resolveu combater a diversidade, a miríade de tarifas que nós tínhamos, de classes de tarifas, e aí resolveu reduzir para pelo menos quatro classes de tarifas, porque ele faz parte, integra um conjunto de objetivos de políticas públicas, conferir um maior empoderamento ao consumidor para que ele possa, por via própria, por um amadurecimento que não vai ser de cinco nem de dez anos, vai demorar mais, para que ele possa contribuir de forma mais ativa, induzindo ao melhor, aí que está, o melhor funcionamento, o mais eficiente, não só isso, mas para que ele contribua de uma forma bastante objetiva, clara, pessoal e individual, para redução também de assimetrias de informação. Ou seja, para que ele possa ter o nível de informação mais adequado, possa decidir melhor, e o Estado não precisar ficar ali cuidando dele sempre. Mas também, por que nós temos programas de educação financeira? Por que nós temos programas de microcrédito? Então, sim, são políticas que são colocadas com objetivos bem claros. No sistema financeiro existe uma diretriz muito clara, inclusão financeira. Desde a promulgação da Constituição de 88, está lá, o sistema financeiro deve servir aos interesses da coletividade. O problema é que, e eu posso afirmar isso porque sou da área, ninguém nunca disse o que é servir aos interesses da coletividade. Você não encontra um livro de direito econômico, um livro de regulação financeira que diga o que o raio do artigo 192 quis dizer. Então, muitas vezes, o que a gente... Naquilo que a gente é prejudicado é na falta de clareza de alguns conceitos, e aí a gente acha que o constituinte é sempre genial, ele projetou uma... Nossa, a nossa Constituição é muito futurista. Não, ela não é muito futurista, tem coisas que não eram claras nem mesmo para quem redigiu. Então, esse é um ponto que precisa sempre ser colocado. Mas, enfim. Quem regula... Quem foi que fez a pergunta? Temos três perguntas. Quem regula o regulador? Vou contar uma situação, um casinho, e depois chega um caos, como dizem os meninos, depois eu conto. Eu tenho um menino de quatro anos, e quando ele completou... Ele tinha menos de dois anos. Pai, homem, filho mais velho e tal, aquela coisa. Gastei uma grana, comprei para ele um carro daquele de... Dirigia de pedalzinho, sabe? E aí, olha, meu filho, tal, 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 tal. E a avó deu uma bola para ele. Uma bola do Flamengo, graças a Deus, pelo menos nisso a gente já conseguiu incutir na cabeça dele. E aí, comprou uma bola. Ele olhou para o carro, olhou para a bola. Não gostei desse presente, não. A bola, obviamente, o carro custou quase cem vezes mais do que a bola. E ele gostou e ficou brincando com a bola. E só foi brincar com o carro tempos depois, e se embananou tudo, e não sabia mexer com o carro. Resultado, dei algo muito sofisticado, minha conclusão, minha análise, dei algo muito sofisticado para quem não sabia lidar com a coisa, para quem não tinha preparo com a coisa. O que acontece com a regulação entre nós é um pouco disso. Nós não tínhamos uma estrutura, mesmo no direito administrativo, não tínhamos quase nada em termos de regulação. O direito econômico entre nós sempre foi algo muito mais de estudos, de filosofia ou de economia. Se você pega livros de direito econômico escritos até meados da década de 80, você vai encontrar muita filosofia e pouco direito. Você não vai encontrar comentários ao artigo tal da lei tal. Vai ser muito difícil você encontrar. Então, nós tínhamos uma cultura institucional incipiente, uma cultura, antes de institucional, uma cultura jurídica incipiente. Chega, então, esse modelo das agências reguladoras, no meio daquele movimento de privatização, isso cai no colo da gente, e a gente diz, o que nós vamos fazer? Se você for olhar, se você for tentar, talvez, recuperar, você vai ver que muitas dessas leis foram feitas dentro de escritórios de advocacia. Estou mentindo, professor? Muitas dessas leis foram feitas dentro de escritórios de advocacia. Consultorias internacionais, é aí que eu quero chegar. O ponto, portanto, é o seguinte, nem nós tínhamos. Houve uma briga, eu lembro bem, uma briga américa, porque alguém disse, olha, eu não vou nem entregar isso para a AGU, porque a AGU não sabe fazer isso. E aí, aquela briga, aquele corporativismo, aquele negócio. Onde eu quero chegar? Nós tínhamos uma dificuldade, mas, ainda assim, conseguimos desenvolver uma teoria sobre isso. E posso lhe afirmar, você tem não poucos livros, não poucos artigos, que concebem uma teoria gigantesca para lhe apresentar um rol de mecanismos de controle dos reguladores. Nós temos controles administrativos, nós temos controles políticos ou parlamentares, dependendo da nomenclatura que você queira colocar, nós temos como mecanismos de controle social e mecanismos de controle, além do natural, controle jurisdicional. Portanto, quem regula o regulador? O juiz, a sociedade, o próprio governo ou, ainda, o Congresso. E aí que isso se conecta com o exemplo, com a primeira parte que eu dei. O exemplo que eu dei na primeira parte da minha exposição. No Brasil, e isso é uma coisa que eu aprendi, realmente, com os economistas, no Brasil, nós não temos quase nenhum apego a instituições. Nós temos apego a pessoas, nós temos apego a governantes, nós temos apego a indivíduos. Enquanto nós não aprendermos a desenvolver, aí se fala na teoria de administração, você fala lá, o Estado patrimonialista, chegamos ao Estado gerencial, pois eu acho que nós estamos precisando chegar a um quarto modelo de Estado, um Estado institucionalista, um Estado que privilegia a instituição e aí que talvez reforça um pouco o discurso de instituições, de Estado, instituições de governo, que hoje não faz muito sentido para nós. Mas eu acho que nós precisamos desenvolver isso, porque hoje o que nós temos? Vamos lá, só para dar dois exemplos. Nós temos um controle político-parlamentar. Dentro desse hall, dessa lista de mecanismos de controle que nós podemos apresentar, você pode ir desde um controle, alguns autores falam, num controle prévio, que é na formatação da própria lei, ou seja, que tipo de agência eu vou colocar, até o controle, até controles a posteriori, como controle financeiro, o TCU tem se debruçado cada vez mais sob aspectos de, supostamente, sob aspectos de eficiência na atuação das agências, e você tem a possibilidade, por meio de comissões parlamentares de inquérito, ou mesmo da assustação dos atos ultra-regulamentares, como nós chamamos, que acontecem em profusão no caso da ANEL, que o Congresso assustou diversas decisões da ANEL, que autorizam reajustes de planos, ou reajustes autorizados pela agência. Aí eu lhe pergunto, fora esse caso específico, que outras hipóteses você vê um dirigente de agência reguladora comparecer, ser convocado, chamado, convidado, como que era, não vai nem entrar nessa polêmica, ao Congresso prestar informações e ser duramente sabatinado por alguém? Nós não encontramos isso. O TCU, mas o TCU é um caso à parte, o TCU é uma instituição que hoje funciona bem, embora com algum enviesamento persecutório, maniqueísta, aquela coisa de, você é um corrupto impotencial, se não foi, será. Então, desconsiderado esse elemento, o que nós encontramos hoje é uma dificuldade. Controle social. Vamos fazer a minha culpa? Controle social. Eu costumo muito, aqui no Correio Brasileiro, sai muito, naquelas partes de baixo, saem aqueles boxes assim, audiência pública Anatel, audiência pública Anel, audiência pública Anel. Quem aqui já foi uma audiência pública de agência reguladora? Ah, porque vocês estavam acompanhando o desenvolvimento das agências reguladoras em que trabalham. Mas vamos lá, alguém já foi aqui em alguma reunião da Anel, da Anatel, em alguma audiência pública dessas? Vamos, para ficar mais fácil, em casa, e-mail. Alguém já participou por e-mail de alguma consulta pública de alguma agência que não seja de saneamento? Já que falei em saneamento, não é, professor? Então, vejam, esse é o ponto. Esse é o ponto. Quem regula o regulador? Nós temos instrumentos. Nós temos as ferramentas. Mas, assim como eu dei um carro para alguém que não estava preparado, que hoje ele está lá, está batendo com o carro, quebrando tudo lá em casa. Mas ele aprendeu com o tempo. Então, eu acho que nós estamos aprendendo com o tempo. E eu acho, aí eu preciso ser muito sincero, dadas as características da nossa estrutura política e da nossa tradição política, nós temos, eu acho que quanto mais, se você caminha do federal para o municipal, se pudesse fazer um gráfico, eu acho que quanto mais você caminha para o local, maior a chance de captura, maior a chance de persecução, e eu ainda digo mais, maior a chance de um verdadeiro coronelismo regulatório ser instaurado. Então, respondendo, então, ao fim, eu cabe bem diretamente, quem regula todos esses agentes são reguladores em potencial, 12 reguladores. A questão é, estamos fazendo valer todos esses mecanismos. A teoria está lá, está pronta, pode escolher aqui. Então, é uma questão muito mais de prática do que de instrumentos. Percebe onde eu quis chegar? Era isso. Professor Márcio. Eu vou ser rápido. Entrando nessa questão de quem regula o regulador, acho que a resposta, eu vou ser rápido, porque o doutor Fabiano já expôs praticamente tudo, mas a resposta imediata de quem é da área jurídica, ah, o judiciário. Mas o problema do judiciário é que se transfere o problema para outro problema, porque o judiciário é leigo, para piorar, o STJ tem afirmado uma jurisprudência de aplicação de um princípio novo, pelo menos formatado de uma forma nova, com um nome bonito, é o princípio da deferência técnico-administrativa. Então, é um princípio que defere, dá uma deferência à decisão da regulatória técnica da agência. Então, em outras palavras, ele não revisará e dará uma discricionalidade técnica a essa estrutura regulatória. Mas, mesmo quando o judiciário aplica esse princípio, ele, em certa medida, aplica uma outra consequência jurídica que é muito utilizada para a área constitucional no Supremo Tribunal Federal, que é o controle das prognoses legislativas, ou seja, o que se previu que uma normatização geraria no setor. Se aquilo que foi previsto como fundamentação para aquela nova normatização não se efetivou, então há um problema regulatório que deve ser reequacionado. Mas isso ainda é muito incipiente na nossa jurisprudência. Um outro ponto é trazer o regulado para participar da decisão regulatória, ou pelo menos para controlar essa decisão via arbitragem. E aí, sim, arbitragem mesmo, decisão... A má notícia sobre isso é que já há um acordo entre os procuradores-gerais das agências federais, pelo menos, de que eles devem eliminar isso dos contratos de concessão. A arbitragem já estava sendo implementada de 2 mil para cá, pelo menos, em diversos setores. E, com isso, eu faço o gancho com a resposta do professor Frederico, que, efetivamente, eu entendo que, do seu ponto de vista da teoria econômica, todos os aspectos estão abarcados. Eu tenho um amigo que é da economia institucionalista, que dá nó em pingo d'água para explicar que todos os aspectos, porque a visão institucionalista, estão abarcados na teoria. Mas é uma teoria descritiva a posteriori, ou seja, o problema do direito é que nós analisamos também a fonte das opções governamentais e a justificativa delas. Então, nesse ponto é que nossos diálogos, eles se destacam. Mas eu vou me fixar na sua afirmação de que nós não estamos muito bem, e nós podemos concordar claramente nisso. O problema é trazer uma teoria de Coase, por exemplo, para a análise, para solucionar esses problemas que nós estamos vivenciando hoje. Há muitos autores de escolas inglesas que, recentemente, de 2000 para cá, eles têm escrito e feito análises de aplicação dessa teoria, e public choice, e outras teorizações, durante a segunda metade do século XX, evidenciando que ela não responde, por exemplo, regulação do tabaco, regulação de seguros, etc. Mas isso eu acho que é um outro problema que mereceria muitas discussões. O que eu vou me concentrar aqui é, fazendo o vínculo com quem regula o regulador, tem uma instituição que hoje regula o regulador. Pelo menos no ambiente federal, ela é muito clara. É o TCU. E o TCU aplica a lógica da eficiência pura. Eles não têm mandato para equidade, então, como eles não têm esse mandato, eles se fixam naquilo que eles têm, que é a ordem constitucional, e, portanto, a eficiência é o deus supremo do ambiente do TCU. Quando o TCU fiscaliza uma proposta de concessão, licitação, no ambiente, por exemplo, de telecomunicações, o primeiro mandato deles para as agências reguladoras é cobre o maior preço possível, o maior preço público possível, porque ele está olhando a eficiência governamental, ele não está preocupado com eficiência empresarial. Mas ele não é uma eficiência econômica governamental. Não, é uma eficiência econômica governamental. Não, é eficiência constitucional, como está na nossa Constituição, que é o mandato constitucional do TCU. Então, evidentemente, não é eficiência da teoria do COUS, public choice, que afasta o Estado, ou pelo menos afasta as agências reguladoras que são capturadas pelo pressuposto etc. Mas é a concepção de que nós devemos dar o maior, o maior ganho econômico possível para uma determinada atitude, que, no caso, é estatal. Então, eu teria medo de aplicar certas teorias, ou pelo menos princípios que são trazidos por elas, em todos os setores, porque acaba gerando, no nosso caso do TCU, acaba gerando um imposto embutido violento, que vai gerar uma ineficiência evidente de um setor regulado, que é o setor que está sendo demandado pelo TCU, como tendo o maior preço público possível de pagamento da licitação. Ou seja, dê o maior valor econômico a esse bem que está sendo transferido para a iniciativa privada, já que esse bem é do Estado. É bem diferente da lógica que um COUS pensaria, porque o COUS trabalha desde uma lógica norte-americana que não existe patrimônio estatal. Então, quando não existe patrimônio estatal, não tem como... não preciso me preocupar com essa questão. Mas uma lógica de direito continental europeu e latino-americano, a maior parte daquilo que realmente tem valor econômico está dentro do patrimônio, juridicamente falando, do patrimônio estatal. E daí a questão é que teoria que responderá a isso, se não uma teoria que também abarque aspectos de equidade. Mas isso é a minha provocação, não para uma tréplica, realmente para que possamos deixar o público que ingressa em um curso de especialização em direito sanitário com alguma discordância, para que não pareça que todos nós falamos sempre a mesma língua. Pela hora, eu abro a palavra ao professor Turola. Temos uma inscrição para uma última questão adicional. Pergunto se teríamos alguma outra inscrição. Então, dou a palavra ao professor Turola, em seguida abro para essa questão, falamos sobre ela e encerramos. Só dois segundos, rapidamente, só ressaltar o ponto, acho que o professor mais concorda, que eficiência que gera ineficiência, mas não é eficiência, isso é ineficiência. Então, a ênfase do TCU em outorgas não tem nada a ver com a eficiência propugnada pela teoria econômica, pelo contrário, isso é ineficiência mesmo. Eu, particularmente, acho um absurdo. Bom, então eu passo aqui à doutora Elisabeth, que se inscreveu para a última questão. Quem falou que não vai? Eu te vi. Não, mas não terá a prerrogativa de falar. Bom, na verdade, eu tenho duas perguntas. Recentemente, um colega até nosso, que foi professor no curso, o doutor Vladimir Ribeiro, escreveu num jornal falando sobre a ilegalidade do contrato da Sabesp com o município de São Paulo. Não sei se você leu sobre isso, Leandro. Não. Dentre as muitas justificativas que ele colocava, era a celebração de um contrato de programa e, ao mesmo tempo, ser realizado com uma empresa que tem capital aberto e tem ações na Bolsa, inclusive de Nova York. E aí a minha pergunta vai para quem quiser responder, e eu fico muito feliz com todas as respostas. São duas, na verdade. A primeira é, e até houve uma afirmativa do próprio professor nesse sentido, dizendo que não poderiam as companhias estaduais a ferir lucratividade. E a minha pergunta é, considerando especialmente a questão de que muitas vezes você precisa acessar o mercado para poder captar recurso financeiro, e aí é dentro da sua palestra até a questão da dificuldade, da morosidade do fomento, e a necessidade, por outro lado, de remunerar esses acionistas que estão investindo na companhia, e isso vai permitir, obviamente, a companhia investir em saneamento, como é que é vista a questão do lucro do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, até dentro da visão do Estado administrativo, essa visão da regulação como ela veio para o Brasil. E outro aspecto é o seguinte, a lei de saneamento, a 11.445, ela, a todo momento, atrela a regulação a um plano de saneamento. Ela define que o planejamento, ele é a forma de você aferir o cumprimento do contrato pela concessionária. Mas, contudo, existem muitas agências reguladoras, certo ou errado, mas que não só aferem do ponto de vista da prestação de serviço com base no plano de saneamento, mas também da prestação de serviço enquanto empresa, enquanto a sua constituição, enquanto a sua forma de operação, e, inclusive, alguns até querendo se adentrar em atividades que seriam de mera gestão. E, desconsiderando-se qualquer lei de criação dessas agências reguladoras, porque entendo eu que elas devem estar atreladas àquilo que o marco regulatório determinou como base, pelo menos no que concerne ao setor de saneamento, poderiam, quer dizer, há uma regulação contratual no setor de saneamento ou há uma regulação da empresa. A gente tem uma... Já até houve uma discussão sobre essa na aula do professor Márcio Iório, em que a gente falava sobre os modelos de regulação e como isso acontece. E, na minha visão, eu tenho a visão de uma regulação contratual com base em alguém que participou da elaboração da lei, que era essa amens de quem estava por trás disso. Mas, na prática, isso tem acontecido muito mais do que do âmbito contratual. Então, eu gostaria de ouvir as visões sobre isso, até para que eu possa ter a oportunidade de mudar de ideia. O senhor Fabiano. Bom, eu vou responder a primeira parte da pergunta sobre a questão da lucratividade. Em nenhum lugar está dito que o Estado tem que tomar prejuízo por alguma coisa. Seria um verdadeiro contrassenso. Eu acho que, nesse ponto, é preciso separar o juízo óntico do juízo deóntico. Ou seja, de como eu acho que ela deveria funcionar e de como ela funciona. Então, dizer que uma empresa estatal, qualquer que seja ela, não pode ter lucratividade, eu não sei como é que se pode conceber a sustentabilidade de uma empresa dessa, a não ser que você a considere e a sepulte como tal no conceito que, na esfera federal, é muito utilizado, que é o conceito estatal dependente. As estatais dependentes, elas são assim conceituadas porque não recebem recursos, ou melhor, não geram recursos suficientes à manutenção do seu próprio custeio. Caso típico, Embrapa. A Embrapa quase, se você for olhar, a Embrapa quase sempre dá prejuízo. É econômico, financeiro, mas ela cumpre uma finalidade estapafúrdia e é a grande responsável pelo desenvolvimento, pelo aumento gigantesco da produtividade da agricultura brasileira, que é maior até do que a agricultura nos Estados Unidos. Bom, então, o que eu acho é que essa discussão, ela vai, portanto, não vejo nenhum elemento jurídico, eu queria ouvir também a proposição do professor Marcioli, mas não vejo nenhum elemento jurídico a embasar a tese de que a empresa, e aí é eminentemente jurídico, de que uma empresa como a Sabesp não possa ter lucro. Pelo contrário, o lucro é uma forma, se bem investido, é uma forma de você fazer um funding, você fica com o lucro retido, guarda aquilo ali, não repassa para o acionista, que é o que tem acontecido, e no ano seguinte você precisa de menos aporte, ou não precisa de aporte, não, deixa comigo, que eu guardei do ano passado. Então, assim, o problema é esse. Veja, Eletrobras faz distribuição de lucro, ela repassa para o controlador, repassa para o Tesouro. Qual é o problema disso? Caixa repassa, Banco do Brasil repassa. É bem verdade, Caixa Banco do Brasil, atividade econômica em sentido estrito, e a gente precisa considerar o serviço público. Agora, aí sim, o que a gente pode, o que a gente vai precisar analisar é, a partir do momento em que ela tenha lucro, segundo a jurisprudência do Supremo, e distribua esses lucros, ou, se for uma sociedade economia mista, ou repasse os lucros, os dividendos, ao seu controlador, aí nós vamos ter um regime jurídico-administrativo e empresarial completamente diferente. Se ela começa a distribuir lucro, por exemplo, ela já não está, eu não sei, eu confesso, me desculpe, porque eu não sei qual é a natureza jurídica da Sabesp, mas... Então, se ela é uma sociedade economia mista, vocês usam precatório na Sabesp? Não. Então, se... Aí a questão que sempre se coloca é essa, e é uma discussão que vinha do STJ e que o STF tem. Se você tem, se você executa atividade econômica em sentido estrito, ou presta serviço público, mas, com finalidade lucrativo, o que quer dizer lucro mais repasse ou distribuição de dividendos, então, você não vai se valer da regra do 175 da Constituição, ou do regime, ou do grande regime do 175. Você vai para o artigo 173, parágrafo 2º, e vai dizer não pode ter privilégio, qualquer tipo de privilégio, e, parágrafo 1º, você vai estar sujeito às mesmíssimas regras de uma empresa privada. Então, eu acho que essa é a única questão jurídica que vai diferenciar. Agora, dizer que ela não pode ter lucro, eu confesso a minha surpresa, e até gostaria de ler o artigo, porque pode ser que tenha alguma coisa revolucionária que ainda não tenha visto. Só para esclarecer. Só para esclarecer. No artigo, ele não fala... Ele fala da questão do fato de ser um contrato de programa, e ser essa BESP dispensada de licitação. É justamente a sua colocação. Sim. E a outra parte que você tinha perguntado, a questão do plano. Só queria, seguindo a linha que eu fiz na minha palestra, vamos olhar para o lado, ver os outros modelos. O que eu acho que, na verdade, a lei de saneamento quis incorporar foi a lógica de diferenciação entre instância política e instância técnica, que existe no setor financeiro, que existe na NS, que existe na ANEEL, que existe na Anatel, com um embate ferrenho muito grande sobre a fixação das políticas e das metas de universalização do serviço de telefonia, toda discussão vai e vem, uma briga danada. Então, na verdade, o que eu acho que se quis, com expressões um pouco atípicas, condicionar um plano, na verdade, o que ele quis dizer é alguém tem que fixar a política pública disso aqui, e é o concedente. E aí o regulador vai se adestendendo à teoria tradicional, instância política fixa os objetivos, e a agência, a instância reguladora e técnica, vai dar cabo daqueles objetivos. Eu acho que talvez tenha sido nesse sentido que a questão tenha sido colocada. Pergunta para o professor Turola, o professor Márcio, que queriam fazer alguma consideração. Eu acho que o professor Fabiano falou tudo aqui, mas eu também não sei se eu compreendi bem todas as questões, eu acho que é muito mais complexo do que eu estou... do que esse horário permite que eu absorva aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Sob o ponto de vista de lucratividade da empresa, não há nenhum problema, o problema é... é uma questão de estratégia institucional, se ela se conforma com a sociedade de economia mista, a decisão do Supremo sobre Petrobras impõe que ela não entre dentro do regime de privilégio constitucional. Mas isso não afasta a questão da ausência de licitação, ou seja, a questão licitatória aí, você tem uma longa manos do Estado, que é uma sociedade de economia mista, que está fazendo o papel empresarial. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser levado em conta. Enfim, eu não tenho como aprofundar, eu não conheço esse artigo, mas, de qualquer maneira, eu teria isso a dizer. E só para dar uma cutucada do lado de lá... Estou aqui. Está ficando emocionante. Está ficando bom agora. Só no final. Eu acho que um dos pontos que as teorias de Coase e outras teorias public choice, etc., tem, que, ao abordar, ao definirem muito cientificamente os pressupostos conceituais do que é eficiência, do que é, enfim, equidade, etc., eles resumem o ambiente a um só ponto de vista. E geram esse problema. Bom, quando eu falo em eficiência, que veio de uma reconfiguração de um órgão que tem a função de controlar as contas públicas estatais, e que trata de eficiência, e que não é a eficiência empresarial, mas que incorpora esse conceito, incorpora um conceito que é a base da eficiência empresarial, ou seja, a parte importante do negócio é dar alguma lógica econômica ao negócio. E essa lógica econômica deve ser a diretiva da solução final. E essa era a minha crítica. Não era a crítica de que o Coase não pensou no TCU... ou a eficiência do TCU é a mesma eficiência do Coase. Não, obviamente que não, porque é outra era. Mas era a crítica de que a lógica econômica não pode resumir as definições, que são definições regulatórias, que se justificam por sua origem e pelo seu funcionamento em regras principiológicas constitucionais. É só essa a posição. Me permita, desculpe, porque a memória vai falhando nessa hora também, e aí gostei dessa observação. A hora também não comporta muito. Mas eu me lembrei de um caso que eu comento muito, inclusive, nas minhas aulas, que é o seguinte. O Supremo tem um posicionamento externado em pelo menos dois acórdons sobre o alcance da parte final do artigo 175 da Constituição, que diz que o Estado, na verdade, poderá prestar direta ou indiretamente os serviços públicos. Incumbe ao Estado a prestação direta ou indireta, etc. E aí o Supremo se deteve, num caso específico, na interpretação do que não é um precedente novo, é um precedente que deve ter para lá de cinco, seis anos. E ele entendeu o seguinte, olha, o indireto ou indireto não tem a ver com a administração. Então, o que o Supremo colocava, e aí mudou tanto que eu não sei se vai entender agora da mesma forma, mas o que o Supremo sempre entendeu, e nesses dois precedentes, é porque realmente eu não estou lembrando o número agora, é um acordo que normalmente eu tenho esse número na cabeça. Mas o que o Supremo coloca é o seguinte, é possível, entre aspas, a adjudicação direta da prestação de um serviço público. Por quê? Porque o constituinte disse, ei, ente federativo, isso é seu, faça disso o que quiser, desde que isso esteja previsto na lei de regência daquele serviço. Então, se não tiver previsão na lei de regência, se for somente o contrato, talvez o vício de legalidade se coloque. Mais ainda, o vício de inconstitucionalidade se coloque. Se quem quiser pesquisar um pouco sobre isso, não sei, eu acho que a maioria deve conhecer, lá no site do Supremo, tem assim, a Constituição e o Supremo. Você coloca lá o artigo 175, eles têm acórdãos por artigo, por dispositivo da Constituição. Então, lá, certamente, vocês vão encontrar pelo menos esses dois acórdãos que eu estou me lembrando aqui. Então, acho que isso responde diretamente à sua terceira pergunta. Eu respondi em respeito ao pessoal da plateia, que quer mais sangue. Bom, eu concordo, senhor Márcio. Mas o ponto, na verdade, não era para concordar. Então, ok, discordo. Em parte. Mas tem pontos que a gente tem em comum. O ponto é que, na análise econômica, se cristalizou que eficiência não é fim, é meio. O fim é bem-estar. E a construção dessa ideia de eficiência, equidade, bem-estar, depende de... É feita em bases que são epistemologicamente diferentes do que se faz no direito. Então, em todos os cursos de law and economics que eu já dei, essa era a grande dificuldade de construir essa percepção. Eu não tenho certeza, e aí vale a minha ignorância em temas constitucionais, do seu ponto, não consigo rebater o seu ponto, de que essa visão de eficiência cristalizada na construção não é a visão de eficiência econômica. Eu tenho para mim que é a mesma. Eu já vi vários textos usando de forma intercambiável. Mas é um ponto que eu gostaria de aprender mais. Realmente é algo que eu não consigo rebater. Então, do ponto de vista... Eficiência social. Na verdade, o conceito é eficiência social, porque o conceito de eficiência tem que levar a bem-estar. No encadeamento, o nexo causal é para a bem-estar. E o TCU não, eu concordo. Eu também critico, exatamente. É uma questão puramente fiscal, que não é de eficiência. Não tem nada a ver com eficiência. Eu também escrevi vários artigos sobre isso, em todos eu fui crítico. E sobre o ponto da Elizabeth, depois a gente continua a nossa orientação, que é muito interessante. Mas sobre o ponto da Elizabeth, eu tenho para mim que, econômicamente, vedar o lucro da Sabesp tem que vir necessariamente acompanhado da decisão subsequente, que é quem paga esse subsídio. Quem paga por isso? Ou seja, ao se retirar da Sabesp a remuneração do capital, vai-se imputar ao contribuinte um custo de 8,06% do capital investido, o walk da Sabesp? Quer dizer, quem vai pagar por isso? Então, eu acho que a tese em si não é absurda, desde que se diga quem vai pagar. Agora, e aí já pensando do ponto de vista de desenho de políticas, se é para proibir a Sabesp de ter lucro, precisamos discutir seriamente, com participação social, quem vai ser o contribuinte penalizado? Vamos aumentar a IPVA? Vamos aumentar a IPTU, porque é do concedente? Vamos mexer no ISS? Vamos sacrificar o orçamento da cidade de São Paulo? Quem vai pagar por isso? Vai matar o fundo. Só para concluir. E a outra questão, e aí sim é uma questão polêmica, delicada, que é a vantagem da 11.107, de, através do convênio, do contrato de programa, uma companhia estadual não participar da licitação. Essa é uma outra questão que talvez tenha a ver com esse contexto. Bom, Bom, Muito bem. Bom, eu, sobre, antes de encerrar, vou fazer um comentário, dois comentários de uma frase cada um, que tem o mesmo sentido. Atuação do regulador como regulador econômico, como regulador técnico e regulador social, o tema tanto mencionado. Uso aqui a frase do professor Turola. tem que estar no script do regulador. Eu acho que esse é o ponto. Eu, pelo menos, como assumido positivista, apesar da minha farta amizade com os neoconstitucionalistas, como a professora Cristina Péter, eu entendo que tem que estar no script. Se está no script do regulador, ele tomar decisões, observando, partindo da premissa, ou tendo em vista finalidade de regulação social, está ótimo. Se não está no script dele, a meu ver, está errado. Está errado. Não importa se é bom ou ruim, certo ou errado, está errado. A mim, no meu ponto de vista. E, não deixando de dar um palpite sobre essa questão, e aí não falo da Sabesp, é o caso Sabesp, mas foi comentado como o caso Sabesp, mas é o caso geral. Compartilho aqui com a opinião de todos, em relação à questão da lucratividade, com um adendo que, se eu entendi correto, compartilho aí com uma colocação que o professor Márcio fez, no sentido de que, aliás, na mesma linha dessa observação do regulador, que é, em sendo um braço do Estado, a repartição desses resultados positivos, com o terceiro, tem que estar, a meu ver, autorizada por lei. Não entendo ser possível que o braço em si do Estado tome a decisão de repartir os seus resultados positivos com terceiros. Então, para mim, na mesma questão do regulador. Se está no script, está ótimo. Se está fora do script, pessoalmente, eu faria essa restrição em relação à fundamentação se quer atuar, obviamente, como o braço do Estado. Não, sem dúvida. Nós estamos plenamente de acordo. Só entendo que, se ela age, de alguma forma, como no caso da, abre aspas, licitação, fecha aspas, que foi mencionada, ou qualquer outra. Para mim, a questão, eu, nesse sentido, sou muito tradicionalista. Se age como braço do Estado, se age como braço do Estado, o compartilhamento de resultados com terceiros, que é uma situação atípica para um braço do Estado, para quem age como braço do Estado, deve estar autorizada por lei. é uma autorização fora do padrão, fora do esquadro? Não. Tanto não é, tanto não é que, no seu viés de sociedade anônima, ela agirá como sociedade anônima, como outro qualquer. Só acho que, para ser braço do Estado, tem que estar autorizado, por lei, a essa situação, que não é típica aos braços do Estado. É a mesma razão pela qual, ainda que possamos invocar dez fundamentos legais, se o DENIT amanhã resolver compartilhar o resultado positivo com as empreiteiras que fazem estradas. Isso. Mas eu responderia esse argumento fazendo um argumento ad terrorem, a contrário senso. se o seu argumento fosse suficiente ter a lei das S.A.s, se nós, amanhã, revogássemos a atual lei das S.A.s, a Sabesp não poderia fazê-la. Nem para nenhuma. Não. Todas as S.A.s, todas as demais agiriam no regime da liberdade privada. Todas as demais agiriam no regime da liberdade privada. Então, elas não são o braço do Estado. Então, elas não são o braço do Estado. Não. Não, perfeito. O professor Eli Lopes, para resolver problemas, o professor Eli Lopes, para resolver problemas das fundações paulistas, inventou aquela clássica tese da Fundação Pública de Direito Privado nos anos 70. É uma ideia. e eu não compartilho, mas eu respeito que é uma ideia. Tese que, aliás, ele próprio depois renegou em parte. Mas, finalizando aqui, o mais importante disso tudo, com todo respeito que a Sabesp, o mais importante que a Sabesp é agradecer a todos pela presença, pela participação, pela colaboração. Agradeço novamente ao Conselho Federal, pela cedência do espaço, à ESB, na pessoa do seu presidente, doutor Roberto, e muito particularmente da doutora Elisabeth, toda a parceria na realização desse curso. Agradeço as demais entidades que colaboraram na divulgação e na estruturação desse curso, a ABES, a SEMAI, a BICOM. registro mais uma vez que essa atividade foi toda, está sendo toda gravada e será disponibilizada lá no ambiente virtual do curso. Lembro também que alguns alunos perguntaram que o segundo encontro presencial acontecerá em meados do ano que vem, oportunidade na qual nós tentaremos conciliar numa única oportunidade. o encontro presencial, a realização de avaliação final presencial como exige a regulação do MEC e a defesa dos trabalhos de conclusão de curso para, obviamente, aqueles que se habilitem a tanto nos prazos próprios e anoto ainda que, exatamente em razão do evento aqui de hoje, ainda que não tenhamos tido participação plena, mas tivemos 83 por cento de presença em relação aos alunos. Exatamente por conta do evento, em homenagem a vocês que aqui estiveram, aos colegas que aqui estiveram, nesta semana, nesta semana, nós vamos disponibilizar as aulas da semana somente na quarta-feira e numa carga um pouco menor do que a usual. Exatamente para não sobrecarregar, claro que será uma mamata para os que não vieram, mas para não sobrecarregar os 83%, que, como bom democrata, eu continuo aí dando um valor à maioria expressiva. Agradeço imensamente ao professor Fabiano Jantalla, que teve que se retirar, ao professor Márcio Iori, ao professor Frederico Turola, todos que atenderam desde o primeiro momento aqui ao nosso convite. não sei se todos têm o hábito de de vez em quando comparecer a eventos desse tipo, seminários, congressos, etc., 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 mas eu, pessoalmente, registro, e sou razoavelmente grande frequentador dessas atividades, registro poucas experiências em que vi um debate tão ativo, inclusive, entre os palestrantes, já que o padrão hoje, pelo menos na área jurídica, é que você vai ao Congresso, o sujeito fala no horário das oito, vai embora, aí vem o outro, fala às dez, fala outra coisa totalmente diferente, ele vai embora também, chega o outro, depois são três sujeitos, cada um fala três coisas, um não conversa com o outro, não discute, não debate, que foi exatamente o modelo que nós não queríamos fazer aqui, eu acho que fomos muito bem sucedidos. Então, de novo, obrigado a todos, boa noite, e seguimos aí no curso essa semana com as aulas da professora Heldes, da parte já entrando em recursos hídricos e com a disponibilização aqui do vídeo para os que queiram ver ou rever. Obrigado.